PASTA 64 A GAROTINHA FEIA Onze servos do Deus de muitas caras se reuniram naquela noite embaixo do templo, mais do que ela jamais vira juntos de uma única vez. Apenas o Fidalgote e o sujeito gordo chegaram pela porta da frente. O restante veio por caminhos secretos através de túneis e passagens ocultas. Vestiam túnicas pretas e brancas, mas conforme tomava seu assento, cada homem puxava o capuz para baixo para mostrar o rosto que havia escolhido usar naquele dia. As altas cadeiras eram esculpidas em ébano e represeiro, como as portas do templo acima. As cadeiras de ébano tinham rostos de represeiros na parte de trás e as cadeiras de represeiro tinham rostos esculpidos em ébano. Outro acólito estava do lado oposto do salão com um garrafão de vinho tinto escuro. Ela segurava a água. Sempre que um dos servos desejava beber, erguia os olhos ou curvava um dedo e um deles, ou ambos, ia até lá encher seu copo. Mas na maior parte do tempo ficaram esperando olhares que nunca vieram. — Sou esculpida em pedra, ela recordou a si mesma. Sou uma estátua, como os senhores do mar que ficam ao longo do canal dos heróis. A água estava pesada, mas seus braços eram fortes. Os sacerdotes usavam a língua de bravos, embora uma vez três falaram acaloradamente em alto valiriano por alguns minutos. Em geral, a garota entendia as palavras, mas eles falavam com voz suave e nem sempre ela conseguia ouvir. — Conheço este homem. Ela ouviu um sacerdote com o rosto de uma vítima da praga dizer. — Conheço este homem. O sujeito gordo ecoou enquanto ela o servia. Mas o homem bonito disse. — Darei a este homem um presente. Não o conheço. Mais tarde, o vesgo disse a mesma coisa de mais alguém. Depois de três horas de vinho e conversas, os sacerdotes partiram. Todos menos o homem gentil, a criança abandonada e aquele cujo rosto mostrava marcas da praga. Suas bochechas estavam cobertas com feridas purulentas e o cabelo tinha caído. Sangue pingava de uma narina e havia crostas nos cantos dos dois olhos. — Nosso irmão quer ter algumas palavras com você, filha. — O homem gentil disse para ela. — Sente-se. Se desejar. Ela se sentou em uma cadeira de represeiro com o rosto de ébano. Feridas ensanguentadas não a aterrorizavam. Havia muito tempo que estava na casa do preto e branco para se assustar com um rosto enganoso. — Quem é você? — O rosto com a praga perguntou quando ficaram sozinhos. — Ninguém. — Não é assim. Você é a área da casa Stark, que morde o lábio e não pode contar uma mentira. — Eu era. Não sou agora. — Por que está aqui, mentirosa? — Para servir. Para aprender. Para mudar meu rosto. — Primeiro, mude seu coração. O presente do Deus de muitas caras não é um brinquedo de criança. Você mataria para seus próprios propósitos, para sua própria satisfação. Nega isso? Ela mordeu o lábio. — Eu... Ele a esbofeteou. O golpe deixou seu rosto ardendo, mas ela sabia que tinha merecido. — Obrigada. — Com tapas suficientes, poderia parar de morder o lábio. A área fazia aquilo, não o lobo da noite. — Eu nego. — Você mente. Posso ver a verdade nos seus olhos. Você tem olhos de lobo e gosto por sangue. — Sor Gregor. Ela não podia deixar de pensar. Dancen, Ralph, o querido. Sor Ilin, Sor Meryn, rainha Cersei. Se falasse, teria que mentir, e ele saberia. Manteve silêncio. — Você era uma gata, me disseram. Rondando pelos becos que cheiram a peixe, vendendo vongoles e mexilhões por dinheiro. Uma vida pequena, bem adequada a uma criatura pequena como você. Peça e isso lhe será devolvido. Empurre seu carrinho de mão. Grite para vender seus produtos. Seja feliz. — Seu coração é muito brando para ser uma de nós. Ele pretende me mandar embora. — Não tenho coração. Tenho apenas um buraco. Matei muitas pessoas. Posso matar você, se eu quiser. — Isso teria um gosto doce para você? Ela não sabia a resposta correta. — Talvez. — Então você não pertence a este lugar. A morte não traz doçura nesta casa. Não somos guerreiros, nem soldados, nem fanfarrões bravozis com o peito estufado de orgulho. Não matamos para servir a algum senhor, para engordar nossas bolsas, para afagar nosso orgulho. Nunca damos o presente para agradar a nós mesmos. Nem escolhemos quem matar. Somos apenas servos do Deus de muitas caras. — Valar do Aires. Todos os homens devem servir. — Não. — Ah, você conhece as palavras. Mas é orgulhosa demais para servir. Uma serva deve ser humilde e obediente. — Eu obedeço. E posso ser mais humilde do que qualquer um. Aquilo o fez rir. — Você será a própria deusa da humildade. Eu tenho certeza. Mas consegue pagar o preço? — Que preço? — O preço é você. — O preço é tudo o que você tem e tudo o que já esperou ter. Tomamos seus olhos e os devolvemos a você. Da próxima vez, pegaremos seus ouvidos e você andará no silêncio. Você nos dará suas pernas e rastejará. — Você não será filha de ninguém, esposa de ninguém, mãe de ninguém. Seu nome será uma mentira. E até mesmo o rosto que você usar não será o seu. Ela quase mordeu o lábio novamente, mas dessa vez parou a tempo. Meu rosto é uma piscina escura, escondendo tudo, não mostrando nada. Pensou em todos os nomes que já usara. Arre, Doninha, Niméria, Gata dos Canais. Pensou naquela garota estúpida de Winterfell, chamada Arya Cara de Cavalo. Nomes não importavam. — Posso pagar o preço. Me dê um rosto. — Rostos devem ser ganhos. — Diga-me como. — Dando um certo presente para um certo homem. Pode fazer isso? — Que homem? — Ninguém que você conheça. — Não conheço um monte de gente. — Ele é um deles. Um estranho. Ninguém que você ame. Ninguém que você odeie. — Ninguém que jamais tenha visto. — Você o matará? — Sim. — Então, amanhã, você será a Gata dos Canais novamente. Use aquele rosto. Observe. Obedeça. E veremos se é realmente digna de servir àquele de muitas caras. Então, no dia seguinte, ela voltou para Brusco e suas filhas na casa do canal. Os olhos de Brusco se arregalaram quando ele a viu e Brea teve um pequeno sobressalto. — Valar Morgulis, a gata disse a modo de cumprimento. — Valar Doaeris, Brusco respondeu. Depois disso, foi como se ela nunca tivesse partido. Deu a primeira olhada no homem que deveria matar mais tarde, naquela manhã, enquanto empurrava seu carrinho de mão pelas ruas pavimentadas que passavam pela frente do Porto Púrpura. Era um velho, já passado dos cinquenta anos. Ele já viveu muito tempo, tentou dizer a si mesma. — Por que ele teve tantos anos e meu pai teve tão poucos? Mas a gata dos canais não tinha pai, então manteve aquele pensamento consigo. — Vongolis, mariscos e moluscos — a gata gritou enquanto ele passava. — Ostras, camarões e gordos mexilhões verdes. Até sorriu para ele. Algumas vezes um sorriso era tudo o que era preciso para fazê-los parar e comprar. O velho não sorriu de volta. Fez uma careta para ela e seguiu adiante, espirrando água ao passar em uma poça. O respingo molhou os pés dela. — Ele não tem cortesia — ela pensou, observando-o partir. Seu rosto é duro e mesquinho. O nariz do velho era pontudo e afiado. Os lábios eram finos, os olhos pequenos e juntos. O cabelo estava ficando cinza, mas a barbicha pontuda em seu queixo ainda era negra. A gata achou que podia ser tingida e se perguntou por que ele não pintava o cabelo também. Um dos ombros era mais alto do que o outro, dando-lhe um aspecto torto. — É um homem mau — anunciou naquela noite quando voltou para a casa do preto e branco. — Seus lábios são cruéis, os olhos são mesquinhos e ele tem uma barba de canalha. O homem gentil riu. — Ele é um homem como qualquer outro, com luz e escuridão. Não cabe a você julgá-lo. Aquilo a fez parar. — Os deuses o julgaram? — Alguns deuses, talvez. Para que servem os deuses, se não para julgar os homens? — Não pesa as almas dos homens. Ele dá seu presente para os melhores homens, tanto quanto dá para os piores. De outra forma, os bons viveriam para sempre. As mãos do velho eram a pior coisa nele, a gata concluiu no dia seguinte, enquanto observava por detrás de seu carrinho de mão. Os dedos eram compridos e ossudos, sempre se movendo, coçando a barba, cutucando uma orelha, tamborilando em uma mesa, se mexendo, se mexendo, se mexendo. Suas mãos parecem duas aranhas brancas. Quanto mais olhava aquelas mãos, mais as odiava. — Ele mexe demais as mãos — contou para eles no templo. — Ele deve estar cheio de medo. O presente lhe trará paz. — O presente traz paz para todos os homens. Quando eu o matar, ele olhará nos meus olhos e me agradecerá. — Se ele fizer isso, você terá falhado. Seria melhor se ele não notasse você de jeito nenhum. — O velho era algum tipo de comerciante, a gata concluiu após observá-lo por alguns dias. Seu comércio estava relacionado com o mar, embora ela nunca o tivesse visto colocar o pé em um navio. Ele passava os dias sentado em uma loja de sopa perto do Porto Púrpura, uma taça de caldo de cebola esfriando junto ao cotovelo, enquanto remexia papéis, lacrava-os com cera e falava em tom cortante com um desfile de capitães, armadores e outros comerciantes, nenhum dos quais parecia gostar muito dele. Mesmo assim, eles lhe traziam dinheiro. Bolsas de couro cheias de ouro, de prata e das moedas de ferro quadradas de bravos. O velho contava-as cuidadosamente, classificando-as e empilhando-as ordenadamente umas com as outras. Ele nunca olhava para as moedas. Em vez disso, ele as mordia, sempre no lado esquerdo de sua boca, onde ainda tinha todos os dentes. De tempos em tempos, girava uma na mesa e ouvia o som que fazia quando parava. E quando todas as moedas estavam contadas e provadas, o velho rabiscava algo em um pergaminho, carimbava-o com seu selo e dava ao capitão. Ou então balançava a cabeça e empurrava as moedas de volta. Sempre que fazia isso, outro homem ficava com o rosto vermelho de raiva, ou pálido e com o olhar assustado. A gata não entendia. Eles pagam ouro e prata para ele, mas ele só lhes dá escritos. São estúpidos? Alguns, talvez. A maioria é simplesmente cautelosa. Alguns acham que podem enganá-lo, mas ele não é um homem que se possa enganar facilmente. Mas o que ele está vendendo? Ele está escrevendo a cada um deles um compromisso. Se seus navios se perderem em uma tempestade ou forem tomados por piratas, ele promete pagar o valor da embarcação e de todo o seu conteúdo. É algum tipo de aposta? Uma espécie. Uma aposta que todo capitão espera perder. Sim, mas se ganharem... Eles perdem seus navios. Algumas vezes perdem muitas vidas. Os mares são perigosos, ainda mais no outono. Sem dúvida, muitos capitães que afundaram em uma tempestade tiveram um pouco de consolo com o compromisso que tinham em bravos. Sabendo que suas viúvas e filhos não ficariam desamparados. Um sorriso triste tomou seus lábios. Mas uma coisa é escrever tal compromisso. A outra é cumpri-lo. A gata entendeu. Um deles deve odiá-lo. Um deles veio até a casa do preto e branco e rezou para que o Deus o levasse. Ela se perguntava quem teria sido, mas o homem gentil não lhe contaria. Não cabe a você bisbilhotar estes assuntos, ele disse. Quem é você? Ninguém. Ninguém não faz perguntas. Ele pegou as mãos dela. Se não pode fazer isso, só precisa falar. Não há vergonha nisso. Alguns são feitos para servir ao Deus de muitas caras e outros não. Diga as palavras e tirarei essa tarefa de você. — Eu farei isso. Disse que faria. Vou fazer. Como, no entanto? Aquilo era mais difícil. Ele tinha guardas. Dois, um alto e magro e um baixo e robusto. Estavam com ele em todos os lugares desde quando saía de casa pela manhã até voltar à noite. Não deixavam ninguém se aproximar do velho sem sua permissão. Uma vez, um bêbado quase deu um encontrão nele quando saiu da loja de sopa para ir para casa, mas o magro se colocou entre os dois e deu um empurrão tão forte no homem que ele caiu no chão. Na loja de sopa, o baixo sempre provava o caldo de cebola primeiro. O velho esperava até que o caldo tivesse esfriado antes de tomar um gole, tempo suficiente para ter certeza de que seu guarda não adoecerá. — Ele está assustado — ela percebeu — ou então sabe que alguém quer matá-lo. — Ele não sabe — falou o homem gentil — mas suspeita. — Os guardas vão com ele até quando ele vai colocar água para esquentar — ela disse. — Mas ele não vai quando eles vão. O alto é o mais rápido. — Esperarei até que esteja preparando a água. Vou até a loja de sopa e esfaqueio o velho no meio dos olhos. — E o outro guarda? — Ele é lento e estúpido. Eu posso matá-lo também. — E você é algum cardiceiro de campo de batalha, derrubando qualquer homem que atravessa seu caminho? — Não. — Espero que não. — Você é uma serva do Deus de muitas caras. E nós servimos àquele com muitas caras, dando seu presente apenas para os que foram marcados e escolhidos. Ela entendeu. Matá-lo. Matar apenas ele. — Ficou mais três dias observando antes de descobrir uma maneira, e outro dia praticando com sua lâmina de dedo. Rougo vermelho lhe ensinara a usá-la, mas ela não batia uma carteira desde antes de tirarem sua visão. Queria ter certeza de que ainda sabia como fazer. — Suave e rápido, esse é o jeito, sem se atrapalhar — disse para si mesma, e deslizou a pequena lâmina para fora da manga, uma vez e mais outra e outra. Quando ficou satisfeita em ver que ainda se lembrava, afiou o aço em uma pedra de amolar até que o fio reluziu azul prateado à luz da vela. A outra parte era mais complicada, mas a criança abandonada estava ali para ajudá-la. — Darei o presente ao homem amanhã — anunciou quando estava quebrando o jejum. — Aquele com muitas caras ficará satisfeito — o homem gentil se levantou. — A gata dos canais é muito conhecida. Se for vista fazendo isso, pode trazer problemas para Brusco e suas filhas. É hora de você ter outro rosto. — A garota não sorriu, mas por dentro estava satisfeita. Perdera a gata uma vez e lamentara por isso. Não queria perdê-la novamente. — Que aparência vou ter? — Feia. As mulheres olharão para o outro lado quando a virem. As crianças a encararão e apontarão. Homens fortes terão pena de você. Alguns podem até derramar uma lágrima. — Ninguém que olhar para você vai esquecê-la tão cedo. Venha. O homem gentil tirou uma lanterna de ferro do gancho e a levou pela piscina negra e pelas filas e deuses escuros e silenciosos até os degraus nos fundos do templo. A criança abandonada seguia atrás deles enquanto desciam. Ninguém falava. O raspar suave de pés calçados nos degraus era o único som. Dezoito degraus os levaram até as galerias, onde cinco passagens arqueadas se espalhavam como os dedos da mão de um homem. Lá embaixo os degraus ficavam mais estreitos e mais íngremes, mas a garota os subira e descera mil vezes e eles não a assustavam. Mais vinte e dois degraus e estavam no porão inferior. Os túneis ali eram estreitos e tortos, negros buracos de minhocas contorcendo-se até o coração da grande rocha. Uma passagem estava fechada por uma pesada porta de ferro. O sacerdote pendurou a lanterna em um gancho, deslizou a mão para dentro da túnica e exibiu uma chave ornamentada. Os arrepeus subiam pelos braços dela. O santuário. Estavam indo ainda mais para baixo, até o terceiro nível, para as câmaras secretas onde apenas os sacerdotes eram permitidos. A chave soou três vezes, muito suavemente, quando o homem gentil a girou na fechadura. A porta girou sobre dobradiças de ferro lubrificadas sem fazer nenhum som. Atrás havia mais degraus, escavados na rocha sólida. O sacerdote pegou a lanterna mais uma vez e mostrou o caminho. A garota seguiu a luz, contando os degraus enquanto desciam. Quatro, cinco, seis, sete. Pegou-se desejando ter trazido seu bastão. Dez, onze, doze. Sabia quantos degraus havia entre o templo e o porão, entre o porão e o porão inferior. Contara até mesmo os degraus da estreita escada em espiral que subia para o sótão e os degraus na íngreme escada de madeira que subia para o telhado e o poleiro assolado pelo vento do lado de fora. Mas esta escada era desconhecida para ela e isso a tornava perigosa. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três. A cada degrau o ar parecia ficar um pouco mais frio. Quando a contagem chegou a trinta, ela sabia que estavam embaixo até mesmo dos canais. Trinta e três, trinta e quatro. Quão fundo estavam indo? Chegara a cinquenta e quatro, quando os degraus finalmente terminaram em outra porta de ferro. O homem gentil abriu-a e entrou. Ela o seguiu, com a criança abandonada em seus calcanhares. Seus passos ecoavam na escuridão. O homem gentil ergueu a lanterna e descerrou os anteparos. A luz lavou todas as paredes ao redor deles. Mil faces estavam olhando para ela. Estavam penduradas nas paredes, atrás dela e diante dela, de cima até embaixo, por todos os lados que olhava, para onde quer que se virasse. Viu rostos velhos e rostos jovens, rostos pálidos e escuros, rostos suaves e rostos enrugados, rostos sardentos, rostos marcados por cicatrizes, rostos bonitos e rostos rústicos, homens e mulheres, meninos e meninas, até mesmo bebês, rostos sorridentes, rostos carrancudos, rostos cheios de ganância, raiva e luxúria, rostos carecas e rostos com cabelos eriçados. Máscaras, disse para si mesma, são apenas máscaras, mas mesmo enquanto o pensamento passava por sua cabeça, sabia que não eram. Eram peles. — Elas assustam você, filha? Perguntou o homem gentil. — Não é tarde demais para você nos deixar. Isso é realmente o que você quer? — Arya mordeu o lábio. Não sabia o que queria. — Se eu partir, para onde vou? Ela havia lavado e despido uma centena de cadáveres. Coisas mortas não a assustavam. — Eles os trazem aqui para baixo e tiram seus rostos. E daí? — Ela era a loba da noite. Nenhum pedaço de pele podia assustá-la. — Capuzes de couro? — É isso o que são. Não podem me ferir. — Faça isso, ela disse abruptamente. Ele a levou pela câmara, por uma fileira de túneis que conduziam a passagens laterais. A luz da lanterna dele iluminou um de cada vez. Um túnel fora murado com ossos humanos, seu teto suportado por colunas de crânios. Outro se abria para degraus sinuosos que desciam ainda mais. — Quantos porões há? Ela se perguntava. Seria possível descer para sempre? — Sente-se, o sacerdote ordenou. Ela se sentou. — Agora feche os olhos, filha. — Ela fechou os olhos. — Isso vai doer. Ele a avisou. — Mas a dor é o preço do poder. Não se mova. Parada como uma pedra, ela pensou. Ficou sentada, imóvel. O corte foi rápido, a lâmina afiada. Normalmente o metal seria frio contra sua carne, mas pareceu morno em vez disso. Ela podia sentir o sangue escorrendo por sua face. Uma ondulante cortina vermelha caindo por sua sobrancelha, bochechas e queixo. E entendeu por que o sacerdote a fizera fechar os olhos. Quando alcançou seus lábios, o gosto era de sal e cobre. Ela o lambeu e estremeceu. — Traga-me o rosto — o homem gentil disse. A criança abandonada não respondeu, mas ela ouviu seus chinelos sussurrando pelo chão de pedra. Para a garota, ele disse. — Beba isso. E pressionou uma taça em sua mão. Ela bebeu tudo de uma vez. Era muito azedo, como dar uma dentada em um limão. Mil anos atrás, conhecer uma garota que amava bolos de limão. Não, essa não era eu. Era apenas área. — Pantomimeiros mudam seu rosto com truques — o homem gentil dizia. — E feiticeiros usam sedução, tecem luz, sombra e desejo para fazer ilusões que enganam o olho. Essas artes você deve aprender. Mas o que fazemos aqui vai mais profundo. Homens sábios podem ver através dos truques e a sedução se dissolve diante de olhos afiados. Mas o rosto que você está prestes a vestir será tão verdadeiro e sólido quanto o rosto com o qual nasceu. — Mantenha os olhos fechados. Ela sentiu os dedos dele afastando seus cabelos. — Vê que parada. — Isso vai parecer estranho. Você pode ficar atordoada, mas não deve se mover. Então veio um puxão e um ruído suave enquanto o novo rosto era colocado sobre o antigo. O couro raspou em sua testa, seco e duro, mas conforme seu sangue o ensopava, tornava-se macio e flexível. Suas bochechas ficavam mornas, coradas. Ela podia sentir seu coração palpitando sob o peito e por um longo momento não conseguiu respirar. Mãos se fecharam ao redor de sua garganta, duras como pedra, sufocando-a. Suas próprias mãos se ergueram para agarrar os braços de seu agressor, mas não havia ninguém ali. Uma terrível sensação de medo tomou conta dela e ela ouviu uma voz, um barulho horrível de algo sendo esmagado, acompanhado por uma dor cegante. Um rosto flutuou diante dela, gordo, barbudo, brutal, sua boca torcida pela raiva. Ouviu o sacerdote dizer. — Respire, filha. Respire o medo. Afaste as sombras. Ele está morto. Ela está morta. A dor dela se foi. Respire. A garota respirou profundamente, estremecendo, e percebeu que era verdade. Ninguém a estava sufocando. Ninguém estava batendo nela. Mesmo assim, sua mão estava tremendo quando a levantou para tocar seu rosto. Pedaços de sangue seco se desintegraram ao toque de seus dedos, negros, sob a luz da lanterna. Sentiu as bochechas, tocou os olhos, traçou a linha do queixo. — Meu rosto ainda é o mesmo. — É? Tem certeza? — Ela tinha certeza? Não sentia nenhuma mudança, mas talvez fosse algo que não pudesse sentir. Passou a mão pelo rosto, de cima até embaixo, como vira Jaquen Higar fazer certa vez, ainda em Ahrenhal. Quando ele fez isso, seu rosto inteiro tinha ondulado e mudado. Quando ela fez, nada aconteceu. — Sinto como se fosse o mesmo. — Para você, disse o sacerdote, não parece o mesmo. — Para os olhos dos outros, seu nariz e queixo estão quebrados, disse a criança abandonada. Um lado de seu rosto cedeu, onde o osso da bochecha foi quebrado, e metade de seus dentes está faltando. Ela sondou por dentro da boca com a língua, mas não encontrou buracos ou dentes quebrados. Feitiçaria, pensou, tem um novo rosto, um rosto feio e quebrado. — Você pode ter pesadelos por um tempo, avisou o homem gentil. O pai dela espancava com tanta frequência e brutalidade, que ela nunca esteve realmente livre da dor ou do medo, até vir a nós. — Vocês o mataram? — Ela pediu o presente para si mesma, não para seu pai. — Vocês deviam ter matado ele. — Ele devia ter lido seus pensamentos. — A morte veio para ele no fim, como vem para todos os homens. — Como deve vir para um certo homem pela manhã? Ele ergueu a lâmpada. — Terminamos aqui. — Por agora. Enquanto faziam o caminho de volta para os degraus, os buracos vazios dos olhos das peles nas paredes pareciam segui-la. Por um momento, ela quase pôde ver seus lábios se movendo, sussurrando sombrios e doces segredos uns para os outros em palavras muito fracas para escutar. O sono não veio com facilidade naquela noite. Enrolada nos cobertores, ela se virava de um lado para o outro no frio quarto escuro, mas para onde se virasse, via os rostos. — Eles não têm olhos, mas podem me ver. Vi o rosto de seu pai pendurado na parede. Ao lado dele estava o da senhora sua mãe, e embaixo deles seus três irmãos em uma fileira. Não, isso era alguma outra garota. Não sou ninguém, e meus únicos irmãos vestem túnicas pretas e brancas. No entanto, lá estava o cantor negro, estava o cavalariço que ela matara com a agulha, estava o escudeiro cheio de espinhas da pousada do tridente, e, acima de todos eles, a sentinela cuja garganta ela cortara para fugir de Ahrenhal. Cócegas estava pendurado na parede também, com buracos negros onde ficavam seus olhos cheios de malícia. A visão dele trouxe de volta a sensação da adaga em suas mãos, enquanto ela a enfiava em suas costas uma vez e outra e mais outra. Quando finalmente o dia chegou a bravos, veio cinza, escuro e nublado. A garota esperava por neblina, mas os deuses ignoraram suas preces, como os deuses faziam tão frequentemente. O ar estava limpo e frio, e o vento era uma pontada desagradável. Um bom dia para uma morte, ela pensou. Espontaneamente, sua oração veio até seus lábios. Sor Gregor, Dancen, Ralph, o querido, Sor Ilin, Sor Merin, Rainha Cersei. Murmurou os nomes em silêncio. Na casa do Preto e Branco, nunca se sabia quem podia estar escutando. As galerias estavam cheias de roupas velhas, trajes reivindicados daqueles que vieram para a casa do Preto e Branco para beber a paz da piscina do templo. Tudo, desde trapos de mendigos até ricas sedas e veludos, podia ser encontrado ali. Uma garota feia devia vestir roupas feias, ela decidiu. Então, escolheu um manto marrom manchado, desfiando na bainha, uma túnica verde musgo que cheirava a peixe e um par de botas pesadas. Por último, colocou sua lâmina de dedo. Não havia pressa. Então, decidiu tomar o caminho mais longo ao redor do Porto Púrpura. Foi para o outro lado da ponte, para a ilha dos deuses. A gata dos canais vendera vongoles e mexilhões entre esses templos, sempre que a filha de Brusco, Talé, tinha seu sangue da lua fluindo e tinha que ir para a cama. Ela meio que esperava ver Talé vendendo por ali, talvez do lado de fora do Warren, onde todos os deuses menores esquecidos tinham seus pequenos santuários abandonados. Mas aquilo era tolice. O dia estava muito frio e Talé não gostava de levantar tão cedo. A estátua, ao lado do santuário da senhora Chorona de Lis, estava chorando lágrimas de prata quando a garota feia passou por ela. Nos jardins de Gelenei, havia uma árvore dourada de trinta metros de altura com folhas de prata batida. Luzes de tochas brilhavam atrás das janelas de vidro chumbado no salão de madeira do senhor da harmonia, mostrando meia centena de tipos de borboletas em todas as suas cores vivas. Uma vez, a garota lembrou, a esposa do marinheiro dera uma volta com ela e lhe contara as histórias dos estranhos deuses da cidade. Esta é a casa do grande pastor. Trios de três cabeças têm este campanário com três torres. A primeira cabeça devora os moribundos e os ressuscitados emergem da terceira. Não sei o que a cabeça do meio deveria fazer. Estas são as pedras do Deus Silencioso e aqui está a entrada para o labirinto do Criador de Padrões. — Apenas aqueles que aprendem a andar nele com propriedade serão capazes de encontrar seu caminho para a sabedoria, dizem os sacerdotes do padrão. Ali atrás, junto do canal, está o templo de Aquan, o touro vermelho. Todo décimo terceiro dia, seus sacerdotes cortam a garganta de um bezerro puro e branco e oferecem tigelas de sangue para os mendigos. Hoje não era o décimo terceiro dia, pelo que parecia. Os degraus do touro vermelho estavam vazios. Os deuses irmãos Semosh e Celoso sonhavam em templos gêmeos em lados opostos do canal negro, ligados por uma ponte esculpida em pedra. A garota cruzou por ali e fez seu caminho para as docas, depois pelo porto do trapeiro e passando pelas torres semi-afundadas e pelas cúpulas da cidade afogada. Um grupo de marinheiros licenos vinha cambaleando do porto feliz quando ela passou, mas a garota não viu nenhuma das putas. O navio estava fechado e abandonado. Sua trupe de pantomimeiros, sem dúvida, ainda dormia. Mas, mais adiante, no cais, ao lado de um baleeiro e benês, ela espiou o velho amigo da gata, Taganaro, jogando uma bola para frente e para trás com Casso, rei das focas, enquanto seu último batedor de carteiras trabalhava entre a multidão de curiosos. Quando parou para ver e ouvir por um momento, Taganaro olhou para ela sem reconhecê-la, mas Casso latiu e bateu as nadadeiras. — Ele me reconhece, a garota pensou. — Ou então sente o cheiro de peixe. Apressou-se a sair dali. Quando chegou ao Porto Púrpura, o velho estava escondido dentro da loja de sopa, em sua mesa costumeira, contando uma bolsa de moedas enquanto discutia com o capitão de um navio. O guarda-alto pairava sobre ele. O baixo estava sentado perto da porta, onde podia dar uma boa olhada em qualquer um que entrasse. Aquilo não importava. Ela não pretendia entrar. Em vez disso, empoleirou-se no topo de uma pilha de madeiras a menos de vinte metros dali, enquanto o vento tempestuoso puxava seu manto com dedos fantasmagóricos. Mesmo em um dia frio e cinzento como aquele, o porto era um lugar movimentado. Viu marinheiros à espreita de prostitutas e prostitutas à espreita de marinheiros. Dois bravozis passaram em roupas amarrotadas, apoiados um no outro, enquanto cambaleavam bêbados pelas docas, e suas lâminas chocalhavam de lado. Um sacerdote vermelho veio correndo com sua túnica escarlate e carmezim sacudindo ao vento. Era quase meio-dia antes que visse o homem que queria, um próspero armador, que ela já vira fazendo negócios com o velho por três vezes. Grande, careca e corpulento, ele vestia um pesado manto de veludo marrom debruado com pele e um cinto de couro marrom ornamentado com luas e estrelas de prata. Algum contratempo deixara sua perna rígida. Ele caminhava lentamente, apoiado em uma bengala. Ele serviria tão bem quanto qualquer um e melhor do que a maioria, a garota feia decidiu. Pulou da pilha e o seguiu. Uma dúzia de passos a colocou bem atrás dele, sua lâmina de dedo pronta. A bolsa do homem estava do lado direito, no cinto, mas seu manto estava no caminho. A lâmina dela brilhou para fora, suave e rápida, um corte profundo através do veludo, e ele não sentiu nada. Rogo Vermelho teria sorrido ao ver aquilo. Ela deslizou a mão pelo vão, abriu a bolsa com sua lâmina de dedo, encheu o punho de ouro. O grande homem se virou. O quê? O movimento enroscou o braço da garota nas dobras do manto dele quando ela puxou a mão. Moedas se espalharam pelos seus pés. Ladrão! O grande homem ergueu o bastão para acertá-la. Ela chutou sua perna ruim, desviou e disparou quando ele caiu, empurrando uma mãe com uma criança. Mais moedas caíram de seus dedos e saltaram pela terra. Gritos de ladrão, ladrão, soavam atrás dela. Um estalajadeiro barrigudo que passava por ali fez um gesto para agarrar seu braço, mas ela girou ao redor dele, passou voando por uma prostituta que gargalhava e correu apressadamente para o beco mais próximo. A gata dos canais conhecia esses becos e a menina feia se lembrava. Disparou para a esquerda, pulou um muro baixo, saltou sobre um pequeno canal e escapou por uma porta destrancada em algum armazém empoeirado. Todos os sons de perseguição haviam sumido, mas era melhor ter certeza. Esperou quase uma hora, então decidiu que era seguro partir, escalando o lado de um edifício e fazendo seu caminho pelos telhados quase até chegar ao canal dos heróis. A essa altura, o armador já devia ter juntado as moedas e a bengala e mancado até a loja de sopa. Devia estar bebendo uma caneca de caldo quente agora mesmo e reclamando para o velho sobre a garota feia que tentara roubar sua bolsa. O homem gentil esperava por ela na casa do preto e branco, sentado na beirada da piscina do templo. A garota feia sentou-se ao lado dele e colocou uma moeda na borda da piscina entre eles. Era de ouro, com um dragão em uma face e um rei na outra. O dragão de ouro de Westeros, disse o homem gentil. E como você conseguiu isso? Não somos ladrões? Não foi roubo. Tomei uma das dele, mas deixei com ele uma das nossas. O homem gentil entendeu. E com esta moeda e as outras em sua bolsa, ele pagou um certo homem. Logo depois, o coração daquele homem parou. É isso que aconteceu? Muito triste. O sacerdote pegou a moeda e a jogou na piscina. Você tem muito e ainda mais para aprender. Mas não é um caso perdido. Naquela noite, lhe deram de volta o rosto de Arya Stark. Trouxeram uma túnica para ela também, a túnica grossa e macia de um acólito, preta de um lado e branca do outro. Vista isso quando estiver aqui, o sacerdote disse. Mas saiba que terá pouca necessidade dela no momento. Amanhã você irá para Isenbaro para começar sua primeira aprendizagem. Pegue as roupas que quiser nas galerias lá embaixo. A patrulha da cidade está procurando por certa menina feia, conhecida por frequentar o Porto Púrpura. Então é melhor que você tenha um novo rosto também. Segurou-a pelo queixo, virou sua cabeça para um lado e para o outro e assentiu. Ah, um rosto bonito desta vez, eu acho. Tão bonito quanto o seu próprio rosto. Quem é você, filha? Ninguém. Ela respondeu. Pasta 65 Cersei Na última noite em que esteve presa, a rainha não pôde dormir. Cada vez que fechava os olhos, sua cabeça se enchia com pressentimentos e fantasias a respeito do dia seguinte. Terei guardas, disse para si mesma. Eles manterão a multidão longe. Ninguém poderá tocar em mim. O alto pardal lhe prometera aquilo. Mesmo assim, estava com medo. No dia em que Mircella zarpara para Dorne, o dia do motim dos pães, os mantos dourados estavam posicionados ao longo da rota da procissão, mas a multidão invadira para fazer o velho e gordo alto septão em pedaços e estuprar Lollys Stuckworth meia centena de vezes. Se aquela criatura pálida e estúpida podia incitar os animais, estando completamente vestida, quanta luxúria uma rainha não inspiraria. Cersei caminhou pela cela, inquieta como os leões encarcerados que viviam nas entranhas de Rochê do Casterly quando ainda era uma garota, um legado dos tempos de seu avô. Ela e Jaime costumavam desafiar um ao outro para subir na jaula, e uma vez ela conseguira reunir coragem suficiente para deslizar a mão entre duas barras e tocar um dos grandes animais amarelados. Sempre fora mais ousada que o irmão. O leão havia virado a cabeça para encará-la com imensos olhos dourados. Então lambera seus dedos. Sua língua era áspera como uma lima, mas mesmo assim ela não tirou a mão, não até que Jaime a pegara pelos ombros e a puxara para longe da jaula. Sua vez, dissera para ele depois. Puxe a juba dele. Desafio você. Ele nunca puxou. Eu devia ter a espada, não ele. Descalça e tremendo, ela andava de um lado para o outro com um fino cobertor sobre os ombros. Estava ansiosa pelo dia que viria. Até o anoitecer, tudo estaria acabado. Uma pequena caminhada e estarei em casa. Estarei novamente com Tommen, em meus próprios aposentos, dentro da fortaleza de Maegor. Seu tio dissera que era a única maneira de se salvar. Seria realmente? Não confiava no tio, não mais do que confiava nesse alto septão. Ainda posso me recusar. Ainda posso insistir na minha inocência e arriscar tudo em um julgamento. Mas não ousava deixar a fé a cargo de seu julgamento, como aquela Margaer Itália o pretendia fazer. Aquilo podia servir bem o suficiente para a pequena Rosa, mas Cersei tinha poucos amigos entre as septãs e os pardais ao redor do novo alto septão. Sua única esperança seria um julgamento por batalha, e para isso precisava ter um campeão. Se Jaime não tivesse perdido a mão... Aquele caminho não levaria a lugar nenhum, no entanto. A mão da espada de Jaime se fora, assim como ele, desaparecido com a mulher Brienne em algum lugar no tridente. A rainha teria que encontrar outro defensor, ou a provação de hoje seria o menor de seus problemas. Seus inimigos a acusavam de alta traição. Ela tinha que chegar até Tommen, não importava quanto custasse. Ele me ama. Ele não rejeitará a própria mãe. Joff era teimoso e imprevisível, mas Tommen é um bom menino, um bom reizinho. Ele fará o que lhe for dito. Se permanecesse ali, estaria condenada. E o único jeito de voltar para a Fortaleza Vermelha era caminhando. O alto septão fora duro e Sor Kevan se recusara a erguer um dedo contra ele. Nada de mal vai me acontecer hoje, Cersei disse, quando as primeiras luzes do dia roçaram sua janela. Apenas meu orgulho sofrerá. As palavras soaram vazias em seus ouvidos. Jaime ainda pode vir? Ela o imaginou cavalgando pela neblina da manhã, a armadura dourada brilhando na luz do sol que se erguia. Jaime, se você já me amou. Quando suas carcereiras vieram, Septão Nela, Septã Moelle e Septã Escolera lideravam a procissão. Com elas estavam quatro noviças e duas irmãs silenciosas. A visão das irmãs silenciosas em suas túnicas cinzentas encheu a rainha de um terror súbito. Por que estão aqui? Vou morrer? As irmãs silenciosas auxiliam os mortos. O alto Septão prometeu que nada de mal me aconteceria. E nada acontecerá. Septão Nela acenou para as noviças. Elas trouxeram sabão de lixívia, uma bacia com água morna, uma tesoura e uma longa navalha reta. A visão do as fez um arrepio percorrer seu corpo. Elas pretendem cortar meu cabelo, um pouco mais de humilhação, uma passa para meu mingau. Não lhes daria satisfação de ouvi-lhe implorar. Sou o cerceio da casa Lannister, um leão do rochedo, a verdadeira rainha dos sete reinos, filha legítima de Tewin Lannister, e cabelos crescem novamente. Vamos com isso, disse. A mais velha das duas irmãs silenciosas pegou a tesoura. Uma barbeira experiente, sem dúvida. Sua ordem frequentemente limpava os cadáveres dos nobres mortos antes de devolvê-los para os parentes, e aparar barbas e cortar cabelos era parte disso. Primeiro a mulher descobriu a cabeça da rainha. Cerceio sentou-se tão rígida quanto uma estátua de pedra, enquanto a tesoura trabalhava. Tufos de cabelo dourado caíam no chão. Ela não tivera permissão de mantê-lo devidamente penteado em sua cela, mas mesmo sem lavar e emaranhado, brilhava como se tivesse sido tocado pelo sol. Minha coroa, a rainha pensou. Eles tiraram a outra coroa de mim, e agora estão roubando esta também. Quando os cabelos e cachos empilharam-se ao redor de seus pés, uma das noviças ensabou sua cabeça, e a irmã silenciosa raspou o que restava com a navalha. Cerceio esperava que fosse o final daquilo, mas não. — Tire a roupa, vossa graça! A septão nela ordenou. — Aqui? A rainha perguntou. — Por quê? Você deve ser tosqueada. — Tosquiada. — Tosquiada, ela pensou, como uma ovelha. Arrancou a túnica pela cabeça e a jogou ao chão. — Façam o que tem que fazer. Então lá estava o sabão novamente, a água morna e a navalha. O cabelo embaixo dos braços veio em seguida, então as pernas, e por último o ouro fino que cobria seu monte. Quando a irmã silenciosa se arrastou entre suas pernas com a navalha, Cerceio se pegou lembrando todas as vezes em que Jaime se ajoelhara onde ela estava ajoelhada agora, plantando beijos na parte de dentro das suas coxas, fazendo-a ficar molhada. Os beijos dele eram sempre quentes. A navalha era gelada. Quando a ação estava acabada, ela estava tão nua e vulnerável quanto uma mulher poderia estar. Nem mesmo um fio de cabelo para me esconder atrás. Uma pequena risada explodiu de seus lábios, sombria e amarga. — Vossa graça acha isso divertido? disse a septã escolera. — Não, septã, falou Cerceio. Mas um dia terei sua língua arrancada por uma pinça quente. E isso será hilário. Uma das noviças trouxe uma túnica para ela. Uma túnica de septã branca e macia para cobri-la enquanto fizesse o caminho pelos degraus da torre e através do septo. Portanto, qualquer adorador com quem se encontrasse no meio do caminho seria poupado da visão de sua carne nua. Sete! — Salvem-nos a todos! Que hipócritas eles são! — Terei permissão para um par de sandálias? Ela perguntou. — As ruas estão imundas. — Não tão imundas quanto os seus pecados. — Disse a septã Moelle. — Sua alta santidade ordenou que você se apresentasse como os deuses a fizeram. Você tinha sandálias nos pés quando saiu do útero da senhora sua mãe? — Não, septã. A rainha foi obrigada a dizer. — Então já tem sua resposta. Um sino começou a soar. O longo aprisionamento da rainha estava no fim. Cersei puxou a túnica de encontro ao corpo, grata por seu calor, e disse. — Vamos. Seu filho a aguardava do outro lado da cidade. Quanto mais cedo saísse, mais cedo o veria. A pedra áspera raspava as solas de seus pés, enquanto Cersei Lannister fazia sua descida. Viera o septo de Baelor como uma rainha, em uma liteira. Estava saindo careca e descalça. — Mas estou saindo. Isso é tudo o que importa. Os sinos da torre estavam tocando, convocando a cidade para testemunhar sua vergonha. O grande septo de Baelor estava lotado de fiéis vindos para os serviços do amanhecer, o som das orações ecoando pela cúpula sobre as cabeças. Mas quando a procissão da rainha apareceu, um súbito silêncio tomou conta do lugar, e mil olhos se viraram para segui-la enquanto ela seguia pelo corredor, passando pelo lugar em que o senhor seu pai fora velado após ter sido assassinado. Cersei passou rapidamente por eles, não olhando nem para a direita nem para a esquerda. Seus pés descalços batiam contra o frio chão de mármore. Ela podia sentir os olhares. Atrás dos altares, os sete pareciam observá-la também. No salão das lamparinas, uma dúzia de filhos do guerreiro esperava sua chegada. Mantos arco-íris pendiam de suas costas, e os cristais que ornamentavam os grandes elmos brilhavam sob as luzes das lamparinas. As armaduras eram de placas de prata polidas até parecerem espelhos, mas por baixo, ela sabia, cada um deles usava um silício. Seus escudos triangulares tinham o mesmo padrão, uma espada de cristal brilhando na escuridão, o antigo emblema daqueles que o povo chamava de espadas. O capitão deles se ajoelhou diante dela. — Talvez vossa graça se recorde de mim. Sou o Sor Theodan, o fiel, e sua alta santidade ordenou que eu a escoltasse. Meus irmãos e eu garantiremos sua segurança pela cidade. O olhar de Cersei passou pelo rosto dos homens atrás dele. E lá estava ele, Lancel, seu primo, filho de Sor Kevan, que certa vez declarara amá-la antes de decidir que amava mais os deuses. — Meu sangue, meu traidor. Ela não o perdoaria. — Pode se levantar, Sor Theodan. Estou pronta. O cavaleiro levantou-se, virou-se e ergueu a mão. Dois de seus homens aproximaram-se das altas portas e as abriram, e Cersei atravessou-os até o ar livre, piscando sob a luz do sol como uma toupeira despertada de sua toca. Um vento forte soprava e fazia a ponta da túnica se agarrar e ondular em suas pernas. O ar da manhã estava denso com os velhos e conhecidos fedores de Porto Real. Ela respirou o cheiro de vinho azedo, pão sendo assado, peixe podre e excrementos, fumaça, suor e mijo de cavalo. Nenhuma flor jamais cheirara tão bem. Encolhida em sua túnica, Cersei parou no topo dos degraus de mármore, enquanto os filhos do guerreiro entravam em formação ao redor dela. De repente, percebeu que já tinha estado naquele mesmo lugar no dia em que Lord Eddard Stark perdera a cabeça. Aquilo não era para ter acontecido. Joffre devia ter poupado sua vida e o enviado para a muralha. O filho mais velho de Stark o teria substituído como senhor de Winterfell, mas Sansa teria ficado na corte como refém. Varys e Mindinho tinham acertado os termos e Ned Stark tinha engolido sua preciosa honra e confessado sua traição para salvar a cabecinha vazia da filha. Eu teria conseguido um bom casamento para Sansa, um casamento Lannister. Não Joffre, é claro, mas Lannister poderia servir, ou um de seus irmãos mais jovens. Petir Baelish se oferecera para casar com a garota, ela se lembrou, mas é claro que era impossível. Ele era de nascimento muito baixo. Se Joffre simplesmente tivesse feito o que lhe foi dito, Winterfell jamais teria ido à guerra e o pai teria lidado com os irmãos de Robert. Em vez disso, Joffre ordenara que a cabeça de Stark fosse cortada e Lord Slynt e Sor Elym Payne se apressaram em obedecer. Foi bem ali, a rainha se lembrou, olhando para o local. Janus Slynt erguera a cabeça de Ned Stark pelos cabelos, enquanto o sangue de sua vida escorria pelos degraus e depois não havia como voltar atrás. As lembranças pareciam tão distantes agora. Joffre estava morto e todos os filhos de Stark também. Até mesmo seu pai perecera. E agora ela estava nos degraus do grande septo novamente, só que dessa vez era ela quem a multidão estava olhando. Não é dar de Stark. A ampla praça de mármore embaixo estava tão lotada quanto no dia que Stark morrera. Por todos os lados, a rainha via olhos. A multidão parecia ter partes iguais de homens e mulheres. Alguns tinham crianças nos ombros. Mendigos e ladrões, taverneiros e comerciantes, curtidores, cavalariços e pantomimeiros. As prostitutas mais rampeiras, toda a escória saíra para ver a rainha humilhada. E misturados a eles estavam os pobres irmãos. Criaturas sujas e barbudas, armadas com lanças e machados, e vestidos com pedaços de placas amassadas, cotas de malha enferrujadas e couro rachado, sobre túnicas ásperas branqueadas e adornadas com a estrela de sete pontas da fé. O exército esfarrapado do alto pardal. Parte dela ainda esperava que Jaime aparecesse e a resgatasse dessa humilhação. Mas seu irmão gêmeo estava em algum lugar desconhecido. Nem seu tio estava presente. Aquilo não a surpreendia. Sor Kevan tinha deixado seu ponto de vista claro durante a última visita. A vergonha dela não devia manchar a honra de Rochedo Casterly. Nenhum leão caminharia com ela hoje. Essa aprovação era dela e apenas dela. Septã unela ficou à sua direita, Septã moelle à sua esquerda, Septã escolhera atrás dela. Se a rainha fugisse ou se recusasse a continuar, as três bruxas a arrastariam para dentro e, dessa vez, se assegurariam de que nunca deixasse sua cela. Cersei ergueu a cabeça. Além da praça e do mar de olhos famintos, bocas escancaradas e rostos sujos, do outro lado da cidade, a grande colina de Aegon erguia-se à distância, as torres e as ameias da fortaleza vermelha parecendo rosadas sob a luz do sol que nascia. Não é tão longe. Uma vez que alcançasse os portões, o pior do seu sofrimento estaria terminado. Teria seu filho novamente? Teria seu campeão? Seu tio lhe prometera isso. Tommen está esperando por mim em casa. Meu reizinho. Eu posso fazer isso? Eu devo? Septã o Nela deu um passo à frente. Uma pecadora vem diante de vocês, declarou. Ela é Cersei da Casa Lannister, rainha pelo casamento, mãe de sua graça, o rei Tommen, viúva de sua graça, o rei Robert, e cometeu graves falsidades e fornicações. Septã Moelle moveu-se na direita da rainha. A pecadora confessou seus pecados e implorou por absolvição e perdão. Sua alta santidade ordenou que ela demonstrasse seu arrependimento, colocando de lado todo o orgulho e os artifícios, apresentando-se como os deuses a fizeram diante do bom povo da cidade. Septã Escoleira completou. Então, agora, esta pecadora vem diante de vocês com o coração humilde, despojada de segredos e ocultações, nua, diante dos olhos dos deuses e dos homens, para fazer sua caminhada de expiação. Cersei tinha um ano de idade quando o avô morrera. A primeira coisa que o pai fizera em sua ascensão for expulsar de Rochedo Casterly a amante gananciosa e de baixo nascimento de seu próprio pai. As sedas e os veludos que Lorde Taitos derramara sobre ela e as joias que ela tomara para si lhe foram tirados, e fora enviada nua para caminhar pelas ruas de Lannisporto para que o Oeste pudesse ver o que ela era. Embora fosse jovem demais para testemunhar o espetáculo, Cersei ouvir a história se espalhando nas bocas das lavadeiras e dos guardas que estiveram ali. Falaram sobre como a mulher chorara e implorara, da forma desesperada que agarrara suas roupas quando lhe ordenaram que se despisse, dos esforços fúteis para cobrir os seios e o sexo com as mãos, enquanto seguira mancando, descalça e nua, pelas ruas para o exílio. Antes ela era vaidosa e altaneira. Ela lembrava um guarda falando. Tão arrogante que poderia se pensar que esquecera que viera da sujeira. Uma vez que tiraram suas roupas, no entanto, ela era apenas outra prostituta. Se Sor Kevan e o Alto Pardal pensavam que aconteceria o mesmo com ela, estavam muito enganados. O sangue de Lorde Tewin estava nela. Sou uma leoa. Não vou me assustar diante deles. A rainha deslizou a túnica pelos ombros. Ela se desnudou em um movimento suave e sem pressa, como se estivesse em seus próprios aposentos, tirando a roupa para o banho com ninguém, além das aias observando. Quando o frio tocou sua pele, tremeu violentamente. Reuniu todas as suas forças para não tentar se cobrir com as mãos, como a puta de seu avô fizera. Os dedos se fecharam em punhos, as unhas penetrando na palma da mão. Estavam olhando para ela, todos os olhos famintos. Mas o que estavam vendo? Sou bonita, lembrou a si mesma. Quantas vezes Jaime lhe dissera aquilo? Mesmo Robert lhe dizia isso quando vinha bêbado para sua cama, a fim de lhe prestar uma embriagada homenagem com seu pau. Eles, no entanto, olharam para Ned Stark do mesmo jeito. Tinha que se mexer. Nua, tosquiada, pés descalços, Cersei começou a descer lentamente pelos amplos degraus de mármore. Arrepios subiam pelos seus braços e pernas. Manteve o queixo erguido, como uma rainha deve fazer, e sua escolta se espalhou diante dela. Os pobres irmãos empurravam as pessoas para abrir caminho na multidão, enquanto as espadas se posicionaram em cada lado dela. Septão Nela, Septã Escolera e Septã Moelle a seguiam. Atrás delas vinham as noviças vestidas de branco. — Puta! — alguém gritou. Uma voz de mulher. Mulheres eram sempre as mais cruéis quando outra mulher estava em questão. Cersei a ignorou. — Haverá mais, e pior. Essas criaturas não têm alegria mais doce na vida do que zombar de seus superiores. Não podia silenciá-los, então devia fingir que não estava ouvindo. Não deveria olhar para eles também. Mandaria os olhos na grande colina de Aigon, do outro lado da cidade, nas torres da fortaleza vermelha que resplandeciam sob a luz. Era onde encontraria a salvação se o tio mantivesse sua parte na barganha. Ele quis isso. Ele e o alto pardal. E a pequena rosa também, não duvido. Eu pequei e devo espiar. Devo desfilar minha vergonha diante dos olhos de cada mendigo da cidade. Eles acham que isso quebrará meu orgulho, que acabará comigo. Mas estão enganados. Septão Nela e Septã Moelle caminhavam ao lado dela, enquanto Septã Escolera seguia atrás, tocando um sino. — Vergonha! — a velha bruxa dizia. — Vergonha sobre a pecadora! Vergonha! Vergonha! De algum lugar à direita, outra voz cantava em contraponto à dela, algum menino vendedor de tortas gritando. — Tortas de carne! Três dinheiros! Tortas quentinhas de carne! Aqui! O chão de mármore era frio e liso, e Cersei tinha que andar cuidadosamente com medo de escorregar. O caminho os levou até a estátua de Bailor, o abençoado, alto e sereno sobre seu pedestal, seu rosto um esboço cuidadoso de benevolência. Olhando para ele, não era possível imaginar o tolo que fora. A dinastia Targaryen produzira tantos reis ruins quanto bons, mas nenhum tão amado quanto Bailor, aquele piedoso e gentil rei septão que amara o povo e os deuses em partes iguais e mesmo assim aprisionara as próprias irmãs. Era incrível que a estátua não desmoronasse a visão dos seios nus da rainha. Tarion costumava dizer que o rei Bailor ficava apavorado com o próprio pau. Certa vez, ela se lembrou, ele expulsara todas as putas de Porto Real. Rezava por elas enquanto eram levadas para fora dos muros da cidade, as histórias contavam, mas não olhara para elas. — Prostituta! — uma voz gritou. Outra mulher. Algo voou da multidão. Algum vegetal podre, marrom e soltando líquido, passou por cima de sua cabeça para se espatifar nos pés de um dos pobres irmãos. — Não estou com medo. Sou uma leoa. Continuou andando. — Tortas quentes! — o menino das tortas gritava. — Pegue sua torta quente aqui! Septan Escoleira tocava o sino entoando. — Vergonha! Vergonha! Vergonha sobre a pecadora! Vergonha! Vergonha! Os pobres irmãos seguiam na frente, empurrando os homens com seus escudos, abrindo um caminho estreito. Cersei seguiu-os, a cabeça ereta, os olhos fixos e distantes. Cada passo deixava a fortaleza vermelha mais próxima. Cada passo a deixava mais perto do filho e da salvação. Pareceu levar cem anos para cruzar a praça, mas finalmente o mármore deu lugar aos paralelepípedos, sob seus pés, lojas, estábulos e casas fechadas ao redor deles, e começaram a descer a colina de Vicênia. O percurso era mais lento ali. A rua era íngreme e estreita. A multidão se comprimia firmemente. Os pobres irmãos empurravam aqueles que bloqueavam o caminho, tentando movê-los para o lado, mas não havia para onde ir, e os que estavam na parte de trás da multidão eram levados para trás. Cersei tentava manter a cabeça erguida, mas pisou em algo liso e molhado que a fez escorregar. Teria caído, mas a septão nela a pegou pelo braço e a manteve em pé. — Vossa graça deve prestar atenção onde coloca os pés. Cersei puxou o braço para se libertar. — Sim, septão — disse com uma voz mansa, embora estivesse com raiva suficiente para cuspir na mulher. A rainha continuou, mexida apenas com arrepios e orgulho. Olhou para a fortaleza vermelha, mas estava escondida agora, coberta ao seu olhar por altos prédios de madeira que se erguiam por todos os lados. — Vergonha! Vergonha! — entoava a septã escolheira, seu sino tocando. Cersei tentou andar mais rápido, mas logo se deparou com as costas das estrelas que seguiam diante dela e teve que reduzir os passos novamente. Um homem diante deles estava vendendo carne assada no espeto em um carrinho e a procissão parou enquanto os pobres irmãos o tiravam do caminho. A carne parecia suspeitosamente de rato aos olhos de Cersei, mas o cheiro enchia o ar e metade dos homens ao redor deles traziam espetos na mão quando a rua ficou livre o suficiente para que ela pudesse retomar seu trajeto. — Vossa graça, quero um pouco! — um dos homens gritou. Era um brutamontes forte, com olhos de porco, uma barriga enorme e uma barba negra desgrenhada que a fez se lembrar de Robert. Quando ela desviou o olhar com nojo, ele jogou o espeto nela. Acertou-a na perna e caiu na rua, e a carne meio cozida deixou uma mancha de gordura e sangue em sua coxa. A gritaria parecia mais alta ali do que na praça, talvez porque a multidão estivesse muito mais próxima. Puta e pecadora eram os gritos mais comuns, mas fode, irmão, buceta e traidora eram atirados para ela também, e uma ou outra vez ouvia alguém gritar por Stannis ou Margaire. Os paralelepípedos sob seus pés estavam sujos, e havia tão pouco espaço que a rainha não podia nem desviar das poças. — Ninguém jamais morreu de um pé molhado — disse para si mesma. Queria acreditar que as poças eram apenas águas da chuva, embora mijo de cavalo fosse o mais provável. Mas lixo era jogado das janelas e dos balcões. Frutas apodrecidas, baldes de cerveja, ovos que explodiam em um fedor sulfuroso quando estouravam no chão. Então alguém atirou um gato morto sobre os pobres irmãos e os filhos do guerreiro. A carcaça acertou os paralelepípedos com tanta força que se abriu, respingando as pernas dela com entranhas e larvas. — Circei continuou. — Sou cega e surda, e eles são vermes — disse para si mesma. — Vergonha! Vergonha! — a septaintoava. — Castanhas! Castanhas assadas quentinhas! — um vendedor ambulante gritava. — Rainha Buceta! — um bêbado pronunciou solenemente de um balcão acima deles, erguendo a caneca para ela em um brinde zombeteiro. — É! Salve as tetas reais! — Palavras são vento, Circei pensou. Palavras não podem me ferir. Na metade da descida da colina de Vicênia, a rainha caiu pela primeira vez, quando seu pé escorregou em algo que devia ser excremento. Quando a septão nela a levantou, seu joelho estava ralado e sangrando. Uma risada áspera veio do meio da multidão. E um homem se ofereceu para beijá-la para que se sentisse melhor. Circei olhou para trás. Podia ver a grande cúpula e as sete torres de cristal do grande septo de Bailor, no alto da colina. — Eu realmente caminhei tão pouco? — Pior, cem vezes pior. Perde-la de vista à Fortaleza Vermelha. — Onde? Onde? — Vossa graça! O capitão da escolta foi até ela. Circei havia esquecido o nome dele. — Você deve continuar. A multidão está ficando mais rebelde. — Sim, ela pensou. — Rebelde. — Não tenho medo. — Deveria ter. Ele puxou-a pelo braço, colocando-a ao seu lado. Ela cambaleou colina abaixo. Para baixo, sempre para baixo, estremecendo a cada passo, deixando que ele a apoiasse. Devia ser Jaime ao meu lado. Ele desembanharia sua espada dourada e abriria caminho pela multidão, arrancando os olhos das cabeças de todo homem que ousasse olhar para ela. As pedras do pavimento eram rachadas e irregulares, escorregadias e ásperas contra seus pés suaves. Seu calcanhar tocou em alguma coisa afiada. Uma pedra ou um pedaço de louça quebrada. Circei gritou de dor. — Eu pedi sandálias! — Cuspiu para septão nela. — Vocês podiam ter me dado sandálias. Podiam ter feito isso. O cavaleiro agarrou seu braço novamente como se ela fosse uma serviçal qualquer. Ele se esqueceu de quem eu sou? Era a rainha de Westeros. Ele não tinha o direito de colocar as mãos rudes sobre ela. Na parte de baixo da colina, a encosta ficou mais suave e a rua começou a alargar. Circei pôde ver a fortaleza vermelha novamente, brilhando carmesinha ao sol da manhã no topo da grande colina de Aigon. — Preciso continuar andando. Libertou-se das mãos de Sor Teldam. — Não precisa me arrastar, Sor. Ela mancava, deixando um rastro de pegadas sangrentas nas pedras atrás de si. Caminhou pela lama e pelo esterco, sangrando, sentindo arrepios, cambaleando. Ao redor dela, um tagarelar sem fim. — Ah, minha esposa tem tetas melhores do que essa! Um homem gritou. Um cocheiro amaldiçoava enquanto os pobres irmãos ordenavam que sua carroça saísse do caminho. — Vergonha! — Vergonha! — Vergonha de pecadora! — entoavam a septãs. — Olhem para esta aqui! — Uma puta falou da janela de um bordel levantando a saia para os homens lá embaixo. — Não teve metade dos paus que essa aí. — Sinos tocavam, tocavam, tocavam. — Essa não pode ser a rainha! — Um menino disse. — Ela é flácida, como minha mãe. — Essa é minha mãe! — Minha penitência! — Cersei disse para si mesma. — Pequei muito gravemente. Essa é minha expiação. — Acabará logo. Ficará para trás. — Então, poderei esquecer. — A rainha começou a ver rostos familiares. — Um homem careca com costeletas. — Um homem careca com costeletas grossas franziu o senho em uma janela, como seu pai faria, e por um instante ele se pareceu tanto com Lorde Tewin que ela tropeçou. — Uma jovem estava sentada ao lado de uma fonte, molhando-se com a água que espirrava, e a encarou com os olhos acusadores de Melara Rederspoon. — Viu Ned Stark, ao lado dele, a pequena Sansa com seu cabelo ruivo e um cão cinza feupudo que devia ser sua loba. — Cada criança, se contorcendo no meio da multidão, se tornou seu irmão Tyron, escarnecendo dela como ele fizera quando Joffrey morreu. — E ali estava Joffrey também, seu filho, seu primogênito, seu belo menino com cachos dourados e sorriso doce. Ele tinha lábios tão adoráveis. — Ele... — Foi quando ela caiu pela segunda vez. — Estava tremendo como uma folha quando a colocaram em pé. — Por favor, disse. — Mãe, tenha misericórdia. Eu confessei. — Você confessou, disse Septamoelle. — Esta é sua expiação. Não falta muito, falou Septamo nela. — Vê? — Apontou. — Até o alto da colina e é tudo. — Até o alto da colina e é tudo. Era verdade. Estavam aos pés da grande colina de Aegon, o castelo acima deles. — Puta! Alguém gritou. — Fode, irmão! Outra voz completou. — Abominação! — Quer dar uma chupada aqui, vossa graça! — Um homem com um avental de açougueiro agarrou o pau pelo calção, rindo. — Não importava. Ela estava quase em casa. Cersei começou a subida. — De algum modo, as vaias e os gritos eram mais grosseiros ali. Sua caminhada não a havia levado até a baixada das pulgas. Então, seus habitantes tinham se reunido nas encostas mais baixas da grande colina de Aegon para ver o espetáculo. Seus rostos maliciosos, vistos por detrás dos escudos e das lanças dos pobres irmãos, pareciam distorcidos, monstruosos, medonhos. Porcos e crianças nuas estavam em todos os lugares. Mendigos aleijados e batedores de carteiras fervilhavam como baratas entre a aglomeração de pessoas. Ela viu homens cujos dentes haviam sido afiados em pontas, velhas com bócio tão grande quanto a cabeça, uma puta com uma imensa cobra listrada sobre os seios e os ombros, um homem com o queixo e as bochechas cobertos com feridas abertas que vazavam pus cinza. Sorriam, lambinham os lábios e variavam, enquanto ela passava mancando por eles, os seios arfando com o esforço da subida. Alguns gritavam propostas obscenas, outros insultos. — Palavras são vento, ela pensou. — Palavras não podem me ferir. — Sou bonita, a mais bela mulher de toda, Westeros. Jaime diz isso. Jaime nunca mentiria para mim. Mesmo Robert. Robert nunca me amou, mas ele via que eu era bonita. Ele me queria. Mas não se sentia bonita. Ela se sentia velha, usada, suja, feia. Havia estrias em sua barriga das crianças que partiram, e os seios não eram mais tão firmes quanto eram. Quando era mais jovem. Sem um vestido para mantê-los, cediam contra seu peito. Eu não devia ter feito isso. Eu era a rainha deles, mas agora eles viram. Eles viram. Eles viram. Eu nunca deveria tê-los deixado ver. Vestida e coroada, ela era uma rainha. Nua, sangrando, mancando. Era apenas uma mulher, não muito diferente das esposas deles, mais parecidas com suas mães do que com suas belas filhinhas donzelas. O que eu fiz? Havia algo em seus olhos, ardendo, borrando a visão. Não podia chorar. Não podia chorar. Os vermes não deviam vê-la chorando. Cersei esfregou os olhos com as palmas das mãos. Uma rajada de vento frio a fez tremer violentamente. Irrepentinamente a bruxa estava ali, parada na multidão, suas tetas penduradas e a pele cheia de verrugas esverdeadas, maldosa como os demais, com a malícia brilhando nos duros olhos amarelos. — Rainha você será, ela se bilou, até que venha outra, mais jovem e mais bonita, para derrubar você e tomar tudo o que lhe é mais caro. E então não foi mais possível segurar as lágrimas. Elas queimavam pelas bochechas da rainha como ácido. Cersei deu um grito agudo, cobriu os mamilos com um braço, deslizou a outra mão para esconder sua fenda e começou a correr, forçando o caminho pela fileira de pobres irmãos, abaixando-se enquanto se arrastava a colina acima. No meio do caminho tropeçou e caiu. Ergueu-se. Então caiu novamente dez metros adiante. A próxima coisa que soube é que estava rastejando, correndo para cima de quatro, como um cão, enquanto a boa gente de Porto Real abria caminho para ela, rindo, zombando e aplaudindo. Então a multidão ficou para trás e pareceu se dissolver. E lá estavam os portões do castelo diante dela e uma fileira de lanceiros em brilhantes meios elmos e mantos carmezins. Cersei ouviu o som rude e familiar de seu tio rosnando ordens e viu um clarão branco de ambos os lados, enquanto Sor Boros Blount e Sor Merrin Trunt caminhavam na direção dela com armaduras claras e mantos nevados. — Meu filho! — ela gritou. — Onde está meu filho? Onde está Tommen? — Não está aqui. — Nenhum filho deve testemunhar a vergonha da mãe. A voz de Sor Kevan era dura. — Cobram-na! Então Jocelyn estava debruçada sobre ela, enrolando-a em um cobertor de lã verde, macio e limpo, que cobria sua nudez. Uma sombra caiu sobre ambas, cobrindo o sol. A rainha sentiu o aço frio deslizar sobre seu corpo, um par de grandes braços blindados, erguendo-a do chão, levantando-a no ar tão facilmente quanto ela erguia Joffrey quando ele ainda era um bebê. — Um gigante! — Cersei pensou, tonta, enquanto ele a levava com passos largos em direção à entrada da fortaleza. Ouvira que gigantes ainda podiam ser encontrados na natureza, sem deuses, além da muralha. Isso é só uma história? Estou sonhando? Não. Seu salvador era real. Dois metros e meio de altura, talvez mais, com pernas tão grossas quanto árvores. Tinha um peito digno de um cavalo de arado e ombros que não desonrariam um boi. Sua armadura era de chapa de aço, esmaltada, branca e brilhante, como as esperanças de uma donzela, e sobre ela uma cota de malha dourada. Um grande elmo cobria seu rosto. Do alto de sua cabeça saíam sete plumas sedosas nas cores do arco-íris da fé. Um par de estrelas de sete pontas douradas prendiam seu manto esvoaçante nos ombros. Um manto branco. Sork Evan mantivera sua parte na barganha. Tommen, seu precioso menininho, nomeara seu campeão para a guarda real. Cersei nunca soube de onde Keyborn veio, mas de repente ele estava ao lado deles, lutando para acompanhar os largos passos de seu campeão. — Vossa graça — disse — é bom tê-la de volta. Posso ter a honra de lhe apresentar nosso mais novo membro da guarda real? — Este é Sor Robert Forte. — Sor Robert — Cersei murmurou enquanto entravam pelos portões. — Para o agrado de vossa graça, Sor Robert fez o sagrado voto do silêncio. Keyborn falou. — Chorou que não falará até que todos os inimigos de sua graça estejam mortos e o mal seja expulso do reino. — Sim — pensou Cersei Lannister. — Ah, sim. PASTA 66 TYRION A pilha de pergaminhos estava formidavelmente alta. Tyrian olhou para ela e suspirou. — Eu tinha entendido que vocês eram um bando de irmãos. Esse é o amor que um irmão nutre pelo outro? — Onde está a confiança? A amizade, o respeito carinhoso, a profunda afeição que apenas homens que lutam e sangram juntos são capazes de conhecer. — Tudo a seu tempo — disse bem mulato Plum. — Depois que você assinar — disse Tinteiros, afinando uma pena. — Caspório, o astuto, tocou no cabo da espada. — Se quiser começar a sangrar agora, eu ficarei feliz em lhe proporcionar isso. — É muita gentileza sua oferecer isso — disse Tyrian. — Mas acho que não. Tinteiros colocou os pergaminhos diante dele e lhe estendeu a pena. — Aqui está sua tinta. Esta é a da antiga Volantes. — Dura tanto quanto as tintas negras dos mestres. Tudo o que precisa fazer é assinar e passar as notas para mim. Eu farei o resto. Tyrian deu um sorriso torto. — Posso ler primeiro? — Se quiser. São todas iguais, de modo geral. Exceto as que estão no fundo. Mas chegaremos nelas no devido tempo. — Ah, estou certo que sim. Para a maioria dos homens não havia custo para se juntar a uma companhia, mas ele não era a maioria dos homens. Mergulhou a pena no pote de tinta, inclinou-se sobre o primeiro pergaminho, parou e olhou para cima. — Vocês preferem que eu assine Iolo ou o Gorril? Bem mulato apertou os olhos. — Você prefere voltar para os herdeiros de Iezã ou apenas ser decapitado? O anão riu e assinou o pergaminho. Tyrian da casa Lannister. Passou o documento para tinteiros e folheou a pilha que restava. — Aqui há... o quê? Cinquenta? Sessenta? Pensei que eram quinhentos segundos, filhos. — Quinhentos e treze no presente, tinteiros disse. Quando você assinar nosso livro, seremos quinhentos e quatorze. — Apenas um em cada dez recebe uma nota? Isso dificilmente parece justo. Pensei que vocês das companhias livres eram do tipo que divide tudo igualmente. — Assinou outra folha. Bem mulato riu. — Tudo dividido. Mas não igualmente. Os segundos filhos não são diferentes de uma família? — E toda família tem primos babões. Tyrian assinou outra nota. O pergaminho enrugado crepitou quando o passou para o tesoureiro. — Há celas dentro das entranhas de Rochedo Castelli, onde o senhor meu pai mantinha os piores dos nossos. Mergulhou a pena no pote de tinta. Tyrian da casa Lannister rabiscou, prometendo pagar ao portador da nota cem dragões de ouro. Cada movimento da pena me deixa um pouco mais pobre. — Ou deixaria, se eu não fosse um pedinte para começar. Um dia poderia se arrepender dessas assinaturas. Mas não hoje. Soprou a tinta molhada, passou o pergaminho para o tesoureiro e assinou o outro que estava embaixo. E novamente, e novamente, e novamente. — Isso me fere profundamente, devo dizer. — Disse entre uma assinatura e outra. — Em Westeros, a palavra de um Lannister é considerada tão boa quanto o ouro. Tinteiros deu de ombros. — Não estamos em Westeros. Neste lado do mar estreito, colocamos nossas promessas no papel. Em cada folha que lhe era passada, ele jogava uma fina camada de areia na assinatura para absorver o excesso de tinta. Sacudia e colocava de lado. — Dívidas escritas no vento tendem a ser esquecidas, podemos dizer. — Não por nós. Tarion assinou outra folha. E outra. Encontraram um ritmo agora. — Um Lannister sempre paga suas dívidas. — Plum riu. — Sim. Mas a palavra de um mercenário é sem valor. — Bem, a sua é, pensou Tarion. E graças aos deuses por isso. — É verdade. Mas não serei um mercenário até assinar seu livro. — Em breve, disse bem mulato. Depois das notas. — Estou dançando o mais rápido que posso. Queria rir, mas isso teria arruinado o jogo. Plum estava gostando daquilo, e Tarion não tinha nenhuma intenção de tirar sua diversão. — Deixe-o pensar que está se deitando sobre mim e comendo meu cu, e compraria espadas de aço com dragões de pergaminho. Se alguma vez voltasse para Westeros para reivindicar seu direito de nascimento, teria todo o ouro de rochedo Casterly para cumprir suas promessas. Se não, bem, estaria morto, e seus novos irmãos podiam limpar a bunda com os pergaminhos. Talvez alguns deles fossem para Porto Real carregando seus rabiscos, na esperança de convencer sua doce irmã a pagá-los. E eu gostaria de ser uma barata para testemunhar isso. O texto nos pergaminhos mudou da metade da pilha para baixo. As notas de cem dragões eram todas para oficiais. De repente as quantias ficavam maiores. Agora Tyron prometia pagar ao portador mil dragões de ouro. Abanou a cabeça, riu, assinou. E novamente, e novamente. — Então, disse enquanto rabiscava, quais serão meus deveres com a companhia? — Você é feio demais para ser Michê de Bococo, disse Caspério. Mas pode ser aparador de seta. — Sou melhor do que você imagina, disse Tyron, recusando-se a morder a isca. — Um homem pequeno com um grande escudo deixará os arqueiros loucos. Um homem mais sábio do que você me disse isso certa vez. — Você trabalhará com tinteiros, disse Ben Mulato Plum. — Você trabalhará para tinteiros, corrigiu tinteiros. Manter os livros, contar moedas, escrever contratos e cartas. — Com prazer, falou Tyron. Amo livros. — O que mais você faria? escarneceu Caspório. Olhe para você. Não é feito para a batalha. — Certa vez fiquei encarregado de todos os drenos de Rochê do Casterly. Tyron disse suavemente. — Alguns deles estavam parados havia anos, mas logo os fiz drenarem alegremente. Mergulhou a pena na tinta novamente. Outra dúzia de notas e estava acabado. — Talvez eu possa supervisionar suas seguidoras de acampamento. Não podemos ter os homens parados sobre elas, podemos? Aquela brincadeira não agradou o bem mulato. — Fique longe das putas, avisou. A maioria delas tem sífilis, e elas falam. Você não é o primeiro escravo fugido a se juntar à companhia, mas isso não significa que precisamos alardear sua presença. Eu não quero você desfilando por onde possa ser visto. — Fique aqui dentro o máximo que puder e cague em seu balde. — Há muitos olhos nas latrinas. E nunca vá além do nosso acampamento sem a minha permissão. Podemos vestir você com aço de escudeiro e fingir que é o Michê de Jorá, mas alguns verão a verdade. Uma vez que tomemos merém e estejamos longe, em Westeros, você pode se empinar todo em ouro e carmesim. — Até lá, no entanto. — Devo viver sob uma rocha e nunca fazer um som. Tem minha palavra nisso. Tarion da casa Lannister assinou mais uma vez com um floreio. Era o último pergaminho. Restavam três notas, diferentes das demais. Duas estavam escritas em pergaminho fino e eram nominais. Para Caspório, o astuto, dez mil dragões. O mesmo para tinteiros, cujo nome verdadeiro parecia ser Tibero e Starion. — Tibero? — disse Tarion. — Soa quase como Lannister. Você é algum tipo de primo a muito perdido? — Talvez. Sempre pago minhas dívidas também. É o que se espera de um tesoureiro. Assine. Ele assinou. A nota de bem mulato era a última. Aquela foi inscrita sobre um rolo de pele de cordeiro. Cem mil dragões de ouro, seis mil acres de terra fértil, um castelo e uma senhoria. Muito bem. Esse plum não vem barato. Tarion mexeu em sua cicatriz e se perguntou se devia fazer um espetáculo de indignação. Quando alguém fode um homem, espera um grito ou dois. Podia amaldiçoar, jurar e exaltar o roubo, recusar-se a assinar por um momento, então ceder relutantemente, protestando todo o tempo. Mas estava cansado da encenação. Então, em vez disso, riu, assinou e deu o rolo para bem mulato. — Seu pau é tão grande quanto reza a lenda — disse. — Considere-me bem e realmente fodido, Lorde Plum. Bem mulato assoprou a assinatura. — O prazer é meu, doente. E agora faremos você um dos nossos. Tinteiros, pegue o livro. O livro era encadernado em um couro, com dobradiças de ferro, e grande o suficiente para que se pudesse cear sobre ele. Dentro das pesadas placas de madeira estavam nomes e datas que remontavam mais de um século. — Os segundos filhos estão entre as mais antigas companhias livres — Tinteiros disse, enquanto virava as páginas. — Este é o quarto livro. O nome de cada homem que serviu conosco está escrito aqui. Quando se juntaram a nós, onde lutaram, quanto tempo serviram, como foram suas mortes — tudo no livro. Você encontrará nomes famosos aqui. Alguns dos seus sete reinos. A Igor Rivers serviu um ano conosco antes de nos deixar para fundar a Companhia Dourada. Aço amargo, vocês o chamam. — O príncipe brilhante, Ayrion Targaryen, foi um segundo filho. E Roderick Stark, o lobo andarilho, também. — Não, não com essa tinta. Aqui, use essa. Destampou um novo pote e deu ao anão. Ayrion inclinou a cabeça. — Tinta vermelha? — Uma tradição da Companhia — Tinteiros explicou. — Houve um tempo em que cada novo homem escrevia seu nome com o próprio sangue. Mas acontece que sangue dá uma tinta muito pobre. — Os Lannister amam tradições. Empreste-me sua faca. Tinteiros ergueu uma sobrancelha, deu de ombros, tirou a adaga da bainha e a deu pelo cabo. — Ainda dói, meio-mestre. Muito obrigado — pensou Tairion enquanto furava a ponta do polegar. Apertou uma gorda gota de sangue no pote de tinta, trocou a adaga por uma pena nova e rabiscou. — Tairion, da casa Lannister, senhor de Rochedo Casterly, em uma grande letra de mão, bem abaixo da assinatura bem mais modesta de Jorah Mormont. — E está feito. O anão balançou para trás no banco de acampamento. — É tudo o que exigem de mim? Não preciso fazer um juramento? Matar um bebê? Chupar o pau do capitão? — Chupe o que quiser — Tinteiros virou o livro. E salpicou a página com um pouco de areia fina. — Para a maioria de nós, a assinatura é suficiente. Mas eu odiaria desapontar um novo irmão em armas. — Bem-vindo aos segundos filhos, Lorde Tairion. — Lorde Tairion. O anão gostou do som daquilo. Os segundos filhos podiam não desfrutar da reputação brilhante da Companhia Dourada, mas haviam conquistado algumas vitórias famosas através dos séculos. — Outros senhores já serviram com a Companhia? — Senhores sem terras — disse bem mulato. — Como você, duende? Tairion saltou do banco. — Meus irmãos anteriores foram completamente insatisfatórios. Espero mais dos novos. Agora, como faço para conseguir armas e uma armadura? — Quero um porco para cavalgar também — perguntou Caspório. — Ora, não sabia que sua esposa estava na companhia — disse Tairion. — É muita gentileza sua oferecê-la, mas prefira um cavalo. O espadachim corou, mas Tinteiros gargalhou alto e bem mulato chegou a rir. — Tinteiros, mostre-lhe os carrozões. — Ele pode escolher entre o aço da Companhia, a garota também. Coloque um elmo nela, um pouco de cota de malha e talvez alguns a tomem por um garoto. — Lorde Tairion, comigo — Tinteiro segurou a porta de lona para deixá-lo bambolear para fora. — Pedirei para Bocados levar vocês até os carrozões. Pegue sua mulher e encontre com ele na tenda da cozinha. — Ela não é minha mulher. Talvez queira ficar com ela. Tudo o que faz ultimamente é dormir e me olhar fixamente. — Você precisa bater nela com mais força e fodê-la com mais frequência. — O tesoureiro sugeriu amavelmente. — Leve-a, deixa, como queira. Bocados não vai se importar. Venha me encontrar quando estiver com sua armadura e iniciarei você nos livros. — Como quiser. Tairion encontrou Merreca dormindo no canto de sua tenda, em um fino colchão de palha, sob uma pilha de roupas de camas sujas. Quando a tocou com a ponta da bota, ela virou, piscou para ele e bocejou. — Hugo, o que é? — Estamos falando de novo? Era melhor do que seu silêncio mal-humorado. Tudo por causa de um cão e um porco abandonados. Salvei nós dois da escravidão. Imagina-se que um pouco de gratidão seja adequado. — Se dormir mais tempo, vai perder a guerra. — Ah, estou triste. Ela bocejou novamente. — Estou cansada. Tão cansada. — Cansado ou doente? Tairion se ajoelhou diante do colchão dela. — Você parece pálida. Ele sentiu sua testa. Está quente aqui ou ela está com um pouco de febre? Não ousava fazer a pergunta em voz alta. Mesmo homens duros, como os segundos filhos, morriam de medo de montar a égua descorada. Se pensassem que Merrek estava doente, eles a expulsariam sem um momento de hesitação. Podem até nos devolver para os herdeiros de Iezan, com notas ou sem notas. — Eu assinei o livro deles. Do jeito antigo, com sangue. Sou agora um segundo filho. Merrek assentou-se, esfregando o sono dos olhos. — Ah, e eu? Posso assinar também? — Eu acho que não. Algumas companhias livres são conhecidas por aceitar mulheres, mas... Bem, eles não são as segundas filhas, afinal de contas. — Nós — ela o corrigiu. — Se você é um deles, deve dizer nós, não eles. Alguém viu porca bonita? Tinteiros disse que perguntaria por ela. — O triturador, tem alguma notícia do triturador? — Apenas se acreditar em Caspório. O não tão astuto segundo em comando de Plum afirmava que três apanhadores de escravos estavam rondando pelo acampamento, perguntando por um par de anãos fugitivos. Um deles levava uma lança alta com uma cabeça de cachorro empalada na ponta, pelo que Caspo dissera. — Tais notícias não tirariam merreca da cama, no entanto? — Não, nada ainda. — Mentiu. — Venha, precisamos encontrar uma armadura para você. Ela lhe deu um olhar cauteloso. — Armadura? Por quê? — Por algo que meu velho mestre em armas me falava. — Nunca vá para a batalha, despido, rapaz, ele dizia. — Eu sigo suas palavras. Além disso, agora que sou um mercenário, eu realmente devo ter uma espada para vender. Ela ainda não mostrava sinais de que ia se mexer. Tyron a pegou pelo pulso, a colocou em pé e jogou um punhado de roupas em seu rosto. — Vista-se. Use o manto com o capuz e mantenha a cabeça baixa. — Supostamente somos um par de rapazes, para o caso dos apanhadores de escravos estarem observando. Bocados estava esperando na tenda da cozinha, mastigando folha amarga quando os dois anões chegaram, cobertos com os mantos e encapuzados. — Ouvi dizer que vocês dois vão lutar conosco, o oficial disse. — Eles devem estar mijando nas calças em merém. Algum de vocês já matou um homem? — Eu já — disse Tyron. — Eu os golpeei como moscas. — Com o quê? — Um machado ou uma adaga, de preferência. Embora seja mais mortal com minha besta. Bocados coçou a barba por fazer com a ponta de seu gancho. — Ah, coisa desagradável, uma besta. Quantos homens você matou com isso? — Nove. — Seu pai valia pelo menos por esse tanto, certamente. — Senhor de rochedo Casterly, protetor do oeste, escudo de Lanisporto, mão do rei, marido, irmão, pai, pai, pai. — Nove. Bocados bufou e cuspiu um bocado de gosma vermelha. Talvez tivesse apontado para os pés de Tyron, mas acertou seu joelho. Claramente era o que pensava sobre nove. Os dedos do oficial estavam manchados de vermelho do suco da folha amarga que mastigava. Levou dois até a boca e assobiou. — Quem? Vem aqui, seu pote de mijo da porra. Quem veio correndo? Leve o senhor e a senhora doende até os carroções e peça para Martelo arrumar-lhes algum aço da companhia. — Martelo deve estar desmaiado de bêbado, quem avisou. — Ah, mije na cara dele. Isso acordará. — Bocados se virou para Tyron e merreca. — Nunca tivemos nenhum maldito anão antes, mas garotos nunca nos faltaram. Filhos dessa puta ou daquela, pequenos tolos fugidos de casa em busca de aventuras, michês, escudeiros e tipos assim. Algumas das merdas deles podem ser pequenas o bastante para caberem duendes. É a porra que usavam quando morreram, provavelmente. — Mas sei que isso não vai incomodar fodidos ferozes como vocês dois. — Nove, é isso? Balançou a cabeça e se afastou. Os segundos filhos mantinham as armaduras da companhia em seis grandes carroções colocados perto do meio do acampamento. Ken mostrou o caminho balançando a lança como se fosse um bastão. — Como um rapaz de Porto Real termina em uma companhia livre? — Tyron perguntou para ele. O rapaz lhe deu um olhar de soslaio desconfiado. — Quem disse para você que eu sou de Porto Real? — Ninguém. — Cada palavra que sai da sua boca fede a abaixada das pulgas. — Sua inteligência o denuncia. Não há ninguém mais esperto do que alguém de Porto Real, dizem. Aquilo pareceu sobressaltá-lo. — Quem diz isso? — Todo mundo. — Eu. — Desde quando? — Desde que eu inventei. — Há muito tempo. — Mentiu. — Meu pai costumava dizer isso. Você conhece Lorde Tewincan? — A mão. Uma vez eu o vi cavalgando pela colina. Seus homens tinham mantos vermelhos e pequenos leões nos elmos. — Eu gostei daqueles elmos. Sua boca se apertou. — Nunca gostei da mão, no entanto. Ele saqueou a cidade e então nos esmagou no Água Negra. — Você estava lá? — Com o Stannis. Lorde Tewincan chegou com o fantasma de Hamlet e nos acertou pelo flanco. Larguei minha lança e corri. Mas aquele maldito cavaleiro nos navios disse. — Onde está sua lança, garoto? Não temos espaço para covardes. E me deixaram lá. E milhares além de mim. Mais tarde ouvi dizer que seu pai estava mandando eles para lutar contra Stannis na muralha. Então, atravessei o mar estreito e me juntei aos segundos filhos. — Sente falta de Porto Real? — Ah, um pouco. Eu sinto falta de um garoto. Ele... ele era meu amigo. E do meu irmão Kenneth, mas ele morreu na ponte dos navios. — Muitos homens bons morreram naquele dia. — A cicatriz de Tarion coçava ferozmente. Ele a cutucou com a unha. — Ah, eu sinto falta da comida também. Ken falou melancolicamente. — Da comida da sua mãe? — Os ratos não comeriam a comida da minha mãe. Mas tinha uma loja de ensopados. Ninguém fazia uma tigela de sopa marrom como eles. — Tão grossa que você podia colocar a colher de pé na tigela, com pedaços disso e daquilo. Já provou uma tigela de sopa marrom, meio homem? — Uma vez ou duas. Ensopado de cantor eu a chamava. — Ah, por quê? — Era tão boa que me fazia querer cantar. — Ken gostou daquilo. Ensopado de cantor. — É, eu pedirei assim, da próxima vez que voltar para a Baixada das Pulgas. Do que você sente falta, meio homem? — De Jaime, pensou Tarion. De Shai, de Tisha, da minha esposa. Sinto falta da minha esposa, da esposa que mal conheci. — Vinho, putas e riqueza. — Respondeu. — Especialmente da riqueza. A riqueza compra vinho e putas. — E também compra espadas e os quentes para manejá-las. — É verdade que as latrinas de Rochedo Casterly são feitas de ouro maciço? Ken perguntou para ele. — Você não devia acreditar em tudo o que houve. Especialmente quando a casa Lannister está em questão. — Dizem que todos os Lannisters são serpentes sinuosas. — Serpentes? — Tyron riu. — Este som que você ouviu é o senhor meu pai se revirando no túmulo. — Somos leões, como alguns de nós gostam de dizer. Mas não faz diferença, Ken. Tropece em uma serpente ou no rabo de um leão. E você acaba morto do mesmo jeito. — Chegaram ao assim chamado arsenal tal como era. O ferreiro, o lendário martelo, mostrou ser um estranho brutamontes, com o braço esquerdo duas vezes mais grosso que o direito. — Ele fica bêbado com frequência, Ken falou. — Bem, mulato, deixa quieto. Mas um dia teremos um armeiro de verdade. — O aprendiz de martelo era um jovem magro de cabelos vermelhos, chamado prego. — É claro. — O que mais? — Divertiu-se Tyron. Martelo estava dormindo de bêbado quando alcançaram a forja, exatamente como Ken profetizara. Mas prego não tinha objeção de que os dois anões subissem nos carroções. — Ferro porcaria, a maior parte — o rapaz avisou. — Mas podem pegar o que quiserem. Sob teto de madeira inclinada e couro esticado, a base dos carroções tinha armas e armaduras antigas amontoadas. Tyron deu uma olhada e suspirou, lembrando as reluzentes prateleiras de espadas, lanças e alabardas no arsenal dos Lannister, sob rochedo Casterly. — Isso vai levar um tempo — declarou. — Ah, som de aço aqui, se puder encontrá-lo — uma voz profunda resmungou. — Nenhum deles é bonito, mas parará uma espada. Um grande cavaleiro veio do fundo de um carroção, vestido da cabeça aos pés em aço da companhia. Sua greva esquerda não combinava com a direita. O gorjal estava salpicado de ferrugem, seus braços ricos e ornamentados, encrustados com flores de nielo. A mão direita tinha uma luva de placas de ferro, na esquerda uma luva sem dedos de cota de malha enferrujada. Os mamilos de sua musculosa placa peitoral tinham um par de anéis de ferro. O grande elmo ostentava chifres de carneiro, um dos quais estava quebrado. — Quando o tirou, revelou o rosto espancado de Jorah Mormont. — Ele parece um mercenário dos pés à cabeça e não a coisa meio quebrada que pegamos da jaula de Iezã — Tyron refletiu. A maioria dos hematomas estava sumindo e o inchaço em seu rosto tinha abrandado em grande parte. Então Mormont parecia quase humano mais uma vez, embora apenas vagamente parecesse consigo mesmo. A máscara de demônio que os traficantes de escravos haviam queimado em sua bochecha direita para marcá-lo como perigoso e desobediente nunca o deixaria. Só Jorah nunca for o que alguém poderia chamar de um homem gracioso. A marca havia transformado seu rosto em algo assustador. Tyron riu. — Ha, 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 ha! — Enquanto eu parecer mais bonito do que você, eu estarei feliz. — Virou-se para a merreca. — Você fica com aquele carroção. Começarei com este aqui. — Será mais rápido se olharmos juntos. — Será mais rápido se olharmos juntos. Ela pegou um meio elmo de ferro enferrujado, deu uma risadinha e enfiou-o na cabeça. — Pareço temível? — Você parece uma pantomimeira com um penico na cabeça. — Isso é um meio elmo. Você quer um grande elmo. Encontrou um e trocou o meio elmo por ele. — É muito grande. — A voz de merreca ecoou cavernosa dentro do aço. — Não posso olhar para fora. Ela tirou o elmo e o jogou de lado. — O que tem de errado com o meio elmo? — Tenho o rosto aberto. Tyron apertou o nariz dela. — Gosto de olhar seu nariz. É melhor que você o deixe guardado. Os olhos dela se arregalaram. — Você gosta do meu nariz? — Oh, sete, salvem-me. Tyron virou-se e começou a fuçar entre algumas pilhas de armaduras velhas em direção ao fundo do carroção. — Há outras partes minhas de que você gosta? — Merreca perguntou. Talvez ela pretendesse que aquilo soasse brincalhão. Em vez disso, soou triste. — Eu gosto de todas as suas partes. Tyron respondeu, na esperança de encerrar qualquer outra discussão sobre o assunto. — E gosto até mesmo das minhas. — Por que precisamos de armaduras? Somos apenas pantomimeiros. Apenas fingimos lutar. — Você finge muito bem. — Disse Tyron, examinando uma pesada camisa de cota de malha de ferro, tão cheia de buracos que quase parecia comida por traças. — Que tipo de traça come correntes de ferro? — Fingir-se de morta é uma maneira de sobreviver à batalha. Uma boa armadura é outra. — Embora haja bem pouco disso aqui, temo. — No ramo verde, ele lutara com pedaços desencontrados de placas dos carroções de Lord Lefford, com um elmo cilíndrico pontudo que o fazia parecer como se alguém tivesse virado um balde de água suja em sua cabeça. Esse aço da companhia era pior. Não apenas velho e inadequado, mas amassado, rachado e quebradiço. Isso é sangue seco ou apenas ferrugem? Deu uma cheirada, mas ainda assim não podia ter certeza. — Aqui está uma besta — Merreca mostrou para ele. Tyron olhou para a arma. — Não posso usar um guincho de estribo. Minhas pernas não são compridas o suficiente. Uma manivela seria melhor. Embora a verdade fosse dita, ela não quisesse uma besta. Levavam muito tempo para recarregar. Mesmo se ficasse escondido na vala das latrinas, esperando que algum inimigo viesse se agachar. As chances de perder mais de uma flecha podiam não ser poucas. Em vez disso, pegou uma clava, deu uma balançada e colocou-a no lugar. Muito pesada. Passou por um martelo de guerra, muito longo, uma massa, também muito pesada, e meia dúzia de espadas longas antes de encontrar um punhal do qual gostou, um desagradável pedaço de aço com uma lâmina triangular. — Isto pode servir — disse. A lâmina tinha um pouco de ferrugem, mas isso apenas a deixava mais asquerosa. Encontrou uma bainha de madeira e couro que se adaptava e colocou o punhal dentro. — Uma espada pequena para um homem pequeno? — brincou Merreca. — É um punhal, e feito para um grande homem. — Tyre um mostrou para ela uma antiga espada longa. — Isso é uma espada. Experimente. Merreca pegou a arma, balançou-a e franziu o senho. — É muito pesada. — Aço pesa mais do que madeira. Golpei o pescoço de um homem com essa coisa, no entanto, e é como se a cabeça dele se transformasse em um melão. — Pegou a espada dela e a inspecionou mais de perto. — Aço barato e chanfrado. Aqui, vê. Retirou o que eu disse. Você precisa de uma lâmina melhor para arrancar cabeças. — Eu não quero arrancar cabeças. — Nem devia. Mantenha os golpes abaixo do joelho. Panturrilha, tendão, tornozelo. Até gigantes caem se você cortar os pés deles fora. Uma vez que estejam caídos, não são maiores do que você. Merreca olhou como se estivesse prestes a chorar. — Noite passada, sonhei que meu irmão estava vivo novamente. Estávamos disputando justas para um grande senhor, cavalgando triturador e porca bonita. E os homens jogavam rosas em nós. Estávamos tão felizes. Tyron deu um tapa nela. Foi um golpe suave, apesar de tudo. Um pequeno movimento do pulso, com pouca força atrás dele. Nem deixou marca na bochecha. Mas os olhos dela se encheram de lágrimas do mesmo jeito. — Se quer sonhar, volte a dormir. Ele lhe disse. Quando acordar, ainda seremos escravos fugitivos no meio de um cerco. Triturador está morto. A porca também, provavelmente. Agora, encontre alguma armadura e a coloque. Não importa onde ela incomode. O espetáculo de pantomimeiros acabou. Lute e esconda-se, ou se cague, como quiser. Mas o que quer que decida fazer, fará vestida em aço. Merreca tocou a bochecha que ele batera. Nunca devíamos ter fugido. Não somos mercenários. Não somos nenhum tipo de guerreiros. Não era tão ruim com o Iezan. Não era. O babá era cruel algumas vezes, mas Iezan não. Nós éramos seus favoritos. Seus... Seus... Escravos. A palavra que você está procurando é escravos. Escravos. Ela disse, enrubecendo. Mas éramos seus escravos especiais. Como doces. Seus tesouros. Seus animais de estimação, pensou Tyreon. E ele nos amava tanto que nos mandou para a arena para sermos devorados por leões. Ela não estava completamente errada. Os escravos de Iezan comiam melhor do que muitos camponeses nos sete reinos. E era menos provável que morressem de fome no inverno. Escravos eram bens, sim. Podiam ser comprados e vendidos, chicoteados e marcados, usados para o prazer carnal de seus proprietários, acasalados para gerarem mais escravos. Nesse sentido, não eram mais do que cães ou cavalos. Mas a maioria dos senhores tratava seus cães e cavalos muito bem. Homens orgulhosos podiam gritar que preferiam morrer do que viver como escravos. Mas o orgulho era barato. Quando o aço soltava faísca, tais homens eram raros como dente de dragão. De outro modo, o mundo não estaria tão cheio de escravos. Nunca houve um escravo que não escolheu ser escravo, o anão refletiu. Sua escolha pode ser entre a escravidão e a morte. Mas a escolha sempre está ali. Tarion Lannister não era exceção. Sua língua lhe garantira algumas listras nas costas no início, mas logo aprenderam os truques para agradar o babá e o nobre Iezan. Jorah Mormont lutara mais tempo e mais duramente, mas chegar ao mesmo lugar no final. E Merreca, bem. Merreca estivera procurando um novo mestre desde o dia em que seu irmão Tostão perdera a cabeça. Ela quer alguém que tome conta dela? Alguém que lhe diga o que fazer. Teria sido muito cruel dizer uma coisa dessas, no entanto. Em vez disso, Tarion falou. Os escravos especiais de Iezan não escaparam da égua de Tostão. Estão mortos, todos eles. Doces foi a primeira a ir. O mestre mamute deles morrera no dia em que fugiram, bem Mulato Plum lhe contara. Nem ele, nem Caspório, nem nenhum dos outros mercenários sabia o destino dos habitantes do circo grotesco de Iezan. Mas se a bela Merreca precisava de mentiras para parar com seu lamento, ele mentiria para ela. Se quer ser uma escrava novamente, eu encontrarei um mestre gentil para você, quando a guerra acabar. E venderei você por ouro suficiente para me levar para casa. Tarion prometeu. Encontrarei um bom e um caíta que lhe dê outra bela coleira dourada, com guizos que toquem aonde quer que você vá. Primeiro, no entanto, você precisa sobreviver ao que está chegando. Ninguém compra pantomimeiros mortos. Ou anãos mortos, disse Jorah Mormont. Estaremos todos alimentando vermes quando esta batalha acabar. Os iuncaítas já perderam esta guerra, embora levem algum tempo para descobrir isso. Meren tem um exército de imaculados, os melhores do mundo. E Meren tem dragões. Três deles, uma vez que a rainha retorne. Ela retornará. Ela tem que retornar. Nosso lado consiste em dois grupos de fidalgotes e uncaítas. Cada um com seus próprios homens macacos semi-treinados. Escravos em pernas de pau, escravos em correntes. Pode ser que tenham tropas de cegos e de crianças paralíticas também, não me estranharia. Ah, eu sei, disse Tarion. Os segundos filhos estão no lado perdedor. Precisam virar suas casacas novamente. E virar agora. Ele riu. Deixe isso comigo. Pasta 67 O Derrubador de Reis Uma sombra clara e uma escura, os dois conspiradores chegaram juntos à quietude do arsenal, no segundo nível da grande pirâmide, entre estantes de lanças, feixes de setas e paredes onde estavam pendurados troféus de batalhas esquecidas. Esta noite, disse escarrasmo Kandak, o rosto de bronze de um morcego vampiro surgiu por baixo do capuz do manto de retalhos. Todos os meus homens estão a postos. A senha é Groleo. Groleo. Isso é justo, suponho. Sim, sim. O que foi feito com ele? Você estava na corte? Um guarda entre quarenta, todos esperando que aquela túnica vazia no trono desse a ordem para que pudéssemos cortar Barba Sangrenta e os outros. Você acha que os yuncaítas ousariam presentear Daenerys com a cabeça de seu refém? Não, pensou Selmy. Esdar parecia perturbado. Fingimento. Os parentes de Lorac foram devolvidos sem danos. Você viu. Os yuncaítas encenaram uma faixa de pantomimeiros com o nobre Esdar como pantomimeiro-chefe. A questão nunca foi Yurkaz, Zoyunzak. Os outros senhores de escravos alegremente pisoteariam aquele velho tolo, eles mesmos. Isso era para dar a Esdar um pretexto para matar os dragões. Sor Barristan remoeu aquilo. Ele ousaria? Ele ousaria matar a rainha. Por que não os animais de estimação dela? Se não agirmos, Esdar vai hesitar por um tempo para provar a sua relutância e permitir que os sábios mestres tenham a chance de livrá-lo do corvo tormentoso e do companheiro de sangue. Então agirá. Eles querem os dragões mortos antes que a frota volantina chegue. Sim, eles iriam querer isso. Tudo se encaixa. Isso não significava que Barristan Selmy gostasse daquela história. Isso não vai acontecer. Sua rainha era mãe de dragões. Ele não permitiria que os filhos dela fossem machucados. Na hora do lobo. A parte mais escura da noite. Quando o mundo todo está dormindo. Ouvir essas palavras pela primeira vez de Tewin Lannister, do lado de fora das muralhas de Val do Caso. Ele me deu um dia para tirar Ares de lá. Se eu não retornasse com o rei ao amanhecer do dia seguinte, ele tomaria a cidade com aço e fogo, me disse. Era a hora do lobo quando entrei e era a hora do lobo quando saí. Verme cinzento e os imaculados fecharão e trancarão os portões à primeira luz. Melhor atacar a primeira luz, Scarras disse. E rompemos dos portões e invadimos as linhas do cerco. Esmagamos os yuncaítas enquanto estiverem tropeçando para fora de suas camas. Não, não. Os dois já tinham discutido isso antes. Há uma paz. Assinada e selada por sua graça à rainha. Não seremos os primeiros a rompê-la. Uma vez que tivermos capturado Isdar, formaremos um conselho para governar no lugar dele e exigir que os yuncaítas devolvam nossos reféns e retirem seus exércitos. Se eles se recusarem, então... E somente, então... Vamos informá-los de que a paz está rompida. E sairemos para lhes dar batalha. Seu jeito é desonroso. Seu jeito é estúpido. O cabeça raspada disse. A hora é agora. Nossos libertos estão prontos. Famintos. Isso era verdade, Selmy sabia. Simon Costas-Listradas, dos Irmãos Livres, e Molono Ios-Dob, dos Escudos Robustos, estavam ansiosos por batalha, com a intenção de testar a si mesmos e lavar todos os males que tinham sofrido em uma maré de sangue e uncaíta. Apenas Marcelene, dos homens da mãe, partilhava as dúvidas de Sor Barristan. Já discutimos isso. Você concordou que seria do meu jeito? Concordei. O cabeça raspada resmungou. Mas isso foi antes de Groleo. A cabeça. Os senhores de Esclavos não têm honra. Nós temos, disse Sor Barristan. O cabeça raspada murmurou alguma coisa em Giscari e então disse. Como quiser. Embora creia que vamos lastimar sua honra de velho, antes que este jogo acabe, eu acho. E os guardas de Isdar? Sua graça mantém dois homens com ele enquanto dorme. Um na porta do quarto de dormir, um segundo do lado de dentro, em uma alcova adjacente. Nesta noite serão Kras e Pele de Aço. Kras, o cabeça raspada resmungou. Eu não gosto deste aí. Isto não precisa chegar a sangue, Sor Barristan disse para ele. Pretendo conversar com Isdar. Se ele entender que não pretendemos matá-lo, pode ordenar que os guardas se rendam. E se não, Isdar pode escapar de nós. Ele não escapará. Selmy não temia Kras, muito menos Pele de Aço. Eram apenas lutadores de arena. A temível coleção de ex-escravos lutadores de Isdar formava guardas indiferentes, na melhor das hipóteses. Tinham velocidade, força e ferocidade. E alguma habilidade nas armas também. Mas jogos de sangue eram um treinamento pobre para proteger reis. Nas arenas, os inimigos eram anunciados com trombetas e tambores. E depois que a batalha acabava, os vencedores podiam ter suas feridas tratadas e tomar grandes goles de leite de papoula para a dor, sabendo que a ameaça havia passado e estavam livres para beber, festejar e fornicar até a próxima luta. Mas a batalha nunca acabava de verdade para um cavaleiro da guarda real. Ameaças vinham de todos os lugares e de lugar algum, e a qualquer hora do dia ou da noite. Nenhuma trombeta anunciava o inimigo. Vassalos, servos, amigos, irmãos, filhos, até mesmo esposas, qualquer um podia ter uma faca sob o manto e o assassinato escondido no coração. Para cada hora de luta, o cavaleiro da guarda real gastava dez mil horas observando, esperando, parado em silêncio nas sombras. Os lutadores de arena do rei Isdar já estavam ficando entediados e impacientes com seus novos deveres, e homens entediados ficavam negligentes e lentos na reação. — Eu lidarei com Kras, disse Sor Barristan. Apenas assegure-se de que não precisarei lidar com nenhuma besta de bronze também. — Não tema. Teremos margaz acorrentado antes que possamos fazer mal. Eu disse para você. As bestas de bronze são minhas. — Você disse que tem homens entre os yoncaítas? — Delatores e espiões. Resnak tem mais. — Resnak não é de confiança. Ele cheira muito doce e parece muito desleal. — Alguém precisa libertar nossos reféns. A menos que tenhamos nosso pessoal de volta, os yoncaítas os usarão contra nós. Escaraz bufou pelos buracos do nariz da sua máscara. — Fácil falar em resgate. Difícil fazer. Deixe os senhores de escravos ameaçarem. — E se fizerem mais do que ameaçar? — Sentiria muita falta deles, velho? Um eunuco, um selvagem e um mercenário? — Herói, Jogo e Daario. — Jogo é companheiro de sangue da rainha. Sangue de seu sangue. Atravessaram o deserto vermelho juntos. Herói é o segundo em comando de verme cinzento. E Daario? Ela ama Daario. Via isso em seus olhos quando ela olhava para o mercenário, ouvia em sua voz quando falava dele. — Daario é vaidoso e imprudente, mas é caro à sua graça. Ele deve ser resgatado, antes que seus corvos tormentosos decidam resolver a questão por si. E isso pode ser feito. Uma vez eu tirei o pai da rainha em segurança de Valdocaso, onde estava sendo mantido cativo por um senhor rebelde, mas... Você nunca poderia esperar passar despercebido entre os rincaítas. Todos os homens deles conhecem seu rosto agora. — Eu poderia esconder meu rosto como você, pensou Selmy, mas sabia que o cabeça raspada estava certo. Valdocaso acontecer havia muito tempo. Era velho demais para tais atos heróicos. — Então precisamos encontrar outro meio. Algum outro salvador. Alguém conhecido dos rincaítas, cuja presença no acampamento não seja notada. — Daario chama você de Sor Vovô, Scarraso recordou. — Não vou dizer do que ele me chama. Se você e eu fôssemos os reféns, ele arriscaria a pele por nós? — Provavelmente não, pensou, mas respondeu. — Ele poderia. Daario mijaria em nós se estivéssemos queimando. Caso contrário, não espere a ajuda dele. Deixe os corvos tormentosos escolherem outro capitão. Um que conheça seu lugar. — Se a rainha não voltar, o mundo terá um mercenário a menos. — Quem vai lamentar? — E quando ela retornar? — Ela vai chorar. Vai arrancar os cabelos e amaldiçoar os rincaítas. Não nós. Nenhum sangue estará em nossas mãos. Você pode confortá-la. Conte-lhe alguma história dos velhos tempos. Ela gosta disso. Pobre Daario, seu bravo capitão. Ela nunca o esquecerá, não. Mas será melhor para todos nós, se ele estiver morto, não? Melhor para Daenerys também. Melhor para Daenerys e para Westeros. Daenerys Targaryen amava seu capitão, mas essa era a garota nela, não a rainha. O príncipe Heigar amou sua senhora Lyanna e milhares morreram por isso. Daimon Blackfyre amou a primeira Daenerys e levantou-se em rebelião quando ela lhe foi negada. Aço amargo e corvo de sangue amaram Xieira Seastar e os sete reinos sangraram. O príncipe das libélulas amou tanto Gêne de pedra velhas que deixou de lado uma coroa e Westeros pagou o dote da noiva em cadáveres. Todos os três filhos do quinto Aigon se casaram por amor, em desafio aos desejos do pai. E por que aquele monarca fora do comum tinha ele mesmo, seguido seu coração quando escolheu sua rainha, permitiu que os filhos trilhassem seu caminho, fazendo amargos inimigos onde poderia ter tido bons amigos. Traição e tumulto se sucederam, como a noite segue o dia, terminando no solar de verão, em feitiçaria, fogo e lamento. O amor dela por Daril é veneno, um veneno mais lento do que os gafanhotos, mas no fim, tão mortal quanto. — Ainda há jogo — Sor Barristan disse. — Ele, herói, ambos preciosos para sua graça. — Temos reféns também — escarrás, cabeça raspada, o recordou. — Se os senhores de escravos matarem um dos nossos, matamos um dos deles. Por um momento Sor Barristan não soube o que ele quis dizer. Então, entendeu. — Os copeiros da rainha? — Reféns — insistiu escarrás, mocandac. — Grazar e Kesa são do sangue da graça verde. Mesara é de Merek. Kesmia é Paul, Azak, Gazeen. Bakas é Lorak, parente do próprio Isdar. Todos são filhos e filhas das pirâmides. Zak, Quasar, Hules, Askar, Dasak e Erizan. Todos filhos dos grandes mestres. — Garotas inocentes e meninos em berbes. Sor Barristan viera a conhecer todos eles durante o tempo em que serviram a rainha. Grazar, com seus sonhos de glória, a tímida mesara, o preguiçoso Miklas, a vaidose e bonita Kesmia, Kesa, com seus grandes olhos suaves e voz de anjo, Dazar, o dançarino e os demais. — Crianças. — Crianças da Árpia. — Apenas sangue pode pagar sangue. — O mesmo disse o Yuncaíta que trouxe a cabeça de Grolel. — Ele não estava errado. — Não permitirei isso. — Para que servem reféns e não podem ser tocados? — Talvez possamos oferecer três das crianças por Dari, o herói e jogo. Sor Barristan consentiu. — Sua graça não está aqui. Somos você e eu que temos que fazer o que deve ser feito. — Você sabe que estou certo. — O príncipe Rhaegar tinha dois filhos. Sor Barristan contou. — Rhaenys era uma menininha. A Aegon, um bebê de colo. Quando Thwin Lannister tomou Porto Real, seus homens mataram os dois. Ele apresentou os corpos ensanguentados em mantos carmezins um presente para o novo rei. — E o que Robert disse quando os viu? Será que ele sorriu? Barristan Selmy fora gravemente ferido no tridente, então fora poupado da visão do presente de Lord Thwin, mas frequentemente se perguntava isso. Se eu o tivesse visto sorrir sobre os restos tingidos de vermelho dos filhos de Rhaegar, nenhum exército nesta terra teria me impedido de matá-lo. — Não suportarei o assassinato de crianças. Aceite ou não tomarei parte nisso. Escarrás riu. — Você é um velho teimoso. Seus meninos emberbes crescerão apenas para se tornar filhos da Árpia. Mate-os agora ou mate-os então? — Você mata homens pelos erros que cometeram, não pelos erros que podem cometer um dia. O cabeça raspada pegou um machado da parede, inspecionou-o e grunhiu. — Ah, que seja! Nenhum dano para esdar aos seus reféns. Isso o contentará, Sor Vovô? — Nada a respeito disso me contentará. — Servirá. A hora do lobo. Lembre-se. — Eu não pretendo esquecer, Sor. — Embora a boca do morcego de bronze não se mexesse, Sor Barristan pôde sentir o largo sorriso sob a máscara. — Por muito tempo, Kandak esperou por esta noite. — É isso que temo. Se o rei Esdar fosse inocente, o que fariam era traição. Mas como poderia ser inocente? Selmy ouvira-o insistir para que Daenerys provasse os gafanhotos envenenados, gritar aos seus homens que matassem o dragão. Se não agirmos, Esdar matará os dragões e abrirá os portões para os inimigos da rainha. Não temos escolha. Mesmo assim, não importava o quanto virasse ou revirasse, o velho cavaleiro não encontrava honra em nada daquilo. O restante daquele longo dia passou com a rapidez de um caracol. Em algum lugar, ele sabia, o rei Esdar estava se consultando com Resnak, Morresnak, Margaz, Zolorak, Galaza, Galari e seus outros conselheiros meereneses, decidindo qual a melhor resposta para as exigências de Yunkai. Mas Barristan Selmy não fazia mais parte desses conselhos. Nem tinha um rei para proteger. Em vez disso, fez rondas na pirâmide, do topo à base, para assegurar-se de que as sentinelas estavam todas em seus postos. Aquilo tomou a maior parte da manhã. Passou a tarde com seus órfãos e até pegou uma espada e um escudo para fazer ele mesmo um teste mais vigoroso com alguns dos rapazes mais velhos. Alguns já haviam sido treinados para as arenas de lutas quando Daenerys Targaryen tomou Meeren e os libertou de suas correntes. Tinham um bom conhecimento da espada, da lança e do machado de batalha antes mesmo que Sor Barristan tomasse conta deles. Alguns poderiam muito bem estar prontos. O garoto das ilhas Basilisco, para começar. Tum colhou. Era negro como tinta de mestre, mas rápido e forte. O melhor espadachim natural que Selmy conhecera desde Jaime Lannister. Larraque também. O chicote. Sor Barristan não aprovava seu estilo de luta, mas não tinha dúvida de suas habilidades. Larraque tinha anos de trabalho pela frente antes de dominar apropriadamente as armas dos cavaleiros. espada, lança e clava. Mas era mortal com o chicote e o tridente. O velho cavaleiro avisara de que o chicote seria inútil contra um inimigo em armadura, até ver como Larraque o usava, enrolando-o na perna de seus oponentes para derrubá-los. Não é um cavaleiro ainda, mas um guerreiro feroz. Larraque e Tunco eram seus melhores. Depois deles, o lazareno, aquele que os outros meninos chamavam de ovelha vermelha, embora fosse todo ferocidade e nenhuma técnica. Talvez os irmãos também, três de escales de baixo nascimento, escravizados para pagar as dívidas do pai. Aquilo totalizava seis. Seis de vinte e sete. Selmy poderia ter esperado mais, mas seis era um bom começo. Os outros meninos eram mais jovens, na maior parte, e mais familiares com teares, arados e penicos do que com espadas e escudos, mas trabalhavam duro e aprendiam rápido. Alguns anos como escudeiros e poderia ter mais seis cavaleiros para dar à sua rainha. E para aqueles que nunca estariam prontos, bem, nem todo menino está destinado a ser um cavaleiro. O reino precisa de fabricantes de velas, de estalajadeiros e de armeiros também. Isso é tão verdade em Meereen quanto era em Westeros. Enquanto os observava em seus exercícios, Sor Barristan considerou elevar Tunco e Larraque à cavalaria ali mesmo e naquele momento, e talvez a ovelha vermelha também. Era necessário um cavaleiro para treinar um cavaleiro, e se algo desse errado naquela noite, o amanhecer podia encontrá-lo morto ou em um calabouço. Quem se responsabilizaria por seus escudeiros, então? Por outro lado, a reputação de um jovem cavaleiro derivava em parte da honra do homem que conferia o título a ele. Não faria aos seus rapazes bem algum ficarem conhecidos por ter recebido as esporas de um traidor, e isso ainda poderia colocá-los em um calabouço ao seu lado. Eles merecem algo melhor, Sor Barristan decidiu. É melhor uma vida longa como escudeiro do que uma curta como cavaleiro sujo. Quando a tarde começou a se misturar com a noite, ele propôs que os pupilos baixassem espadas e escudos e se reunissem ao seu redor. Falou o que significava ser um cavaleiro. É o cavaleirismo que faz um verdadeiro cavaleiro, não a espada, disse. Sem honra, um cavaleiro não é mais do que um simples matador. É melhor morrer com honra do que viver sem ela. Os garotos olharam para ele com estranheza, pensou, mas um dia entenderiam. Depois disso, de volta ao ápice da pirâmide, Sor Barristan encontrou Missandei entre pilhas de rolos de pergaminhos e livros, lendo. — Fique aqui esta noite, filha, disse para ela. — O que quer que aconteça, o que quer que veja ou escute. Não saia dos aposentos da rainha. — Esta um me escuta, a garota disse. — Se pode perguntar, melhor não. Sor Barristan caminhou sozinho até os jardins do terraço. — Não sou feito para isso, refletiu, enquanto olhava para a grande cidade. As pirâmides despertavam, uma a uma, lanternas e tochas ganhando vida, enquanto as sombras se reuniam nas ruas abaixo. Com lúios, estratagemas, sussurros, mentiras, segredos dentro de segredos, e de alguma maneira me tornei parte disso. — Talvez já devesse ter se acostumado a isso. A Fortaleza Vermelha tinha seus segredos também. Até mesmo Heigar. O príncipe de Pedra do Dragão nunca confiara nele como confiar em Arthur Dane. A Arrenhal era a prova disso. O ano da falsa primavera. A lembrança ainda era amarga. O velho Lord Wendt havia anunciado o torneio logo depois de uma visita de seu irmão, Sor Oswell Wendt, da Guarda Real. Com Varys sussurrando em seu ouvido, o rei Aerys se convenceu de que seu filho estava conspirando para depô-lo, e que o torneio de Wendt era apenas um estratagema para dar a Heigar o pretexto de se encontrar com muitos grandes senhores que estariam reunidos. Aerys não havia colocado o pé para fora da Fortaleza Vermelha desde Val do Caso. Mesmo assim, repentinamente, anunciou que acompanharia o príncipe Heigar a Arrenhal. E tudo dera errado a partir dali. Se eu tivesse sido um cavaleiro melhor, se eu tivesse derrubado o príncipe do cavalo na última volta, como derrubei tantos outros, teria sido eu a escolher a rainha do amor e da beleza. Heigar escolhera Laiana Stark de Winterfell. Barre Stanselme teria feito uma escolha diferente. Não a rainha, que não estava presente. Nem Elia de Dorne, embora fosse boa e gentil. Se ela tivesse sido escolhida, muita guerra e desgraça teriam sido evitadas. Sua escolha recairia em uma jovem donzela que estava não havia muito tempo na corte, uma das acompanhantes de Elia. Embora, se comparada com Achara Dane, a princesa do Ornense fosse uma desleixada qualquer. Mesmo depois de todos esses anos, Sor Barre Stan ainda se lembrava do sorriso de Achara, do som de sua risada. Tinha apenas que fechar os olhos para vê-la, com seu longo cabelo escuro descendo pelos ombros e aqueles assombrosos olhos púrpura. Daenerys tem os mesmos olhos. Algumas vezes, quando a rainha o olhava, ele sentia como se estivesse vendo a filha de Achara. Mas a filha de Achara nascera morta, e sua bela mãe se jogara de uma torre pouco tempo depois, louca de dor pela criança que perdera, e talvez pelo homem que a desonrara em Ahrenhal também. Morreu sem saber que Sor Barre Stan a amava. Como poderia saber? Ele era um cavaleiro da guarda real, juramentado ao seribato. Nada de bom viria ao contar seus sentimentos para ela. Nada de bom veio do silêncio, tampouco. Se eu tivesse derrubado Rhaegar do cavalo e coroado Achara, rainha do amor e da beleza, ela teria olhado para mim em vez de Stark? Nunca saberia. Mas de todos os seus fracassos, nenhum assombrava Barre Stan Selmy tanto quanto esse. O céu estava nublado, o ar quente, abafado, opressivo, mas havia algo nele que fazia sua espinha formigar. Chuva, pensou. Uma tempestade está chegando. Se não esta noite, amanhã, Sor Barre Stan se perguntava se estaria vivo para ver. Se Isdar tem seu próprio aranha, estou praticamente morto. Se chegasse a isso, pretendia morrer como viveira, com sua espada longa na mão. Quando a última luz desapareceu no oeste, atrás das velas dos navios que rondavam a baía dos escravos, Sor Barre Stan entrou, convocou um par de servos, e disse-lhes que esquentassem um pouco de água para o banho. Treinar com seus escudeiros no calor da tarde o deixara sentindo-se sujo e suado. A água, quando chegou, estava apenas morna, mas Selme se demorou no banho até que esfriasse, e esfregou a pele até que estivesse em carne viva. Limpo como nunca estivera, levantou-se, secou-se e vestiu-se de branco. Meias, roupas íntimas, túnicas de seda, justilho acolchoado, tudo recém-lavado e branqueado. Por cima vestiu a armadura que a rainha lidera como símbolo de sua estima. A cota de malha era dourada, finamente trabalhada. Os elos tão flexíveis quanto o couro bom, as placas esmaltadas, duras como gelo e brilhantes como neve recém-caída. A adaga estava em um lado do quadril, a espada longa do outro, pendurada em um cinto de couro branco com fivelas douradas. Por último, colocou o longo manto branco e o prendeu nos ombros. Deixou o elmo pendurado em um gancho. A fenda estreita do olho limitava a visão e precisava ser capaz de ver o que estava por vir. As salas da pirâmide ficavam escuras à noite e inimigos podiam chegar de todos os lados. Além disso, embora as asas de dragão ornamentadas que adornavam o elmo fossem esplêndidas de se ver, também podiam facilmente prender uma espada ou um machado. Deixaria o elmo para o próximo torneio, se os sete lhe garantissem um. Armado e blindado, o velho cavaleiro esperou, sentado na escuridão de sua pequena câmara adjacente aos aposentos da rainha. O rosto de todos os reis que servira e com os quais falhara flutuava diante dele na escuridão, e o rosto dos irmãos que serviram ao seu lado na guarda real também. Perguntava-se quantos deles teriam feito o que ele estava prestes a fazer. Alguns, certamente, mas não todos. Alguns não teriam hesitado em prender o cabeça raspada como traidor. Do lado de fora da pirâmide começou a chover. Sor Barristan continuou sentado na escuridão ouvindo. Soam como lágrimas, pensou. Soam como reis mortos chorando. Então chegou a hora de ir. A grande pirâmide de Meren fora construída como uma cópia da grande pirâmide de Gis, cujas colossais ruínas Lomas Longstrider visitara certa vez. Como a antiga predecessora, com seus salões de mármore vermelho, agora assombrados por morcegos e aranhas, a pirâmide Merenês ostentava trinta e três níveis, número que era de alguma forma sagrado aos deuses de Gis. Sor Barristan começou a longa descida sozinho, o manto branco ondulando atrás dele. Foi pela escada de serviço, não pela grande escadaria de mármore raiado, mas pelos degraus estreitos, íngremes e retos, escondidos entre as grossas paredes de tijolos. Doze níveis abaixo encontrou o cabeça raspado esperando, as feições grosseiras ainda escondidas pela máscara que usara naquela manhã do morcego vampiro. Seis bestas de bronze estavam com ele, todos mascarados como insetos, idênticos uns aos outros. — Gafanhotos! — Céu me percebeu. — Groleu! — disse. — Groleu! — um dos gafanhotos respondeu. — Tenho mais gafanhotos, se precisar — disse Scarras. — Seis servirão. E os homens nas portas? — Meus! Vocês não terão problemas. Sor Barristan agarrou, cabeça raspada pelo braço. — Não derrame sangue, a menos que precise. — Quando amanhã chegar, convocaremos um conselho e diremos à cidade o que fizemos e por quê. — Como quiser. Boa sorte pra você, velho. Foram por caminhos diferentes. As bestas de bronze seguiram Sor Barristan enquanto ele continuava sua descida. Os aposentos do rei estavam enterrados bem no coração da pirâmide, no décimo-sexto e décimo-sétimo níveis. Quando Selmy chegou a esses andares, encontrou as portas para o interior da pirâmide fechadas com correntes, com um par de bestas de bronze postadas como sentinelas. Sob o capuz e seus mantos de retalhos, um era um rato e o outro um touro. — Groleu! — Sor Barristan disse. — Groleu! — o touro respondeu. — Terceiro salão à direita. — O rato destrancou a corrente. Sor Barristan e sua escolta entraram por um corredor de serviço estreito e iluminado por tochas de tijolos vermelhos e negros. Seus passos ecoavam no chão enquanto passavam por dois salões e pegaram o terceiro à direita. Do lado de fora das portas de madeira entalhadas dos aposentos do rei estava pele de aço, um lutador de arena mais jovem, ainda não considerado de primeira categoria. Suas bochechas e testa eram marcadas por tatuagens intrincadas, verdes e negras, antigos sinais de feitiçaria valirianos, que supostamente tornavam a carne e a pele tão duras quanto aço. Marcas similares cobriam o peito e os braços, embora se realmente paravam uma espada ou um machado, era algo que faltava ser visto. Mesmo sem elas, pele de aço parecia formidável. Um jovem magro e rijo, quase quinze centímetros mais alto do que Sor Barristan. — Quem vem aí? — perguntou, balançando seu machado longo de um lado para o outro para barrar o caminho deles. Quando viu Sor Barristan com os gafanhotos de bronze atrás dele, abaixou a arma. — Velho Sor, se for do agrado do rei, eu preciso ter algumas palavras com ele. — A hora é tardia. A hora é tardia, mas a necessidade é urgente. — Eu posso perguntar. Pele de aço bateu a coronha de seu machado longo contra a porta dos aposentos do rei. Um buraco deslizante se abriu. Um olho de criança apareceu. Uma voz de criança falou pela porta. Pele de aço respondeu. Sor Barristan ouviu o som de uma pesada barra sendo puxada. A porta se abriu. — Apenas você — disse pele de aço. — As bestas esperam aqui. — Como quiser. Sor Barristan acenou com a cabeça para os gafanhotos. Um deles acenou de volta. Sozinho, Selmy atravessou a porta. Escuros e sem janelas, cercados por todos os lados, por paredes de tijolos de dois metros e meio de espessura, os aposentos que o rei tomara para si eram grandes e luxuosos por dentro. Grandes vigas de carvalho negro apoiavam o alto pé direito. O chão era coberto com tapetes de seda de carte. Nas paredes estavam tapeçarias de valor inestimável, antigas e muito desbotadas, representando a glória do antigo Império de Gis. A maior delas mostrava os últimos sobreviventes de um derrotado exército valiriano, sendo subjugados e acorrentados. A arcada que conduzia ao quarto de dormir real era guardada por um par de amantes de sândalo, moldados, polidos e envernizados. Sor Barristan achou de mau gosto, embora sem dúvida pretendessem ser excitantes. Quanto antes sairmos deste lugar, melhor. Um braseiro de ferro fornecia a única luz. Ao lado dele estavam dois dos copeiros da rainha, Dracás e Queza. — Miglás foi acordar o rei — disse Queza. — Posso trazer-lhe vinho, sr? — Não, obrigado. — Pode se sentar — disse Dracás, indicando um banco. — Eu prefiro ficar em pé. Pude ouvir vozes através da arcada, vindas do quarto de dormir. Uma delas era a do rei. Passaram ainda uns bons momentos antes que o rei Isdar Zolorak, décimo quarto de seu nobre nome, emergisse bocejando, amarrando o cinto que prendia seu roupão. O roupão era de cetim verde, ricamente trabalhado com pérolas e fios prateados. Por baixo, o rei estava totalmente nu. — Isso era bom. Homens nus sentiam-se vulneráveis e eram menos inclinados a atos de heroísmo suicida. A mulher que Sor Barristan vislumbrou espiando pelas arcadas atrás de uma cortina transparente estava nua também, os seios e quadris apenas parcialmente escondidos pela seda ondulante. — Ah, Sor Barristan — Isdar bocejou novamente. — Ah, que horas são? — Há alguma notícia da minha doce rainha? — Nenhuma, vossa graça — Isdar suspirou. — Ah, vossa magnificência, por favor. Embora a esta hora a vossa sonolência fosse mais adequado, o rei foi até o aparador servir-se de um pouco de vinho, mas apenas uma gota restava no fundo do jarro. Um lampejo de contrariedade cruzou seu rosto. — Miklas, vinho. — Imediatamente. — Sim, vossa veneração. — Leve Dracás com você. Um jarro de dourado da árvore e um daquele tinto, doce. Nada do nosso mijo amarelo, por favor. E da próxima vez que eu encontrar meu jarro vazio, eu posso ter que fazer uma mudança nas suas belas bochechas rosadas. O garoto saiu correndo e o rei virou-se para Selmy. — Eu sonhei que tinha encontrado Daenerys. — Sonhos podem mentir, vossa graça. — Vosso iluminado serve. — O que o traz aqui a esta hora, Sor? — Algum problema na cidade? — A cidade está tranquila. — É mesmo? Isdar pareceu confuso. — De por que você veio? — Para fazer uma pergunta. — Magnificência, você é a árpia? — A taça de vinho de Isdar escorregou de seus dedos, caiu no tapete. Rolou. — Você vem aos meus aposentos, na escuridão da noite, para me perguntar isso? Está louco? Foi só então que o rei pareceu notar que Sor Barristan estava vestindo armadura e cota de malha. — O que? Por quê? Como ousa? O veneno foi obra sua, Magnificência. O rei Isdar deu uns passos para trás. — Os gafanhotos? Aquilo... Aquilo foi trabalho do Dornense. Quentin, o tal príncipe, pergunte a Resnac se duvida de mim. — Você tem provas disso? — Resnac tem? — Não, ou então eu os teria presos. — Talvez deva fazer isso de qualquer jeito. Margaz arrancará uma confissão deles, não duvido. São todos envenenadores, esses Dornenses. Resnac diz que são adoradores de serpentes. — Eles comem serpentes, disse Sor Barristan. — Era sua arena, seu camarote, seus assentos, vinho doce e almofadas macias, figos, melões e gafanhotos no mel. — Você providenciou tudo. — Você insistiu para que sua graça experimentasse os gafanhotos. — Mas você mesmo não provou nenhum. — Eu... Temperos quentes não combinam comigo. Ela era minha esposa, minha rainha. Por que eu iria querer envenená-la? — Era, ele diz. Ele acredita que ela está morta. — Apenas você pode responder isso, magnificência. Talvez desejasse colocar outra mulher no lugar dela. Sor Barristan acenou com a cabeça para a garota, espiando timidamente do quarto de dormir. — Aquela ali, talvez. O rei olhou ao redor freneticamente. — Ela? Ela não é nada. Uma escrava de cama? Ergueu as mãos. — Me expressei mal. Não uma escrava. Uma mulher livre. Treinada no prazer. Mesmo um rei tem necessidades. Ela... Ela não é da sua conta, Sor. Eu nunca machucaria Daenerys. Nunca. — Você insistiu para que a rainha provasse os gafanhotos. Eu escutei. — Achei que ela gostaria deles. Isdar recuou mais um passo. — Quentes e doces ao mesmo tempo. — Quentes, doces e envenenados. Com meus próprios ouvidos, escutei você ordenar aos homens da arena que matassem Drogon. Você gritou para eles. Isdar passou a língua pelos lábios. — A besta devorou a carne de Barsena. Dragões caçam homens. Ele estava matando, queimando. Queimando homens que pretendiam ferir sua rainha. Filhos da Árpia, provavelmente. Seus amigos. — Não, meus amigos. Você diz isso e, mesmo assim, quando pediu que parassem a matança, eles obedeceram. Por que fariam isso, se não é um deles? Isdar balançou a cabeça. Dessa vez não tinha resposta. — Diga-me a verdade — Sor Baristan disse. — Você alguma vez a amou, mesmo que um pouco? Ou era apenas a coroa que você desejava? — Desejo? Você ousa me falar em desejo? A boca do rei contorceu-se de raiva. — Eu desejei a coroa, sim. Mas nem metade do que ela desejou, seu mercenário. Talvez tenha sido seu precioso capitão quem tentou envenená-la por colocá-lo de lado. E se eu comesse os gafanhotos também? Bem, seria muito melhor. — Dario é um matador, não um envenenador. Sor Baristan aproximou-se do rei. — Você é a árpia. Dessa vez colocou a mão no cabo de sua espada longa. — Diga-me a verdade. E eu prometo que terá uma morte rápida e limpa. — Você presume demais, Sor? disse Isdar. — Cansei dessas perguntas e de você. Está dispensado dos meus serviços. Deixe-me a herém imediatamente e eu o deixarei viver. — Se você não é a árpia, dê-me o nome dele. Sor Baristan puxou a espada da bainha. A borda afiada refletia a luz do braseiro, tornando-a uma linha de fogo laranja. Isdar desmantelou. — Kras! — gritou, tropeçando para trás na direção de seu quarto de dormir. — Kras! Kras! Sor Baristan ouviu uma porta se abrir em algum lugar à sua esquerda. Virou-se a tempo de ver Kras sair de trás de uma tapeçaria. Ele movia-se lentamente, ainda grogue e de sono, mas estava com a arma em mãos. Um araque dothraki comprido e curvo. Uma espada de golpeador, feita para permitir cortes profundos do lombo de um cavalo. Uma lâmina assassina contra inimigos seminus na arena ou no campo de batalha. Mas aqui, em um ambiente fechado, o comprimento do araque era um fator contra. E Baristan Selme estava vestido com placas e cotas de malha. — Estou aqui, Poristar! — o cavaleiro disse. — Abaixe seu aço e permaneça de lado, e nada de mal acontecerá a você. Kras riu. — Ah, velho! Comerei seu coração! Os dois homens tinham quase a mesma altura, mas Kras era uns doze quilos mais pesado e quarenta anos mais jovem, com pele clara, olhos mortos e uma crista de cabelo vermelho e negro eriçado, que corria da testa até a base do pescoço. — Então venha! — disse Baristan, o ousado. — Kras foi. Pela primeira vez naquele dia, Selme tinha certeza. — Foi para isso que fui feito, pensou. A dança, a doce canção do aço, uma espada na mão e um inimigo na minha frente. O lutador de arena era veloz, muito veloz. Tão rápido quanto qualquer homem com o qual Sorbaristan já lutara. Naquelas grandes mãos, o araque tornava-se um borrão assobiante, uma tempestade de aço que parecia chegar até o velho cavaleiro de três direções ao mesmo tempo. A maioria dos golpes era direcionada à sua cabeça. Kras não era tolo. Sem um elmo, Selme era mais vulnerável do pescoço para cima. Bloqueou os golpes com calma, sua espada longa encontrando cada ataque e desviando-o. As lâminas se tocaram e se tocaram novamente. Sorbaristan recuou. Pelo canto do olho, viu os copeiros observando com olhos tão grandes e brancos quanto ovos de galinha. Kras xingou e transformou um golpe alto em um baixo, passando pela lâmina do velho cavaleiro pela primeira vez, apenas para raspar inutilmente em uma greva branca de aço. O contra-golpe de Selme encontrou o ombro esquerdo do lutador de arena partindo o linho fino para morder a carne embaixo. Sua túnica amarela começou a ficar rosada, depois vermelha. — Apenas covardes se vestem de ferro! Kras declarou circulando. Ninguém usava armadura nas arenas de luta. Era por sangue que a multidão vinha. Morte, desmembramentos e gritos de agonia. A música das areias escarlate. Sorbaristan virou-se para ele. — Este covarde está prestes a matá-lo, Sor! O homem não era nenhum cavaleiro, mas sua coragem o fizera merecedor de tal cortesia. Kras não sabia lutar com um homem em armadura. Sorbaristan podia ver em seus olhos dúvida, confusão, um princípio de medo. O lutador de arena surgiu novamente, gritando dessa vez como se o Tom pudesse matar seu inimigo, onde o aço não pudera. O araque golpeou embaixo, em cima, embaixo novamente. Selmy bloqueou os ataques à sua cabeça e deixou a armadura para o resto, enquanto sua própria lâmina abria a bochecha do lutador da orelha à boca, depois traçou uma linha em carne viva pelo seu peito. Sangue jorrava dos ferimentos de Kras. Aquilo parecia apenas torná-lo mais selvagem. Ele agarrou o braseiro com as mãos e atirou-o, espalhando brasas quentes pelos pés de Selmy. Sorbaristan saltou sobre elas. Kras golpeou seu braço e o acertou, mas o araque conseguiu apenas lascar o esmalte duro antes de encontrar o aço embaixo. — Na arena, isso teria arrancado seu braço, velho. — Não estamos na arena. — Tire essa armadura. — Não é tarde demais para baixar seu aço. Renda-se. — Morra! cuspiu Kras. Mas quando ergueu o araque, a ponta da lâmina ficou presa em uma das tapeçarias da parede. Aquela era a oportunidade que Sorbaristan precisava. Cortou a barriga do lutador de arena, defendeu-se do araque que se libertou, então acabou com Kras com um rápido golpe no coração, enquanto as entranhas do lutador começaram a escorregar para fora como um ninho de enguias gordurosas. Sangue e vísceras manchavam os tapetes de seda do rei. Selmy deu um passo para trás. A espada longa em sua mão estava vermelha até a metade de seu comprimento. Aqui e ali, os tapetes começavam a arder, onde brasas dispersas haviam caído. Podia ouvir a pobre queza soluçando. — Não tenha medo, o velho cavaleiro disse. — Não pretendo feri-la, filha. Eu quero apenas o rei. Limpou a espada em uma cortina e foi para o quarto de dormir, onde encontrou Isdar Zolorak, décimo quarto de seu nobre nome, escondido atrás de uma tapeçaria e choramingando. — Poupe-me, implorou. — Eu não quero morrer. — Poucos querem. Mesmo assim, todos os homens morrem. Sor Barristan embainhou a espada e colocou Isdar em pé. — Venha, eu vou escoltá-lo até sua cela. As bestas de bronze já deviam ter desarmado pele de aço. Será mantido prisioneiro até que a rainha volte. Se nada for provado contra você, nenhum mal lhe acontecerá. Teme minha palavra como cavaleiro. Pegou o braço do rei e o levou para fora do quarto de dormir, sentindo-se estranhamente tonto, quase bêbado. Eu era um guarda real? O que sou agora? Miklas e Dracaz haviam retornado com o vinho de Isdar. Estavam parados na porta aberta, apertando jarros contra o peito e encarando o cadáver de Kras com olhos arregalados. Kesa ainda estava chorando, mas Gesene aparecera para confortá-la. Abraçou a menina mais nova, acariciando seus cabelos. Alguns dos outros copeiros estavam atrás delas, olhando. Vossa veneração, Miklas disse. O nobre Resnak, bom Resnak, pede para lhe dizer que venha imediatamente. O garoto se dirigiu ao rei como se Sor Barsta não estivesse ali, como se não houvesse um homem morto deitado sobre o tapete, seu sangue lentamente tingindo a seda de vermelho. — Escaraz devia ter levado Resnak sob custódia até que tivéssemos certeza de sua lealdade. Alguma coisa deu errado? — Era onde? — Sor Barstam perguntou para o garoto. — Aonde o Senescal quer que sua graça vá? — Lá fora. Miklas pareceu vê-lo pela primeira vez. — Lá fora, Sor. No terraço. Para ver. — Ver o quê? — Dragões. — Dragões. Os dragões foram soltos, Sor. — Que os sete salvem todos nós, o velho cavaleiro pensou. PASTA 68 O DOMADOR DE DRAGÕES A noite passou arrastando-se em lentos passos negros. A hora do morcego deu vez à hora da enguia. A hora da enguia, a hora dos fantasmas. O príncipe permaneceu na cama, encarando o teto, sonhando sem dormir, lembrando-se, imaginando, virando-se em seus lençóis de linho. Sua mente febreu com pensamentos de fogo e sangue. Finalmente, aflito pelo descanso, Quentin Martell foi para seu solar, onde se serviu de uma taça de vinho e bebeu na escuridão. O gosto era um doce consolo em sua língua, então acendeu uma vela e serviu-se novamente. — O vinho me ajudará a dormir — disse para si mesmo, mas sabia que era mentira. Encarou a vela por um longo tempo, então colocou a taça de lado e levou a palma da mão por sobre a chama. Foi necessário cada bocado de vontade para abaixá-la até que o fogo tocasse sua carne, e quando isso aconteceu, puxou a mão com um grito de dor. — Quentin, está louco? — Não, apenas assustado. Não quero me queimar. — Gerris? Ouvi você se mexendo. Não podia dormir. Queimaduras são uma cura para isso? Um pouco de leite quente e uma canção de ninar serviriam melhor. Ou melhor ainda, eu posso levá-lo ao Templo das Graças e encontrar uma garota para você? — Uma prostituta, você quer dizer? — Eles as chamam de graças. Elas vêm em cores diferentes. As vermelhas são as únicas que fodem. Gerris sentou-se do outro lado da mesa. — As septãs da nossa terra deviam adotar esses costumes, se me perguntar. Já reparou que as velhas septãs sempre parecem ameixas secas? É isso o que uma vida de castidade fará com você. Quentin olhou o terraço lá fora, onde as sombras da noite ficavam mais espessas entre as árvores. Pude ouvir o som suave de água caindo. — Isso é chuva? Suas prostitutas terão ido embora. — Nem todas elas. Há esses pequenos recantos nos jardins de prazer, onde elas esperam todas as noites até que um homem as escolha. Aquelas que não são escolhidas devem permanecer ali até que o sol venha, sentindo-se sozinhas e negligenciadas. Podemos consolá-las. — Elas podiam me consolar. É isso que você quer dizer. — Isso também. — Não é o tipo de consolo que preciso. — Discordo. Daenerys Targaryen não é a única mulher no mundo. Quer morrer donzelo? Quentin não queria morrer de jeito nenhum. Quer voltar para Paloferro e beijar suas duas irmãs. — Casar com Gwyneth Ironwood. Vê-la florescer na beleza. Ter um filho com ela. Quero cavalgar em torneios, fazer falcoaria e caçar. Visitar minha mãe em Norvos. Ler alguns dos livros que meu pai me manda. Quero ver Cletus, Will e Mestre Cadry vivos novamente. — Você acha que Daenerys ficaria satisfeita de saber que me deitei com uma prostituta? — Pode ser que sim. — Homens podem gostar de donzelas, mas mulheres gostam de homens que sabem o que fazer na cama. É outro tipo de esgrima. Exige treinamento para se ficar bom nisso. A zombaria doeu. Quentin nunca se sentira tão menino como quando estivela diante de Daenerys Targaryen pedindo sua mão. A ideia de ir para a cama com ela o aterrorizava quase tanto quanto seus dragões. E se não pudesse agradá-la? — Daenerys tem um amante — disse defensivamente. — Meu pai não me mandou aqui para entreter a rainha na cama. Você sabe por que viemos. Você não pode se casar com ela. Ela tem um marido. Ela não ama Isdar Zolorak. — O que amor tem a ver com o casamento? Um príncipe devia saber essas coisas. Seu pai se casou por amor, dizem. Quanta alegria teve com isso? Pouca e ainda menos. Doran Martel e sua esposa Norvoshi passaram metade do casamento separados e a outra metade discutindo. Fora a única coisa impensada que seu pai já fizera, pelo que ouvira, a única vez que seguir o coração em vez da cabeça e vivera para lastimar isso. — Nem todos os riscos levam à ruína — insistiu. — Este é meu dever. Meu destino. — Suponho que você seja meu amigo, Gerris. Por que zomba das minhas esperanças? Tenho dúvidas suficientes sem que jogue óleo na fogueira do meu medo. Esta será minha grande aventura. Homens morrem em grandes aventuras. Ele não estava errado. Estava nas histórias também. O herói sai com os amigos e companheiros, enfrenta perigos, volta para a casa triunfante. Apenas alguns de seus companheiros não retornam. O herói nunca morre, no entanto. Eu devo ser o herói? — Todo o que preciso é coragem. Quer que Dorne se lembre de mim como um fracassado? Dorne não se lembra de nós há muito tempo. Quentin chupou o ponto queimado na palma da mão. — Dorne se lembra de Aegon e suas irmãs. Dragões não são esquecidos tão facilmente. Eles se lembrarão de Daenerys também. — Não se ela estiver morta. — Ela vive. — Ela tem que estar viva. — Está perdida, mas posso encontrá-la. — E quando eu fizer isso, ela olhará para mim do jeito que olha para seu mercenário. Uma vez que eu tenha provado meu valor para ela... — Nas costas de um dragão? — Ando a cavalo desde que tinha seis anos de idade. — E já foi jogado uma ou duas vezes. Isso nunca me impediu de voltar à cela. — Você nunca foi jogado a trezentos metros do chão? — Geys apontou. — E cavalos raramente transformam seus cavaleiros em ossos torrados e cinzas. — Conheço os perigos. — Não ouvirei mais isso. Você tem minha permissão para ir. — Encontre um navio e corra para casa, Geys. — O príncipe se levantou, soprou a vela e se arrastou de volta para a cama e para os lençóis de linho molhados de suor. Eu devia ter beijado uma das gêmeas Drinkwater, ou talvez as duas. Devia tê-las beijado enquanto podia. Eu devia ter ido para Norvos ver minha mãe e o lugar em que ela nasceu. Então ela saberia que não a esqueci. Ele podia ouvir a chuva caindo do lado de fora, batendo contra os tijolos. Quando a hora do lobo rastejou sobre eles, a chuva ainda caía de forma constante, correndo para baixo em uma torrente fria que logo transformaria as ruas de tijolos de Meireen em rios. Os três dornenses quebraram o jejum no frio da madrugada. Uma refeição simples de fruta, pão e queijo empurrada para baixo com leite de cabra. Quando Geys foi se servir de uma taça de vinho, Quentin o interrompeu. — Sem vinho. Haverá tempo suficiente para beber depois. — Esperemos que sim, disse Geys. O grandão olhou pelo terraço. — Eu sabia que ia chover, disse em um tom sombrio. Meus ossos doíam noite passada. Eles sempre doem antes da chuva. Os dragões não gostarão disso. Fogo e água não combinam, e isso é um fato. Você pega uma boa fogueira acesa, brilhando bonita, começa a chover, e logo depois a madeira está ensopada e as chamas estão mortas. Geys riu. — Dragões não são feitos de madeira, Arsh. — Alguns são. Aquele velho rei Aegon, o tarado, construiu dragões de madeira para nos conquistar. Terminou mal, no entanto. — Assim como isso pode acabar, o príncipe pensou. As loucuras e fracassos de Aegon, o indigno, não diziam respeito a ele, mas estava cheio de dúvidas e receios. As brincadeiras de seus amigos apenas faziam sua cabeça doer. — Eles não entendem. Eles podem ser dornenses, mas eu sou o Dorne. Daqui a anos, quando eu estiver morto, esta será a canção que vão cantar de mim. Ergueu-se abruptamente. — Chegou a hora. Seus amigos ficaram em pé. Sor Arkibald secou a última gota de seu leite de cabra e limpou o bigode branco do lábio superior com as costas da grande mão. — Eu vou pegar nosso traje de pantomimeiros. Voltou com o pacote que tinham recebido do príncipe esfarrapado em seu segundo encontro. Dentro estavam três longos mantos com capuz feito de uma miríade de pequenos quadrados de tecido costurados. Três porretes, três espadas curtas, três máscaras de bronze polido. Um touro, um leão e um macaco. Tudo o que era necessário para ser uma besta de bronze. — Eles podem perguntar por uma senha. O príncipe esfarrapado os avisara quando entregou o pacote. — É cão. — Tem certeza disso? — Gerris lhe perguntou. — Certeza suficiente para apostar uma vida. O príncipe entendeu o que ele quis dizer. — Minha vida. — Essa seria a primeira. — Como aprendeu essa senha? — Ah, nós nos encontramos casualmente com algumas bestas de bronze e Meris lhes perguntou com gentileza. Mas um príncipe deveria saber que não se fazem tais perguntas, Dornense. — Em Pentos temos um ditado. Nunca pergunte ao padeiro o que vai na torta. Apenas coma. — Apenas coma. Havia sabedoria nisso, Quentin supôs. — Eu serei o touro, Arch anunciou. Quentin lhe passou a máscara de touro. — O leão para mim. — O que me torna um macaco? Gerris pressionou a máscara de macaco no rosto. — Como eles respiram com essas coisas, hein? — Apenas coloque. O príncipe não estava no clima para brincadeiras. O pacote continha um chicote também. Um pedaço desagradável de couro velho com um punho de cobre e osso, robusto o suficiente para arrancar a pele de um boi. — Para que isso? Arch perguntou. — Daenerys usou um chicote para intimidar a besta negra. Quentin enrolou o chicote e o pendurou no cinto. — Arch, traga seu martelo também. Podemos precisar dele. Não era uma coisa fácil entrar na grande pirâmide de Meereen à noite. As portas eram fechadas e lacradas todos os dias ao pôr do sol, e permaneciam fechadas até a primeira luz. Sentinelas eram colocadas em cada entrada e mais sentinelas patrulhavam o terraço inferior de onde podiam olhar para a rua. Antigamente, essas sentinelas eram imaculados. Agora eram bestas de bronze. E isso faria toda a diferença, Quentin esperava. O turno mudaria quando o sol se levantasse, mas ainda faltava meia hora para o amanhecer quando os três dornenses fizeram o caminho pelas escadas de serviço. As paredes ao redor deles eram feitas de tijolos de meia centena de cores, mas as sombras transformavam todos em cinza até serem tocados pela luz da tocha que Gerris carregava. Não encontraram ninguém na longa descida. O único som era o roçar das botas nos tijolos gastos sob seus pés. Os portões principais da pirâmide davam de frente para a praça central de Meirem, mas os dornenses foram para uma entrada lateral aberta em um beco. Esses eram os portões que os escravos usavam antigamente enquanto tratavam dos assuntos de seus mestres, onde o povo e os comerciantes iam e vinham fazer suas entregas. As portas eram de bronze sólido, fechadas com uma pesada barra de ferro. Diante delas estavam duas bestas de bronze armadas com porretes, lanças e espadas curtas. Luzes de tochas brilhavam no bronze polido de suas máscaras. Um rato e uma raposa. Quentin gesticulou para o grandão permanecer nas sombras. Ele e Gerris seguiram juntos. — Vieram cedo? — a raposa disse. Quentin deu de ombros. — Podemos ir embora se quiser. Agradecemos por ficarem com o nosso turno. Ele não soava nem um pouco de escar e sabia disso. Mas metade das bestas de bronze eram escravos libertos, com toda sorte de línguas nativas. Então seu sotaque passou despercebido. — Foda-se isso! — comentou o rato. — Nos dê a senha do dia! — disse a raposa. — Cão! — disse o dornense. As duas bestas de bronze trocaram um olhar. Por três longos segundos, Quentin teve medo de que algo desse errado, que de alguma forma Bela Meris e o príncipe esfarrapado tivessem conseguido a senha errada. Então a raposa grunhou. — Cão, então! — disse. — Os portões são seus! Quando partiram, o príncipe começou a respirar novamente. Não tinham muito tempo. O alívio real viria, sem dúvida, em breve. — Arsh! — o príncipe chamou e o grandão apareceu com a luz da tocha brilhando em sua máscara de touro. — A barra! Rápido! — A barra de ferro era grossa e pesada, mas bem lubrificada. Só o arquibald não teve problemas para erguê-la. Como estava parado na outra extremidade, Quentin empurrou os portões e Gerris passou por eles acenando com a tocha. — Traga-o agora! Seja rápido com isso! — O carroção de açougueiro estava do lado de fora e esperando no beco. O condutor deu uma pancada na mula e começou a se deslocar com barulho, as rodas de ferro soando alto nos tijolos. A carcaça de um boi esquartejado enchia o carroção, juntamente com duas ovelhas mortas. Meia dúzia de homens entrou a pé. Cinco vestiam os mantos e as máscaras das bestas de bronze. Mas Bela Meris não se preocupou em se disfarçar. — Onde está seu senhor? — Quentin perguntou para Meris. — Não tenho, senhor — ela respondeu. — Se você está falando do seu companheiro príncipe, está por perto, com cinquenta homens. Tragam o dragão para fora e ele o levará em segurança, como prometido. Cargo comanda aqui. Sor Arquibalde deu um olhar azedo para o carroção do açougueiro. — Esta carroça será grande o suficiente para caber um dragão? — perguntou. — Deve ser. Nele cabem dois bois. O mata-cadáver estava vestido como uma besta de bronze, o rosto costurado e marcado por cicatrizes, escondido atrás de uma máscara de naja. Mas o familiar Araque Negro, pendurado em seu quadril, o denunciava. — Ouvimos dizer que essas bestas são menores do que o monstro da rainha. — O fosso retardou o crescimento deles. As leituras de Quentin sugeriam que o mesmo ocorrera nos sete reinos. Nenhum dos dragões gerados e criados no fosso de dragões em Porto Real sequer se aproximara do tamanho de Vagar ou Merachis, muito menos do Terror Negro, o monstro do rei Aegon. — Trouxe correntes suficientes? — Quantos dragões você tem? — disse Bela Meres. — Temos correntes suficientes para dez escondidas sob a carne. — Muito bem. Quentin sentia vertigens. Nada daquilo parecia muito real. Num momento parecia um jogo, no seguinte algum pesadelo, como um sonho ruim onde ele se encontrava abrindo uma porta escura, sabendo que o horror e a morte esperavam do outro lado, e mesmo assim era incapaz de parar. As palmas das mãos estavam lisas de suor. Ele as secou nas pernas e disse — Haverá mais sentinelas do lado de fora do fosso. — Sabemos disso — disse Geres. — Precisamos estar prontos para eles. — Nós estamos — disse Arte. — A barriga de Quentin se retorceu. Ele sentiu a súbita necessidade de suas entranhas se moverem, mas sabia que não ousaria pedir para sair agora. — Por aqui, então. Nunca se sentira tanto como um menino como naquele momento. Mesmo assim, eles o seguiram. Geres e o grandão, Meres, Cago e os outros soprados pelo vento. Dois dos mercenários haviam pegado bestas de algum lugar escondido dentro do carroção. Além dos estábulos, o nível do solo da grande pirâmide tornava-se um labirinto, mas Quentin Martel estivera ali com a rainha e se lembrava do caminho. Passaram sob três imensos arcos de tijolos, e então desceram uma rampa íngreme de pedra para dentro das profundezas, através de calabouços e câmaras de tortura, e passaram por um par de fundas cisternas de pedra. Seus passos ecoavam cavernosos pelas paredes, a carroça de açougueiro avançando ruidosamente atrás deles. O grandão arrancou uma tocha de um candeeiro para liderar o caminho. Por fim, um par de pesadas portas de ferro erguia-se diante deles, comidas pela ferrugem e trancadas, fechadas com uma corrente comprida, cujos elos eram grossos como os braços de um homem. O tamanho e a grossura daquelas portas eram suficientes para fazer Quentin Martel questionar a sensatez de sua conduta. E ainda pior, ambas estavam claramente prejudicadas por algo de dentro tentando sair. O ferro espesso estava rachado e partido em três lugares, e o canto superior da porta esquerda parecia parcialmente derretido. Quatro bestas de bronze permaneciam guardando as portas. Três tinham lanças longas. O quarto, o oficial, estava armado com uma espada curta e uma adaga. Sua máscara havia sido feita na forma da cabeça de um basilisco. Os outros três estavam mascarados como insetos. Gafanhotos, Quentin percebeu. — Cão — disse. O oficial enrijeceu. Isso foi o suficiente para que Quentin Martel percebesse que algo der errado. — Peguem-nos — resmungou, enquanto a mão do basilisco seguia para a espada curta. Era rápido aquele oficial. O grandão era mais rápido. Avançou a tocha na direção do gafanhoto mais próximo, trouxe-a de volta e apanhou seu martelo de guerra. A lâmina do basilisco mal saíra da bainha de couro quando a ponta do martelo atingiu sua têmpora, triturando o bronze fino de sua máscara, a carne e os ossos embaixo. O oficial cambaleou o meio passo para o lado, antes dos joelhos se dobrarem e ele cair no chão, o corpo todo tremendo grotescamente. Quentin olhava paralisado, com a barriga roncando. Sua própria lâmina ainda estava na bainha. Não queria que tivesse chegado a isso. Seus olhos estavam fixos no oficial morrendo diante dele, sacudindo-se. A tocha estava caída no chão, gotejando, fazendo com que cada sombra saltasse e se contorcesse em um arremedo monstruoso do tremor do homem morto. O príncipe não viu a lança do gafanhoto vindo em sua direção até que Gerris trombou nele, empurrando-o para o lado. A ponta da lança roçou a bochecha da cabeça de leão que ele usava. Mesmo assim, o golpe foi tão violento que quase arrancou a máscara. Teria ido direto na minha garganta, o príncipe pensou atordoado. Gerris xingava enquanto os gafanhotos o cercavam. Quentin ouviu o som de pés correndo. Então os mercenários irromperam das sombras. Uma das sentinelas olhou de relance para eles o tempo suficiente para que Gerris passasse por sua lança. Enfiou a ponta da espada sob a máscara de bronze e através da garganta do homem que a usava enquanto o segundo gafanhoto via uma flecha de besta brotar em seu peito. O último gafanhoto largou a lança. Eu me rendo! Eu me rendo! Não! Você morre! Cago arrancou a cabeça do homem com um golpe de araque, o aço valiriano cortando através da carne, ossos e cartilagem como se fossem feitos de sebo. Muito barulho! Reclamou. Qualquer homem com ouvidos vai escutar. Cão! Quentin disse. A senha do dia devia ser cão. Por que não nos deixaram passar? Dissemos, nós dissemos que seu esquema era loucura. Se esqueceu? Falou Bela Beres. Faça o que veio fazer. Os dragões, o príncipe Quentin pensou. Sim, viemos pelos dragões. Sentia-se como se estivesse doente. O que estou fazendo aqui? Pai, por quê? Quatro homens mortos em um piscar de olhos e pelo quê? Fogo e sangue, murmurou. Sangue e fogo. O sangue estava empossado em seus pés, embebendo o chão de tijolos. O fogo estava além daquelas portas. As correntes. Não temos chave? Arche disse. Eu tenho a chave. Balançou o martelo de guerra com força e rapidez. Faíscas brilharam quando a cabeça do martelo acertou a porta. E então, novamente, novamente, novamente. Na quinta balançada, o cadeado quebrou e as correntes caíram com um chocalhar tão alto que Quentin teve certeza de que metade da pirâmide os escutara. Tragam o carroção. Os dragões ficariam mais dóceis depois de alimentados. Deixem que se empanturrem de carne de carneiro torrada. A arquibald Ironwood agarrou as portas de ferro e puxou para abri-las. As dobradiças enferrujadas soltaram um par de gritos para todos aqueles que podiam ter dormido durante o arrombamento do cadeado. Um banho de súbito calor os assaltou, pesado com odores de cinzas, enxofre e carne queimada. Estava escuro além das portas. Uma escuridão sombria que parecia viva e ameaçadora, faminta. Quentin podia sentir que havia algo naquela escuridão, enrolado e esperando. Guerreiro, dê-me coragem, rezou. Não queria fazer aquilo, mas não via outro jeito. Por que mais Daenerys teria me mostrado os dragões? Ela queria que eu me provasse para ela. Gerris lhe deu uma tocha. O príncipe caminhou através das portas. O verde é Raigal, o branco Viserion, ele se lembrou. Use seus nomes, comande-os, fale com eles calmamente, mas com firmeza. Domine-os, como Daenerys dominou Drogon na arena. A garota estava sozinha, vestida em fiapos de seda, mas sem medo. Não devo ter medo. Ela fez isso, então eu também posso. A coisa principal era não demonstrar medo. Animais podem sentir o medo e dragões. O que ele sabia sobre dragões? O que qualquer homem sabe sobre dragões? Eles tinham estado ausentes do mundo por mais de um século. A borda do fosso estava bem na frente dele. Quentin avançou lentamente, movendo a tocha de um lado para o outro. Paredes, chão e teto bebiam a luz. Queimados, percebeu. Tijolos queimados, negros, desintegrando-se em cinzas. O ar ficava mais quente a cada passo que dava. Começou a suar. Dois olhos ergueram-se diante dele. Bronze, eles eram, brilhantes como escudos polidos, encandecendo com o próprio calor, queimando atrás de um véu de fumaça que se levantava das narinas do dragão. A luz da tocha de Quentin banhava as escamas verde escuras, o verde do musgo nas profundezas da floresta ao entardecer, bem antes das últimas luzes desaparecerem. Então o dragão abriu a boca e luz e calor o banharam. Atrás de uma fileira de dentes negros afiados, ele vislumbrou o ardor de uma fornalha, a cintilação de uma lareira, cem vezes mais brilhante que sua tocha. A cabeça do dragão era maior do que a de um cavalo, e o pescoço se esticava mais e mais, desenrolando-se como uma grande serpente verde, enquanto a cabeça se erguia, até que aqueles dois brilhantes olhos de bronze o encararam de cima. Verde, o príncipe pensou. Suas escamas são verdes. Raiga, disse. Sua voz estava presa na garganta e saiu como um coaxar quebrado. — Sapo, pensou. — Estou me tornando o sapo novamente. — A comida! resmungou, lembrando-se. — Tragam a comida! O grandão o ouviu. Arch arrancou uma das ovelhas do carroção, segurando-a em duas patas, então girou-a e lançou-a no fosso. Raiga o pegou o animal no ar. Sua cabeça rodopiou e, de entre suas mandíbulas, um jato de chama irrompeu uma tempestade rodopiante de fogo laranja e amarelo, com veios verdes. A ovelha estava queimando antes que começasse a cair. Antes que a carcaça defumada pudesse atingir os tijolos, os dentes do dragão se fecharam ao redor dela. Um halo de chamas ainda tremulava sobre o corpo. O ar fedia a lã queimada e enxofre, fedor de dragão. — Achei que eram dois — o grandão disse. — Viserion, sim. Onde está Viserion? O príncipe abaixou sua tocha para jogar um pouco de luz na escuridão abaixo. Podia ver o dragão verde que rasgava a carcaça defumada da ovelha, a longa cauda batendo de um lado para o outro enquanto comia. Uma grossa coleira de ferro era visível em seu pescoço, com um metro de corrente quebrada pendurada nela. Elos quebrados estavam espalhados pelo chão do fosso entre ossos enegrecidos, metal retorcido, parcialmente derretido. Raigal estava acorrentado à parede e ao chão da última vez que estive aqui, o príncipe se lembrou. Mas Viserion estava pendurado no teto. Quentin recuou, ergueu a tocha e esticou a cabeça para trás. Por um momento viu apenas os arcos enegrecidos dos tijolos acima, queimados por chama de dragão. Um filete de cinzas chamou sua atenção, traindo o movimento. Algo claro, meio escondido, movendo-se. Ele fez uma caverna para si, o príncipe percebeu. Uma toca nos tijolos. As fundações da grande pirâmide de Meereen eram maciças e grossas para suportar o peso da imensa estrutura sobre suas cabeças. Mesmo o interior das paredes era três vezes mais grosso do que qualquer muralha de castelo. Mas Viserion havia cavado para si um buraco nelas, com chama e garras. Um buraco grande o suficiente para dormir dentro dele. E nós acabamos de despertá-lo. Ele podia ver o que se parecia com uma imensa serpente branca desenrolando-se dentro da parede, bem onde a estrutura se curvava para começar o teto. Mais cinzas caíram, assim como um bocado de tijolos despedaçados. A serpente se transformou em um pescoço e uma cauda, e então a longa cabeça chifruda do dragão apareceu, seus olhos brilhando na escuridão como carvões dourados. Sacudiu as asas, esticando-as. Todos os planos de Quentin haviam abandonado sua cabeça. Podia ouvir cargo mata-cadáver gritando para seus mercenários. — As correntes. Está mandando que peguem as correntes, o príncipe Dornês pensou. O plano era alimentar as bestas e acorrentá-las durante seu torpor, exatamente como a rainha fizera. Um dragão, ou preferivelmente ambos. — Mais carne! — Quentin disse. Assim que as bestas estiverem alimentadas, ficarão mais lentos. Ele havia visto o trabalho com serpentes em Dorn, mas aqui, com aqueles monstros... — Tragam! Tragam! Viserion lançou-se do teto as claras asas de couro se desdobrando em toda a largura. A corrente quebrada pendurada em seu pescoço balançava freneticamente. Sua chama acendeu o fosso, ouro claro permeado de vermelho e laranja, e o ar viciado explodiu em uma nuvem de cinzas quentes e enxofre, enquanto as asas brancas batiam e batiam novamente. Uma mão agarrou Quentin pelo ombro. A tocha caiu de sua mão para rodar pelo chão e, então, cair dentro do fosso, ainda queimando, ele se encontrou cara a cara com um macaco de bronze. — Gérris! — Quent! Isso não vai funcionar! Eles são muito selvagens! Eles... O dragão veio para baixo, entre os dornenses e a porta, com um rugido que teria feito cem leões fugirem. Sua cabeça movia-se de um lado para o outro enquanto inspecionava os intrusos. Os dornenses, os soprados pelo vento, cago... Por último e mais longamente, a besta encarou Bela Méris, farejando. A mulher, Quentin percebeu. Ele sabe que ela é fêmea, está procurando por Daenerys. Ele quer sua mãe e não entende por que ela não está aqui. Quentin se libertou de Gérris. — Viserion! — chamou. O branco é Viserion. Por meio segundo teve medo de ter se enganado. — Viserion! — chamou Novartis. Novamente, hesitando para encontrar o chicote pendurado em seu cinto. Ela intimidou o negro com um chicote. — Preciso fazer o mesmo. O dragão sabia seu nome. Virou a cabeça e seu olhar se encontrou com o do príncipe dornense por três longos segundos. Chamas claras queimavam por trás das brilhantes adagas negras que eram seus dentes. Os olhos eram lagos de ouro derretido e fumaça saía das narinas. — Para baixo! — Quentin disse. Então tossiu e tossiu novamente. O ar estava grosso com a fumaça e o cheiro de enxofre era asfixiante. Viserion perdeu o interesse. O dragão se virou na direção dos soprados pelo vento e deu uma guinada para a porta. Talvez pudesse sentir o sangue das sentinelas mortas ou a carne no carroção do açougueiro. Ou talvez apenas tivesse visto que o caminho estava livre. Quentin ouviu os mercenários gritarem. Cago pedia as correntes e Bela Méris gritava para alguém se afastar. O dragão se moveu de modo desajeitado no chão como um homem rastejando sobre joelhos e cotovelos, mas mais rapidamente do que o príncipe dornense teria acreditado. Quando os soprados pelo vento demoraram demais para sair de seu caminho, Viserion soltou outro rugido. Quentin ouviu o barulho de correntes e o arranhar profundo de uma besta. — Não! — gritou. — Não! 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 Mas era tarde demais. O tolo foi tudo o que teve tempo de pensar, enquanto a seta raspava o pescoço de Viserion para sumir na escuridão. Uma linha de fogo cintilou em seu rastro. Sangue de dragão brilhando dourado e vermelho. O besteiro procurava desajeitadamente outra flecha quando os dentes do dragão se fecharam ao redor de seu pescoço. O homem usava a máscara de uma besta de bronze, à semelhança de um temível tigre. Quando derrubou a arma para tentar abrir as mandíbulas de Viserion, uma chama saiu da boca do tigre. Seus olhos queimaram com um suave estalo e o bronze ao redor deles começou a escorrer. O dragão arrancou um pedaço de carne, a maior parte do pescoço do mercenário, e então o engoliu enquanto o cadáver em chamas caía no chão. Os outros soprados pelo vento estavam recuando. Aquilo era mais do que Bela Meris tinha estômago para suportar. A cabeça chifruda de Viserion moveu-se para frente e para trás, entre eles a sua presa, mas depois de um momento esqueceu-se dos mercenários e dobrou o pescoço para arrancar outro bocado do morto. Uma perna, dessa vez. Quentin deixou o chicote desenrolado. Viserion! Chamou mais alto agora. Podia fazer isso? Faria isso? Seu pai o enviara aos confins da terra para isso? Ele não falharia? Viserion! Agitou o chicote no ar, com um estalido que ecoou pelas paredes enegrecidas. A cabeça clara se ergueu. Os grandes olhos dourados se estreitaram. Tulfos espiralados de fumaça subiam das narinas do dragão. Para baixo! O príncipe ordenou. Não deve deixá-lo sentir seu medo. Para baixo! Para baixo! Para baixo! Trouxe o chicote rodando e estalou um golpe na cara do dragão. Viserion assobiou. E então um vento quente o acertou e ele ouviu o som de asas de couro e o ar estava cheio de cinzas e um monstruoso rugido veio ecoando pelos tijolos queimados e enegrecidos e pôde escutar seus amigos gritando freneticamente. Gerris chamava seu nome uma vez e outra e o grandão berrava. Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Quentin virou-se e jogou o braço esquerdo no rosto para proteger os olhos do vento da fornalha. Raigal, ele se lembrou. O verde é Raigal. Quando ergueu seu chicote e viu que o açoite estava queimando, sua mão também. Todo ele, todo ele estava queimando. Oh, pensou. Então começou a gritar. PASTA 69 JOM Deixe-os morrer, disse a rainha Selice. Era a resposta que Jonsno esperava. Esta rainha nunca deixa de decepcionar. De alguma forma, isso não suavizava o golpe. Vossa graça, insistiu teimosamente. Estão famintos em Durolar. Milhares deles. Muitos são mulheres. E crianças, sim. Muito triste. A rainha puxou a filha para mais perto e lhe deu um beijo na bochecha. A bochecha intocada pelo escama gris, Jonsno deixou de notar. Sentimos pelos pequeninos, é claro, mas devemos ser sensatos. Não temos comida para eles e são jovens demais para ajudar o rei e meu marido nas guerras. Melhor que renasçam na luz. Isso era apenas um jeito mais suave de dizer Deixe-os morrer. O aposento estava lotado. A princesa Shireen estava ao lado do assento da mãe com cara malhada de pernas cruzadas aos seus pés. Atrás da rainha assomava-se Sor Axel Florent. Melisandre de As-Rai estava parada perto do fogo, o rubi na garganta pulsando a cada respiração. A mulher vermelha tinha seus assistentes também, o escudeiro Devon Silbert e dois dos guardas que o rei deixara para ela. Os protetores da rainha Selais estavam ao longo das paredes, brilhantes cavaleiros em uma fila. Sor Malegorn, Sor Benetton, Sor Narbert, Sor Patrick, Sor Darden, Sor Bruss. Com tantos selvagens sanguinários infestando o castelo negro, Selais mantinha seus próprios escudos juramentados consigo, noite e dia. Tormund e terror de gigantes rugira ao ouvir isso. — Ela está com medo de ser levada? — Espero que nunca tenha dito quão grande é meu membro, John Snow. Isso assusta qualquer mulher. Sempre quis para mim uma com bigodes. Então riu e riu. Ele não estaria rindo agora. John perdera tempo suficiente ali. — Sinto ter incomodado, vossa graça. A patrulha da noite cuidará deste assunto. As narinas da rainha se dilataram. — Você ainda pretende ir a durolar. Vejo em seu rosto. Deixe-os morrer, eu digo. E mesmo assim você persiste nessa loucura. Não negue. — Eu preciso fazer o que acho melhor. Com todo respeito, vossa graça. A muralha é minha, assim como esta decisão. — É. — Selai se concordou. — E você responderá por isso quando o rei retornar. E por outras decisões que tem tomado, temo. Mas vejo que é surdo ao bom senso. Faça o que deve fazer. Sor Malegorne falou. — Lord Snow, quem liderará essa patrulha? — Está se oferecendo, sor? — Eu pareço tolo. Cara malhada pulou. — Eu lidero. Seus guizos soaram alegremente. — Marcharemos para o mar e para fora novamente. Sob as ondas montaremos em cavalos marinhos. E sereias soprarão conchas para anunciar nossa chegada. Oh, oh, oh. Todos riram. Até a rainha Selai se permitiu um pequeno sorriso. John estava menos divertido. — Não pedirei aos meus homens que façam o que eu mesmo não faria. — Pretendo liderar a patrulha. — Como você é ousado — disse a rainha. — Nós aprovamos. Depois algum bardo fará uma comovente canção sobre você, sem dúvida. E teremos um senhor comandante mais prudente. Tomou um gole de vinho. — Falemos de outros assuntos. Axel, seja bom e traga o rei selvagem. — Imediatamente, vossa graça. Sor Axel saiu por uma porta e retornou um momento mais tarde com Jeric Sangue de Rei. — Jeric da Casa Barbarruiva — anunciou. — Rei dos selvagens. Jeric Sangue de Rei era um homem alto, de pernas longas e ombros largos. A rainha o vestira com algumas das antigas roupas do rei, pelo que parecia. — Limpo e arrumado, vestido com veludo verde e uma meia capa de arminho, com os longos cabelos ruivos recentemente lavados e a barba vermelha aparada, o selvagem parecia em cada detalhe um senhor sulista. Poderia andar na sala do trono em Porto Real e ninguém piscaria, John pensou. — Jeric é o verdadeiro e legítimo rei dos selvagens — a rainha disse. — Descendente em linha direta masculina do grande rei Raymond Barbarruiva, enquanto o usurpador Mancy Ryder era nascido de alguma mulher do povo, gerado por um de seus irmãos negros. — Não, John poderia ter dito. — Jeric é descendente de um irmão mais jovem de Raymond Barbarruiva. — Para o povo livre, aquilo contava tanto quanto ser descendente do cavalo de Raymond Barbarruiva. — Jeric graciosamente concordou em dar a mão da filha mais velha para meu amado Axel, para se irem unidos pelo Senhor da Luz em sagrado matrimônio — a rainha Celais falou. — Suas outras garotas se casarão ao mesmo tempo, na segunda filha com o Sor Bruss Buckler e a mais jovem com o Sor Malegorn, de Lagoa Vermelha. — Sors — John inclinou a cabeça para os cavaleiros em questão — que possam encontrar a felicidade com suas noivas. — No fundo do mar, homens casam com peixes. — Caramalhada fez uns passinhos de dança, tilintando seus guizos. — Casam, casam, casam. A rainha Celais se fungou novamente. — Quatro casamentos podem ser feitos tão simplesmente quanto três. — Já passou da hora de assentar essa mulher Val, Lord Snow. Decidi que ela se casará com o meu bom e leal cavaleiro, Sor Patrick, da Montanha do Rei. — Val, já foi comunicada, vossa irmã? — Perguntou John. — Entre o povo livre, quando um homem deseja uma mulher, ele a rouba e, assim, prova sua força, astúcia e coragem. O pretendente corre o risco de uma surra feroz se for pego por um dos parentes da mulher. E pior, se a própria mulher o achar indigno. — Um costume bárbaro — Axel Florent disse. Sor Patrick apenas riu. — Nenhum homem jamais teve motivo para questionar minha coragem. E nenhuma mulher jamais o fará. A rainha Celais se apertou os lábios. — Lord Snow, como a senhora Val é estranha aos nossos costumes. Por favor, envia-a para mim. Para que eu possa instruí-la sobre os deveres de uma nobre senhora em relação ao senhor seu marido. — Isso será esplêndido, posso imaginar. John se perguntava se a rainha ficaria tão ansiosa em ver Val casada com um de seus próprios cavaleiros, se soubesse dos sentimentos da moça em relação à princesa Chirén. — Como quiser — disse. — No entanto, se posso falar francamente? — Não. Acho que não. Pode se retirar. — João Snow dobrou um joelho, abaixou a cabeça e se retirou. Desceu os degraus, dois de cada vez, acenando com a cabeça para os guardas da rainha no caminho. Sua graça colocara homens em cada andar para mantê-la a salvo dos selvagens assassinos. A meio caminho, uma voz o chamou de trás. — João Snow — João se virou. — Senhora Melissandre? — Devemos falar. — Devemos? — Acho que não. — Minha senhora, eu tenho deveres. — É sobre esses deveres que falarei. Ela desceu, a bainha da saia vermelha farfalhando sobre os degraus. Era quase como se flutuasse. — Onde está seu lobo gigante? — Dormindo em meus aposentos. — Sua graça não permite fantasma em sua presença. Ela afirma que assusta a princesa. E enquanto Borra e seu Javari estiverem por aqui, não ousa deixá-lo solto. O trocapeles iria acompanhar Sora em quebra-escudo para a porta-pedra. Assim que as carroças que tinham levado o clã Pele de Foca para a guarda verde voltassem. Até então, Borra que passara a morar em uma das antigas tumbas ao lado do cemitério do castelo. A companhia de homens mortos havia muito tempo, parecia agradá-lo mais do que a dos vivos. E seu javali parecia feliz em fuçar entre os túmulos, bem longe de outros animais. — Essa coisa é do tamanho de um touro, com presas tão longas quanto espadas. Fantasma iria atrás dele se estivesse solto, e um dos bois, ou ambos, não sobreviveria ao encontro. — Borra que é a última das minhas preocupações. Essa patrulha, uma palavra sua, poderia ter influenciado a rainha. — Selais está certa nisso, Lord Snow. Deixe-os morrer. Não pode salvá-los. Seus navios estão perdidos. Seis restam. Mais da metade da frota. Seus navios estão perdidos. Todos eles. Nenhum homem retornará. Fie isso em minhas chamas. — Suas chamas têm sido conhecidas por mentir. — Cometi enganos, admito, mas... Uma garota cinzenta e um cavalo moribundo. Hadagas na escuridão. Um príncipe prometido, nascido da fumaça e do sal. Parece que não tem feito outra coisa além de enganos, minha senhora. Onde está Stannis? E camisa de chocalho e suas esposas de lança? Onde está minha irmã? Todas as suas perguntas serão respondidas. Olhe para os céus, Lord Snow. E quando tiver suas respostas, envie para mim. O inverno está quase sobre nós. Sou sua única esperança. A esperança de um tolo. João virou-se e a deixou. Couros estava rondando o pátio externo. — Toreg voltou, contou quando João apareceu. O pai dele assentou o seu povo em escudo de carvalho e voltará esta tarde com oitenta guerreiros. O que a rainha Barbuda disse? Sua graça não pode nos fornecer nenhuma ajuda. — Ah, muito ocupada, arrancando pelos do queixo? — Coros cuspiu. — Não importa. Os homens de Tormund e os nossos serão suficientes. — Suficientes para nos levar até lá, talvez. Era a viagem de volta que preocupava João Snow. Voltando para casa, seriam retardados por milhares do povo livre, muitos doentes e famintos. Um rio de humanos movendo-se mais lentamente do que um rio de gelo. Isso os deixaria vulneráveis. Coisas mortas na floresta. Coisas mortas na água. — Quantos homens são suficientes? Perguntou para Couros. — Uma centena? Duas centenas? Quinhentos? Mil? — Devo levar mais homens ou menos? — Uma patrulha menor chegaria a durolar mais rápido. Mas de que serviriam espadas, sem comida? Mãe Tolpeira e seu povo já estavam no ponto de comer seus mortos. Para alimentá-los, precisaria levar carroças e charretes e animais de tração para transportá-los. Cavalos, bois, cães. Em vez de voar pela floresta, seriam condenados a rastejar. — Ainda há muito o que decidir. E espalhe a notícia. — Quero todos os homens de liderança no salão de escudos quando o turno da noite começar. Até então, Tormund deve estar de volta. Onde posso encontrar Toreg? — Com o monstrinho, provavelmente. Ele está gostando de uma das almas de leite, ouvi dizer. Ele está gostando de Val. A irmã dela era uma rainha, porque não ela. Tormund havia pensado certa vez em se fazer rei para lá da muralha, antes que Mencio derrotasse. Toreg o alto podia muito bem ter o mesmo sonho. Melhor ele do que Jerry, que sangue de rei. — Deixe-o lá, disse John. — Posso falar com Toreg mais tarde. Deu uma olhada para a torre do rei. A muralha estava de um branco opaco, o céu sobre ela mais branco ainda. — Um céu de neve. — Apenas reze para que não tenhamos outra tempestade. Do lado de fora do arsenal, Mully e a pulga, de guarda, tremiam. — Vocês não deviam estar lá dentro, fora deste vento? — John perguntou. — Ah, seria ótimo, senhor — disse Fulk, a pulga. — Mas seu lobo não está afim de companhia hoje. — Mully concordou. — Ele tentou me dar uma mordida. — Tentou, sim. — Fantasma? — John estava chocado. — A menos que sua senhoria tenha outro lobo branco, sim. Nunca vi ele assim, senhor. Todo selvagem, quero dizer. Ele não estava errado, como John descobriu por conta própria, quando passou pelas portas. O grande lobo gigante branco não parava quieto. Andava de um lado para o outro do arsenal, passava pela forja fria e voltava. — Calma, fantasma — John chamou. — Quieto! Senta, fantasma! Quieto! No entanto, quando tentou tocá-lo, o lobo se eriçou e mostrou os dentes. É aquele maldito javali. Mesmo aqui, fantasma pode sentir seu fedor. O corvo de mormon parecia agitado também. — Snow! — A ave gritava. — Snow! 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 — John olhou. John espantou, pediu para Setim acender o fogo e depois ir atrás de Bowen Marsh e Hotel Yarrick. — Traga um jarro de vinho quente com especiarias também. — Três taças, senhor? — Seis. — Mully e Apuga parecem precisar de algo quente. — E você também. — Quando Setim partiu, John se sentou e deu outra olhada nos mapas das terras ao norte da muralha. O caminho mais rápido para Durolar era ao longo da costa de Atalaia Leste. Os bosques eram mais estreitos perto do mar e o terreno era, em grande parte, formado por planícies, colinas e pântanos de água salgada. E quando as tempestades de outono chegavam uivando, a costa tinha granizo e chuva gelada em vez de neve. Os gigantes estão em Atalaia Leste e Kouros diz que alguns podem ajudar. De Castelo Negro, o caminho era mais difícil, direto pelo coração da floresta assombrada. Se a neve está com esta profundidade na muralha, quão pior estará além. Marsh entrou fungando e Yarrick, cisudo. — Outra tempestade, o primeiro construtor anunciou. — Como vamos trabalhar assim? Eu preciso de mais construtores. — Use o povo livre, John respondeu. Yarrick abanou a cabeça. — Mais problema do que valor nesse grupo. Desleixados, descuidados, preguiçosos. Alguns bons marceneiros aqui e ali, não vou negar. Mas dificilmente um pedreiro entre eles. E nunca um ferreiro. Costas fortes, pode ser. Mas não fazem o que lhes é dito. E nós com estas três ruínas para transformar novamente em fortes. — Não pode ser feito, meu senhor. — Falo a verdade? — Não pode ser feito, meu senhor. — Falo a verdade? — Não pode ser feito. — Será feito, disse John. — Ou eles viverão em ruínas. Um senhor precisava de homens ao seu lado, nos quais pudesse confiar para um conselho honesto. Marsh e Yarrick não tinham papas na língua, e isso era bom, mas também raramente eram de alguma ajuda. Cada vez mais era capaz de saber o que eles responderiam, antes mesmo de lhes perguntar. Especialmente quando se tratava do povo livre, em relação ao qual a desaprovação deles vinha de dentro dos ossos. Quando John der a porta-pedra para Soren quebra-escudo, Yarrick reclamara que era muito isolado. Como poderiam saber que danos Soren causaria lá, naquelas montanhas? Quando conferir escudo de carvalho para Tormund, terror de gigantes e portão da rainha para morna máscara branca, Marsh chamara a atenção para o fato de que Castelo Negro agora teria inimigos em ambos os lados, que facilmente poderiam isolá-los do resto da muralha. Quanto a Borroch, Otel Yarrick afirmara que as matas ao norte de Porta-Pedra eram cheias de javalis selvagens. Quem garantia que o trocapeles não faria o próprio exército de porcos? Colina da Gealdava e Portão da Geada ainda precisavam de guarnições. Então John perguntara a opinião deles sobre quais dos chefes selvagens e senhores de guerra que ainda restavam podiam ser enviados para esses locais. Temos Brog, Gavin, o negociante, o grande Walrus. Haldion Darilho anda sozinho, diz Tormund, mas... Ainda há Harle, o caçador, Harle, o bonito, cego Doss. Aegon, velho pai, comanda seguidores, mas a maioria são seus próprios filhos e netos. Ele tem dezoito esposas, metade delas roubadas em assaltos. Quais desses nenhum? Baldwin Marsh dissera. Eu conheço todos esses homens por seus atos. Devíamos prepará-los para a forca, não lhes dar nossos castelos. Sim, Otel Yarrick concordara. Mal, ruim e pior fazem uma escolha de pedinte. Meu senhor quer nos presentear com uma matilha de lobos e pergunta se gostaríamos que eles nos arrancassem as gargantas. Era o mesmo novamente com Durolar. Cetin servia enquanto John lhes contava a audiência com a rainha. Marsh ouvia atentamente, ignorando o vinho com especiarias, enquanto Yarrick bebia uma taça e então outra. Mas nem bem John terminou, o senhor intendente disse. Sua graça é sábia. Deixe-os morrer. John sentou-se. Esse é o único conselho que pode me oferecer, meu senhor. Tormund está trazendo oitenta homens. Quanto devemos mandar? Devemos chamar os gigantes? As esposas de Lança em Monte Longo? Se tivermos mulheres conosco, deixaremos o povo de mãe tolpeira mais à vontade. — Mande mulheres, então? Mande gigantes? Mande bebês de peito? É isso que meu senhor deseja ouvir? Bowen Marsh esfregou a cicatriz que ganhara na ponte das caveiras. — Mande todos eles. Quanto mais perdermos, menos bocas teremos que alimentar. Yarrick não foi mais prestativo. — Se os selvagens em Durolar precisam de resgate, deixe os selvagens irem até lá para salvá-los. — Tormund conhece o caminho para Durolar. Pelo que ele diz, pode salvá-los todos com seu membro imenso. — Isso é inútil, João pensou. Inútil, infrutífero, sem esperança. — Obrigado pelos conselhos, meus senhores. Cetinhos ajudou a colocar novamente os mantos. Enquanto andavam pelo arsenal, o fantasma os cheirou, seu rabo em pé e eriçado. — Meus irmãos, a patrulha da noite precisava de líderes com a sabedoria de Mestre Aymon, o conhecimento de Samuel Tarly, a coragem de Corinne Meiamão, a força obstinada do velho urso, a compaixão de Donal Noy. O que tinha em vez disso eram eles. A neve estava caindo com força do lado de fora. — Ventos do sul — Yarrick observou. — Está soprando a neve bem contra a muralha. — Vê? Ele estava certo. A escada em zigue-zague estava enterrada quase até o primeiro lance, João viu, e as portas de madeira das celas de gelo e dos armazéns tinham desaparecido atrás de uma parede branca. — Quantos homens temos nas celas de gelo? — Perguntou para Bowen Marsh. — Quatro vivos, dois mortos. — Os cadáveres. João quase se esquecera deles. Esperara prender algo dos corpos que trouxera do bosque de represeiros, mas os mortos haviam teimosamente permanecido mortos. — Precisamos desencavar essas celas. — Dez intendentes e dez pás farão isso — disse Marsh. — Use Wumum também. — Como quiser. Dez intendentes e um gigante trabalharam rapidamente nos montes de neve, mas, mesmo quando as portas ficaram livres novamente, João não pareceu satisfeito. — Essas celas estarão enterradas novamente pela manhã. Melhor tirarmos os prisioneiros antes que sufoquem. — Castark também, or? Perguntou Fulk e a pulga. — Não podemos simplesmente deixar esse Wumum tremendo até a primavera? — Deixaria, se pudesse. Cregan Castark pegara de uivar tarde da noite e a jogar fezes congeladas em quem quer que fosse alimentá-lo. Isso não o fizera ser amado pelos guardas. — Leve-o para a torre do senhor comandante. As celas no subsolo devem segurá-lo. Embora desmoronada em parte, a antiga sede do velho urso seria mais quente que as celas de gelo. Os porões estavam intactos, em sua maioria. Cregan chutou os guardas quando passaram pela porta, contorcendo-se e empurrando quando o agarraram, chegando até mesmo a tentar mordê-los. Mas o frio o enfraquecera, e os homens de João eram maiores, mais jovens e mais fortes. Eles o puxaram com força para fora, ainda se debatendo, e o arrastaram pela neve na altura da coxa até sua nova casa. — O que o senhor comandante gostaria que fizéssemos com os cadáveres? Perguntou Marsh quando os vivos foram retirados. — Deixe-os aí. Se a tempestade os sepultasse, muito bem. Sem dúvida, algum dia precisaria queimá-los, mas por enquanto estavam presos com correntes de ferro dentro das celas. Isso, e estarem mortos, devia ser o suficiente para mantê-los inofensivos. Tormund, terror de gigantes, marcou sua chegada com perfeição, trovejando com seus guerreiros quando todo o serviço de pá havia sido feito. Apenas cinquenta pareciam ter retornado. Não os oitenta que Toreg prometera a couros, mas Tormund não era chamado alto-falador por nada. O selvagem chegou com o rosto vermelho, gritando por um corno de cerveja e algo quente para comer. Tinha gelo em sua barba e mais crostas no bigode. Alguém já havia contado para o punho de trovão sobre Jerwick, sangue de rei, e seu novo estilo. — Rei dos selvagens? Tormund rugiu. — Ha! Rei do racho da minha bunda peluda é mais provável. — Ele tem um ar régio, disse John. — Ele tem um pauzinho vermelho para combinar com todo aquele cabelo vermelho. É isso que ele tem. — Raymond Barbarruiva e seus filhos morreram no longo lago, graças aos seus malditos Stark e ao bêbado gigante. — Não, irmãozinho. — Já se perguntou por que o chamam de Corvo que Arde? A boca de Tormund se abriu em um sorriso semi-banguela. — Primeiro por voar da batalha. Há uma canção sobre isso, além do mais. O cantor tinha que encontrar uma rima para a covarde, então... limpou o nariz. — Se os cavaleiros da sua rainha querem aquelas garotas dele, que façam bom proveito. — Garotas! — gritou o Corvo de Mormont. — Garotas! Garotas! Aquilo fez Tormund gargalhar novamente. — Ha! 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 — Agora eis um pássaro com juízo. — Ha! 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 — Quanto quer por ele, Snow. Eu lhe dei um filho. O mínimo que podia fazer era me dar o maldito pássaro. — Eu daria, disse John. Mas provavelmente você o comeria. Tormund rugiu daquilo também. — Comer! O Corvo disse sombriamente, batendo as asas negras. — Grão! 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 — Precisamos conversar sobre a patrulha, disse John. — Quero que sejamos uma somente no salão de escudos. Devemos — parou de falar quando Mully enfiou o nariz pela porta com expressão séria para anunciar que Clydas trouxeram uma carta. — Diga-lhe para deixá-la com você. Eu a lerei mais tarde. — Como que, senhor. Só que Clydas não parece propriamente consigo mesmo. Está mais branco do que rosado. Se entende o que quero dizer. E está tremendo. — Asas escuras, palavras escuras — murmurou Tormund. — Não é assim que vocês, ajoelhadores, dizem? — Dizemos sangre e um frio, mas festeja uma febre também — John contou para ele. — Dizemos nunca beba com um dornense quando a luz está cheia. Dizemos um monte de coisas. Mully deu seu pitaco. Minha velha avó sempre costumava dizer — Amigos de verão derretem como neves de verão. Mas amigos de inverno são amigos para sempre. — Acho que é sabedoria suficiente para o momento — disse John Snow. — Seja gentil e faça Clydas entrar. Mully não estava errado. O velho intendente estava tremendo, o rosto tão pálido quanto a neve lá fora. — Eu estou sendo tolo, senhor comandante, mas esta carta me assustou. Vê aqui? Bastardo — era a única palavra escrita do lado de fora do pergaminho. Nada de Lord Snow ou John Snow ou senhor comandante. Simplesmente bastardo. E a carta estava selada com um pelote duro de cera rosa. — Estava certo em vir imediatamente — John falou. — Está certo em ter medo. Ele rompeu o selo, desenrolou o pergaminho e leu. — Seu falso rei está morto, bastardo. Ele e toda sua tropa foram esmagados em sete dias de batalha. Estou com a espada mágica dele. Conte isso para a puta vermelha. Os amigos de seu falso rei estão mortos. Suas cabeças estão sobre as muralhas de Winterfell. Venha vê-las, bastardo. Seu falso rei morreu. E o mesmo acontecerá com você. Você disse ao mundo que queimou o rei para lá da muralha. Em vez disso, você o enviou para Winterfell para roubar minha noiva. Terei minha noiva de volta. Se quer Manse Ryder de volta, venha buscá-lo. Eu o tenho em uma jaula para que todo o norte possa ver a prova de suas mentiras. A jaula é fria, mas fiz um manto quente para ele, com as peles das seis putas que o seguiram até Winterfell. Quero minha noiva de volta. Quero a rainha do falso rei. Quero a filha deles e a bruxa vermelha. Quero sua princesa selvagem. Quero seu pequeno príncipe, o bebê selvagem. Quero meu fedor. Mande-os para mim, bastardo, e não incomodarei você e seus corvos negros. Fique com eles, e eu arrancarei seu coração, bastardo, e o comerei. Está vacinado. Ramsey Bolton, legítimo senhor de Winterfell. Snow, disse Tormund, terror de gigantes. Você está como se a cabeça do seu pai tivesse rolado para fora desse papel. João Snow não respondeu imediatamente. Mande, ajude Claydas a voltar para seus aposentos. A noite é escura e os caminhos estarão escorregadios com a neve. Cetim, vá com ele. Passou a carta para Tormund. Aqui, veja você mesmo. O selvagem deu um olhar dúbio para a carta e a devolveu. Parece indecente, mas Tormund e punhos de trovão tinham coisas melhores para fazer do que aprender a fazer papéis falarem com ele. Eles nunca têm nada de bom para dizer, não é mesmo? Em geral, não. João Snow admitiu. Asas escuras, palavras escuras. Talvez houvesse mais verdade nesse velho e sábio ditado do que ele imaginava. Foi enviada por Ramsey Snow. Lerei para você o que ele escreveu. Quando terminou, Tormund assobiou. Ah, isso é foda, sem nenhum engano. E isso sobre Mance? Tem ele em uma jaula, é isso? Como, quando centenas viram sua bruxa vermelha queimar o homem? Aquele era camisa de chocalho, João quase disse. Aquilo era feitiçaria. Uma sedução, ela chamou. — Melisandre, olhe para os céus, ela disse. Baixou a carta. Um corvo na tempestade. Ela viu isso chegando. Quando tiver suas respostas, envie para mim. Ah, pode ser tudo um monte de mentiras. Tormund coçou sua barba. Se eu tivesse uma bela pena de ganso e um pote de tinta de mestre, poderia escrever que meu membro é mais comprido e grosso que meu braço? O que não o tornaria assim? Ele tem luminífera. Fala de cabeça sobre as muralhas de Winterfell. Sabe sobre as esposas de Lança e a quantidade delas. Ele sabe sobre Mance e Ryder. Não, não. Há verdade aqui. Eu não direi que está errado. O que pretende fazer, corvo? João flexionou os dedos da mão da espada. A patrulha da noite não toma partido. Fechou a mão e a abriu novamente. O que você propõe não é nada menos do que traição. Pensou em Rob, com flocos de neve derretendo no cabelo. Mate o menino e deixe o homem nascer. Pensou em Bran, escalando a parede da torre, ágil como um macaco. Na risada sem fôlego de Rikon. Em Sansa, escovando o pelo de Lady e cantando para si mesma. Você não sabe nada, João Snow. Pensou em Arya, seu cabelo tão emaranhado quanto um ninho de ave. Fiz para ele um manto quente das peles das seis putas que o seguiram até Winterfell. Quero minha noiva de volta. Quero minha noiva de volta. Quero minha noiva de volta. — Acho que é melhor alterarmos o plano — João Snow disse. Conversaram por quase duas horas. Cavalo e Horry haviam substituído Fulk e Mully na porta do arsenal com a mudança de turno. — Venham comigo — João lhes disse quando a hora chegou. Fantasmo teria seguido também, mas quando o lobo começou a caminhar atrás dele, João o agarrou pelo cangote e o arrastou para dentro. Borroque poderia estar entre os reunidos no salão de escudos. A última coisa que precisava agora era seu lobo atacando o javali do troca-peles. O salão de escudos era uma das partes mais antigas de Castelo Negro. Um longo e frio salão de banquetes de pedra escura, vigas de carvalho, negras, com a fumaça dos séculos. No passado, quando a patrulha da noite era muito maior, as paredes eram decoradas com fileiras de coloridos e brilhantes escudos de madeira. Mesmo assim, quando um cavaleiro tomava o negro, a tradição decretava que deixasse de lado suas antigas armas e passasse a usar um escudo negro liso da Irmandade. Os escudos descartados eram pendurados no salão de escudos. Centenas de cavaleiros significavam centenas de escudos. Falcões e águias, dragões e grifos, sóis e veados, lobos e viverns, manticoras, touros, árvores e flores, arpas, lanças, caranguejos e lulas gigantes, leões vermelhos, leões dourados e leões de várias cores, corujas, ovelhas, donzelas e tritões, garanhões, estrelas, baldes e fivelas, homens essolados, homens enforcados e homens queimados, machados, espadas longas, tartarugas, unicórnios, ursos, penas, aranhas, cobras e escorpiões, e uma centena de outros símbolos heráldicos tinham adornado as paredes do salão de escudos, exibindo mais cores do que qualquer arco-íris poderia sonhar. Mas, quando um cavaleiro morria, seu escudo era tirado para que pudesse ir com ele para a pira ou para a tumba, e ao longo dos anos e séculos, menos e menos cavaleiros tomaram o negro. Chegou o dia em que não fazia mais sentido os cavaleiros do castelo negro searem separados dos demais. O salão de escudos foi abandonado. Nos últimos cem anos, fora usado apenas de vez em quando, como o salão de jantar deixava muito a desejar. Era escuro, sujo, frio e difícil de aquecer no inverno. Seus porões infestados de ratos, suas maciças vigas de madeira carcomidas e enfeitadas com teias de aranhas. Mas era longo e comprido o suficiente para duzentas pessoas sentadas, e mais quase metade disso ainda se ficassem coladas umas das outras. Quando João e Tormund entraram, um som atravessava o salão, como vespas se mexendo em seu ninho. Os selvagens suplantavam os corvos em cinco para um, pelo pouco negro que via. Restava menos do que uma dúzia de escudos, tristes coisas cinzentas com tinta desbotada e longas rachaduras na madeira. Mas tochas recém-acesas queimavam nas arandelas de ferro ao longo das paredes, e João havia ordenado que trouxessem mesas e bancos. Homens sentados, confortavelmente, eram mais inclinados a ouvir, mestre Aymon lhe disser uma vez. Homens em pé eram mais inclinados a gritar. Na ponta do salão havia uma plataforma encurvada. João subiu nela com Tormund, terror de gigantes, ao seu lado, e ergueu as mãos pedindo silêncio. As vespas apenas zumbiram mais alto. Então Tormund colocou seu corno de guerra nos lábios e deu um sopro. O som encheu o salão, ecoando nas vigas sobre suas cabeças. Fez-se silêncio. — Eu os chamei para fazermos planos para o socorro a Durolar. João Snow começou. — Milhares do povo livre estão reunidos ali, presos e famintos, e temos relatos de coisas mortas na floresta. À sua esquerda, viu Marsh e Arwick. Hottel estava cercado por seus construtores. Enquanto Bowen tinha Wick Whittle Stick, Liu, mão esquerda, e Alf de Runnymud ao seu lado. À sua esquerda, Soren, quebra-escudo, sentava-se com os braços cruzados contra o peito. Mais atrás, John viu Gavin, o negociante, e Harley, o bonito, sussurrando um para o outro. Aigon, velho pai, estava sentado entre suas esposas e Hald, andarilho, sozinho. Balrock estava recostado contra uma parede em um canto escuro. Felizmente, seu javali não estava em evidência em lugar algum. — Os navios que enviei para buscar Mãe Tolpeira e seu povo foram devastados por tempestades. — Precisamos enviar a ajuda que pudermos por terra ou deixá-los morrer. — Dois dos cavaleiros da rainha Selais estavam ali também, John viu. Sor Narbet e Sor Benetton estavam parados perto da porta, no fundo do salão. Mas a ausência do restante dos homens da rainha era evidente. — Eu esperava liderar a patrulha eu mesmo e trazer tantos do povo livre quantos pudessem sobreviver à jornada. Um clarão vermelho no fundo do salão capturou o olhar de John. A senhora Melissandre chegara. — Mas agora eu descobri que não poderei ir a Adurolar. A patrulha será liderada por Tormund, terror de gigantes, conhecido por todos vocês. Prometi a ele tantos homens quantos ele exigir. — E onde você estará, corvo? Borrock trovejou. — Escondido aqui em Castelo Negro, com seu cachorro branco? — Não. Eu cavalgarei para o sul. Então John leu para eles a carta que Ramsey e Bolton escreveu. O salão de escudos foi a loucura. Todos os homens começaram a gritar ao mesmo tempo. Ficaram em pé, sacudindo os punhos. Foi demais para o efeito calmante dos bancos confortáveis. Espadas foram blandidas, machados batidos contra escudos. John Snow olhou para Tormund. O terror de gigantes tocou seu corno novamente, duas vezes mais longo e duas vezes mais alto do que da primeira vez. — A patrulha da noite não toma partido nas guerras dos Sete Reinos. John recordou a eles quando alguma calma aparente retornou. — Não é para vocês se oporem ao bastardo de Bolton, vingarem Stannis Baratheon, defenderem sua viúva ou sua filha. Essa criatura que faz mantos com peles de mulheres jurou arrancar meu coração. E pretendo fazer-o responder por essas palavras. Mas não pedirei aos meus irmãos que renunciem aos seus votos. A patrulha da noite irá para Durolar. Eu o cavalgarei para Winterfell sozinho. — A menos — John fez uma pausa. — Há algum homem aqui que queira ir comigo? O rugido era tudo o que podia ter esperado. O tumulto tão alto que dois dos antigos escudos caíram das paredes. Soren quebre-escudo estava em pé. O andarilho também. — Toreg, o alto, Brog, tanto Harley, o caçador, quanto Harley, o bonito, Aegon, velho pai, cego Doss, até mesmo o grande Walrus. — Tenho minhas espadas — pensou John Snow. — E vamos até você, bastardo. — Yarrick e Marsh estavam saindo, ele viu, e todos os seus homens atrás deles. Não importava. Não precisava deles agora. Não os queria. Ninguém poderá dizer que fiz meus irmãos quebrarem seus votos. Se isso é perjuro, este crime é meu e meu apenas. Então Tormund estava batendo nas costas dele, aquele sorriso semi-banguela de orelha a orelha. — Bem falado, corvo. Agora trago o hidromel. Faça os seus e embebede-os. Assim que é feito. Faremos de você um selvagem, garoto. — Pedirei cerveja — John falou, distraído. Melissandre, se for, ele percebeu, e também os cavaleiros da rainha. Eu devia ter ido a Celase primeiro. Ela tem o direito de saber que seu senhor está morto. — Precisa me dar licença. Eu deixarei você para embebedá-los. — Ha! Uma tarefa para a qual estou bem adaptado, corvo. Vai em frente. Cavalo e Rory seguiram ao lado de John quando ele deixou o salão de escudos. Eu devia falar com Melissandre depois de ver a rainha, pensou. Se ela pôde ver o corvo na tempestade, pode encontrar Ramsay Snow para mim. Então ouviu o grito, e um rugido tão alto que pareceu sacudir a muralha. — Veio da torre de Hardin, senhor — cavalo relatou. Teria dito mais, mas outro grito interrompeu. — Val — foi o primeiro pensamento de John. Mas aquele não era o grito de uma mulher. Isso é um homem em agonia mortal. Saiu correndo. Cavalo e Rory correram atrás dele. — Serão criaturas? — perguntou Rory. John se perguntava o mesmo. Poderiam os cadáveres ter escapado das correntes? Os gritos pararam no momento em que chegaram à torre de Hardin. Mas Boom, Wagg, Boom, Dar, Boom ainda estava rugindo. O gigante segurava um cadáver ensanguentado por uma perna, da mesma forma que Arya costumava segurar suas bonecas quando era pequena, balançando-as de um lado para o outro quando era ameaçada com vegetais. Arya nunca fez suas bonecas em pedaços, no entanto. O braço da espada do morto estava a metros de distância, a neve sob ele tornando-se vermelha. — Solte ele! — John gritou. — Woon-woon! Solte ele! Um-woon não ouviu ou não entendeu. O gigante também estava sangrando, com cortes de espada na barriga e no braço. Bateu o cavaleiro morto contra a pedra cinzenta da torre, uma vez, outra e mais outra, até que a cabeça do homem se tornasse uma polpa vermelha como um melão de verão. O manto do cavaleiro agitava-se no ar frio. De lã branca tinha sido, com acabamento de samito de prata e estampado com estrelas azuis. Sangue e ossos voavam por todos os lados. Homens saíam aos montes das fortalezas e torres ao redor. Nortenhos, povo livre, homens da rainha. — Formem uma linha! — John Snow ordenou para eles. — Mantenha-os afastados. Todos eles, especialmente os homens da rainha. O morto era Sor Patrek da Montanha do Rei. Sua cabeça, em grande parte, desaparecera, mas sua heráldica o distinguia tanto quanto seu rosto. John não queria arriscar que Sor Malegorn ou Sor Bruss ou qualquer um dos outros cavaleiros da rainha tentasse vingá-lo. Wunwagwun Darwun rugiu novamente e deu uma torcida e um puxão no outro braço de Sor Patrek. Arrancou-o do ombro com um jato de brilhante sangue vermelho. — Como uma criança puxando as pétalas de uma margarida — pensou John. — Kouros, fale com ele. Acalme-o. O idioma antigo. Ele entende o idioma antigo. Para trás, o restante de vocês. Abaixem seu aço. Nós o estamos assustando. Não podiam ver que o gigante fora cortado? John tinha que pôr um fim naquilo ou mais homens podiam morrer. Não tinham ideia da força de Wunwun. Um berrante. Preciso de um berrante. Viu o brilho do aço. Virou-se em direção a ele. — Sem lâminas! — gritou. — Wick! Coloque essa faca! — De lado! — ele pretendia dizer. Quando Wick Whittlestick cortou sua garganta, a palavra se tornou um grunhido. John desviou-se no exato momento em que a faca veio, apenas o suficiente para que passasse por sua pele. — Ele me cortou? Quando colocou a mão do lado do pescoço, o sangue jorrou entre seus dedos. — Por quê? — Pela patrulha! Wick atacou-o novamente. Dessa vez, John agarrou seu pulso e curvou seu braço para trás até que ele soltou a adaga. O desengonçado intendente se afastou, as mãos erguidas como se dissesse Não fui eu! Não fui eu! Homens estavam gritando. John alcançou garra longa, mas seus dedos haviam ficado duros e desajeitados. De alguma maneira, não conseguia tirar a espada da bainha. Então, Bowen Marche parou diante dele, lágrimas correndo pelo rosto. — Pela patrulha! Acertou John na barriga. Quando tirou a mão, a adaga ficou onde ele a havia enterrado. John caiu de joelhos. Pegou a adaga pelo cabo e a arrancou. No ar frio da noite, a ferida soltava fumaças. — Fantasma! Sussurrou. A dor tomou conta dele. — Espete neles a ponta aguçada. Quando a terceira adaga o atingiu entre as homoplatas, ele deu um grunhido e caiu com o rosto na neve. Nunca sentiu a quarta faca. Apenas o frio. A mão da rainha. O príncipe dornense levou três dias morrendo. Deu o último suspiro trêmulo no momento mais escuro da madrugada, enquanto a chuva fria se bilava de um céu escuro para transformar as ruas de tijolos da antiga cidade em rios. A chuva apagara a maior parte dos incêndios, mas nuvens de fumaça ainda se erguiam da ruína fumegante que havia sido a pirâmide de Rascar e da grande pirâmide negra de Yerizã, onde Raigal fizera seu imenso covil na escuridão como uma mulher gorda adornada com brilhantes joias cor de laranja. Talvez os deuses não sejam surdos no final das contas, Sor Barristan Selme refletiu enquanto observava as brasas distantes. Se não fosse a chuva, o fogo podia ter consumido toda a Meereen agora. Não via sinal dos dragões, mas não esperava por isso. Os dragões não gostavam da chuva. Uma fina linha vermelha marcava o horizonte oriental onde o sol logo apareceria. Fazia com que Selme se lembrasse do primeiro sangue escorrendo de um ferimento. Frequentemente, mesmo em cortes profundos, o sangue vinha antes da dor. Estava parado ao lado dos parapeitos do andar mais alto da grande pirâmide, vasculhando o céu como fazia a cada manhã, sabendo que o amanhecer teria que vir e esperando que sua rainha viesse com ele. Ela não nos abandonaria, ela nunca deixaria seu povo, estava dizendo para si mesmo, quando ouviu a agitação da morte do príncipe vindo dos aposentos da rainha. Sor Barristan entrou. A água da chuva escorria pelas costas de seu manto branco e suas botas deixaram pegadas no chão e nos tapetes. Por ordem sua, Quentin Martell fora colocado na cama da rainha. Ele havia sido um cavaleiro e um príncipe de Dorne. Além disso, parecia a única gentileza possível deixá-lo morrer na cama que cruzara metade do mundo para alcançar. A cama estava arruinada. Lençóis, colchas, travesseiros, colchões, tudo fedendo a sangue e fumaça. Mas Sor Barristan achava que Daeneres o perdoaria. Missandei estava sentada ao lado da cama. Estivera com o príncipe noite e dia, atendendo a qualquer necessidade que ele pudesse expressar, dando-lhe água e leite de papoula enquanto estava forte o suficiente para beber, ouvindo as poucas palavras torturadas que ofegava de tempos em tempos, lendo para ele quando estava tranquilo, dormindo sentada em uma cadeira ao lado dele. Sor Barristan pedira a alguns dos copeiros da rainha que a ajudassem, mas a visão do homem queimado era demais mesmo para o mais forte deles. E as graças azuis nunca vieram, embora as tivesse chamado quatro vezes. Talvez a última delas já tivesse sido levada pela égua descorada. A pequena escriba Naati olhou para cima ao sentir sua aproximação. — Honrado, Sor. O príncipe está além da dor agora. Seus deuses dornenses o levaram para casa. Vê? Ele sorriu. — Como você sabe? Ele não tem lábios. Teria sido mais gentil se os dragões o tivessem devorado. Teria sido rápido, ao menos. — Isso... Fogo é uma maneira horrível de morrer. Não é de se admirar que os infernos sejam feitos de chamas. — Cobra-o. Missandei puxou a coberta sobre o rosto do príncipe. — O que será feito dele, Sor? Está tão longe de casa. — Providenciarei que seja devolvido a Dorne. — Mas como? Como cinzas? Aquilo exigiria mais fogo e Sor Barsta não suportaria tal coisa. Teremos que arrancar a carne dos ossos, com besouros, não fervendo. As irmãs silenciosas teriam cuidado disso em casa, mas... Aqui era a baía dos escravos. A irmã silenciosa mais próxima estava a milhares de quilômetros de distância. — Você devia dormir agora, filha. É em sua cama. — Esta uma pode estar sendo ousada, Sor, mas... Você devia fazer o mesmo. Você não dorme uma noite inteira. — Não, há muitos anos, filha. Não, desde o tridente. Grande Mestre Pisseli lhe disser uma vez que homens velhos não precisavam de tanto sono quanto jovens. Mas era mais do que isso. Ele chegara àquela idade em que detestava fechar os olhos, com medo de nunca mais abri-los. Outros homens podiam desejar morrer na cama, dormindo, mas essa não era uma morte para um cavaleiro da guarda real. — As noites são muito compridas, disse para Missandei. E há muito e ainda mais para se fazer, sempre. Aqui, como nos Sete Reinos. — Mas você já fez o suficiente por enquanto, filha. Vai e descanse. E se os deuses forem bons, você não sonhará com dragões. Depois que a garota se foi, o velho cavaleiro levantou a coberta para dar uma última olhada no rosto de Quentin Martel, ou no que restava dele. A maior parte da carne do príncipe tinha se soltado, e era possível ver o crânio embaixo. Seus olhos eram piscinas de pus. Ele devia ter ficado em Dorne. Devia ter permanecido um sapo. Nem todos os homens são feitos para dançar com dragões. Quando cobriu o rapaz novamente, pegou-se perguntando a si mesmo se haveria alguém para cobrir sua rainha, ou se o cadáver dela permaneceria em sepulto entre as altas gramas do mar Dothraki, encarando cegamente o céu até que sua carne se soltasse dos ossos. — Não — disse em voz alta — Daenerys não está morta. Está cavalgando naquele dragão. Eu vi com meus próprios olhos. Havia dito isso uma centena de vezes antes, mas a cada dia que passava ficava mais difícil acreditar. Seu cabelo estava pegando fogo. Vi isso também. Ela estava queimando, e se não a vi cair, centenas juram que viram. O dia havia penetrado na cidade. Embora a chuva ainda caísse, uma vaga luz impregnava o céu oriental. E com o sol, chegou cabeça raspada. Scarras estava vestido com seu familiar traje de saia preta plissada, grevas e placa peitoral musculosa. A máscara de bronze sob seu braço era nova. Uma cabeça de lobo com a língua pendurada. — Então — disse a guisa de cumprimento — o tolo está morto, não está? O príncipe Quentin morreu exatamente antes da primeira luz. Selmy não estava surpreso que Scarras soubesse. As notícias corriam rapidamente dentro da pirâmide. — O conselho está reunido? — E esperam a vontade da mão lá embaixo. — Não sou nenhuma mão — uma parte dele queria gritar — sou apenas um simples cavaleiro. O protetor da rainha nunca quis isso. Mas com a rainha fora e o rei acorrentado, alguém tinha que governar. E Sor Barristan não confiava no cabeça raspada. — Há alguma notícia da graça verde? — Ainda não retornou à cidade. Scarras se opusera a enviar a sacerdotisa. Nem a própria Galasa galar e abraçar a tarefa. Ela podia ir, concordou, pelo bem da paz. Mas Isdar Zolorak era mais adequado para tratar com os sábios mestres. Mas Sor Barristan não se rendia facilmente. E finalmente a graça verde abaixara a cabeça e jurara fazer o melhor possível. — Como está a cidade? Selme perguntou para o cabeça raspada. — Todos os portões estão fechados e barrados, como você ordenou. Estamos caçando qualquer mercenário ou uncaíta que tenha permanecido dentro da cidade e expulsando ou prendendo aqueles que pegamos. A maioria parece ter se escondido, dentro das pirâmides, sem dúvida. Os Imaculados estão nas muralhas e torres, prontos para qualquer ataque. Há duzentos bem-nascidos reunidos na praça, parados na chuva com seus tocares e uivando por audiência. Querem Isdar livre e eu morto. E querem que você mate esses dragões. Alguém contou para eles que cavaleiros são bons nisso. Os grandes mestres de Yerizan e Uleza abandonaram suas próprias pirâmides para os dragões. Sor Barristan sabia daquilo tudo. — E o cálculo da matança? Perguntou, temendo a resposta. — Vinte e nove. — Vinte e nove? Isso era muito pior do que podia ter imaginado. Os filhos da Arpia haviam retomado sua guerra de sombras havia dois dias. Três mortos na primeira noite, nove na segunda. Mas chegaram vinte e nove em uma única noite. — A contagem passará dos trinta antes do meio-dia. — Por que parece tão cinza, velho? — O que esperava. — A Arpia quer Isdar livre. Então ele envia seus filhos de volta às ruas com facas nas mãos. Os mortos são todos libertos e cabeças raspadas, como antes. Um deles era meu, uma besta de bronze. O sinal da Arpia foi deixado ao lado do corpo deles, riscado no chão ou rabiscado em uma parede. Há mensagens também. — Os dragões devem morrer, escreveram. E Argas, o herói. — Morte a Daenerys foi visto também, antes que a chuva apagasse as palavras. — O imposto de sangue. — Duas mil e novecentas peças de ouro de cada pirâmide, sim. — Skarras resmungou. — Será coletado. Mas as perdas de algumas moedas nunca pararam a mão da Arpia. Apenas sangue pode fazer isso. — Assim você diz. — Os reféns novamente. — Ele mataria todos eles se eu concordasse com isso. — Ouvi você das primeiras cem vezes. — Não. — Mão da rainha. Skarras resmungou com desgosto. — Uma velha mão da rainha, estou achando. Enrugada e fraca. Rezo para que Daenerys retorne logo para nós. Colocou a máscara sobre o rosto. — Seu conselho deve estar ficando inquieto. — Eles são o conselho da rainha, não meu. Selmy trocou o manto molhado por um seco, afivelou o cinto da espada e então acompanhou o cabeça raspada escada abaixo. O salão dos pilares estava vazio de peticionários naquela manhã. Embora tivesse assumido o título de mão, Sor Barristan não pretendia dar audiências na ausência da rainha, nem permitiria que Skarras Mokandak fizesse isso. Os grotescos tronos de dragão de Isdar haviam sido removidos por ordem de Sor Barristan, mas ele não trouxera de volta o banco almofadado simples que a rainha gostava. Em vez disso, uma larga mesa redonda fora colocada no centro do salão, com altas cadeiras ao redor onde homens podiam se sentar e conversar como pares. Eles se ergueram quando Sor Barristan chegou pelos degraus de mármore, com escarras cabeça raspada ao lado. Marcelene, dos homens da mãe, estava presente, assim como Simon Costas Listradas, comandante dos Irmãos Livres. Os escudos robustos haviam escolhido um novo comandante, um ilhéu do verão de pele negra chamado Tautorak, já que seu antigo capitão, Molono Iosdob, havia sido levado pela égua descorada. Verme Cinzento estava ali pelos Imaculados, auxiliado por três oficiais eunucos em pontudos capacetes de bronze. Os corvos tormentosos eram representados por dois mercenários experientes, um arqueiro chamado Joaquin e o guerreiro amargo e marcado por cicatrizes, conhecido simplesmente como o Viúvo. Os dois haviam assumido o comando conjunto da companhia na ausência de Daril na Ares. A maioria do calazar da rainha havia ido com água e racaro para procurá-la no mar Dothraki, mas o estrábico e coxo, jaca, rã, romo, estava ali para falar pelos senhores dos cavalos que restavam. E do outro lado da mesa, de onde se sentava Sor Barristan, estavam quatro guardas do outrora rei Isdar, os lutadores de arena Gogor, o gigante, Belaco, o quebra-osso, Camarrom, do conde e o gato malhado. Selmy insistira na presença deles, apesar das objeções de escarrasca cabeça raspada. Eles haviam ajudado Daenerys Targaryen a tomar a cidade uma vez, e aquilo não podia ser esquecido. Podiam ser brutamontes encharcados de sangue e matadores, mas, à sua maneira, haviam sido leais. Ao rei Isdar, sim, mas à rainha também. Último a chegar, Belas o forte veio caminhando devagar pelo salão. O eunuco olhara a morte no rosto, tão de perto que podia tê-la beijado nos lábios. Aquilo o marcara. Parecia ter perdido uns doze quilos, e a escura pere marrom, que antes estivere esticada contra o peito e a barriga maciços, cruzada por centenas de cicatrizes desbotadas, agora se pendurava em pregas soltas, flácidas e balançando, como uma túnica cortada três vezes maior. Seus passos estavam mais lentos também e pareciam um pouco inseguros. Mesmo assim, a visão dele alegrou o coração do velho cavaleiro. Havia cruzado o mundo com Belas o forte, certa vez, e sabia que podia confiar nele, se tudo isso acabasse em espadas. Belas, estamos felizes que tenha podido se juntar a nós. Barba branca, Belas sorriu. Onde está o fígado acebolado? Belas o forte não está tão forte quanto antes. Precisa comer, ficar grande novamente. Fizeram Belas o forte e ficar doente. Alguém deve morrer. Alguém morrerá. Muitos alguém, provavelmente. Sente-se, meu amigo. Quando Belas se sentou e cruzou os braços, Sor Baristan prosseguiu. Quentin Martel morreu esta manhã, logo antes do amanhecer. O viúvo riu. O cavaleiro dos dragões. Tolo, eu o chamo, disse Simon costas listradas. Não, apenas um garoto. Sor Baristan não esquecer as loucuras de sua própria juventude. Não falemos mal dos mortos. O príncipe pagou um preço terrível pelo que fez. E os outros dornenses? Perguntou Tal Tarak. Prisioneiros, por enquanto. Nenhum dos dornenses oferecera qualquer resistência. A arquibalda Ironwood embalava o corpo queimado e esfumaçado de seu príncipe quando as bestas de bronze o encontraram, como suas mãos queimadas podiam testemunhar. Usara-as para abafar as chamas que haviam engolido Quentin Martel. Sherry's Drinkwater estava parado ao lado deles, com a espada na mão, mas soltou a lâmina no momento em que os gafanhotos apareceram. Eles dividem uma cela. — Deixe-os partilhar uma forca — disse Simon, costas listradas. — Eles soltaram dois dragões na cidade. — Abram as arenas e deem-lhes espadas — exortou o gato malhado. — Matarei ambos, enquanto toda meirem grita meu nome. — As arenas de luta permanecerão fechadas — disse Selmy. — Sangue e barulho só servem para chamar os dragões. — Todos os três, talvez — sugeriu Marcelin. — A besta negra veio uma vez. — Por que não novamente? — Desta vez com nossa rainha. — Ou sem ela. Se Drogon retornasse a Meireen sem Daenerys montada nas costas, a cidade explodiria em sangue e chamas. Disso Sorbaristan não tinha dúvidas. — Os mesmos homens sentados nessa mesa logo teriam adagas apontadas uns para os outros. Uma jovem garota ela podia ser, mas Daenerys Targaryen era a única coisa que mantinha todos juntos. — Sua graça retornará quando retornar — disse Sorbaristan. — Arrebanhamos mil ovelhas na arena de Dasnark. Enchemos a arena de graz com bois e a arena dourada com animais que Isdar Zolorak reunira para seus jogos. Até agora os dois dragões pareciam apreciar Cordeiro, retornando para Dasnark sempre que ficavam com fome. Se um deles estivesse caçando homens dentro ou fora da cidade, Sorbaristan teria ouvido. Os únicos meireneses que os dragões haviam matado, desde Argas, o herói, haviam sido os senhores de escravos tolos o bastante para objetar quando Raigal tentara fazer seu covil no topo da pirâmide de Rascar. Temos assuntos mais urgentes para discutir. Enviei a graça verde para os rioncaítas para tomar as providências para a soltura dos nossos reféns. Espero o retorno dela ao meio-dia com a resposta deles. Com palavras, disse o viúvo. Os corvos tormentosos conhecem os rioncaítas. Suas línguas são vermes que se contorcem para este lado ou para aquele. A graça verde voltará com palavras de vermes, não com o capitão. Se for do agrado da mão da rainha se lembrar, os sábios mestres mantêm nosso herói também, disse Verme Cinzento. E também o senhor dos cavalos, Jogo, companheiro de sangue da própria rainha. Sangue de seu sangue, concordou o doutraki Romo. Ele deve ser libertado. A honra do calazar exige isso. Ele será libertado, disse Sor Barristan. Mas primeiro, precisamos esperar e ver se a graça verde consegue concluir. Escaraz, cabeça raspada, bateu o punho sobre a mesa. A graça verde não concluirá nada. Ela pode estar conspirando com os rioncaítas enquanto estamos sentados aqui. Negociações, você disse? Fazer negociações? Que tipo de negociação? Eu disse para ele que era tolice. Implorei para ele ir para casa. Sua rainha Cadela não tinha utilidade para ele. Qualquer um podia ver isso. Ele cruzou o mundo para oferecer-lhe amor e lealdade, e ela riu na cara dele. Ela nunca riu, disse Selmy. Se a conhecesse, saberia disso. Ela o rejeitou. Ele lhe ofereceu o coração dele, e ela o jogou de volta, e foi foder com o mercenário. É melhor segurar a língua, Sor. Sor Barristan não gostava de Jerry's Drinkwater, e não permitiria que ele caluniasse da Enéris. A morte do príncipe Quentin foi seu próprio feito, e o de vocês. Nosso? Como estamos em falta, Sor? Quentin era nosso amigo, sim. Um pouco tolo, você poderia dizer, mas... Todos os sonhadores são tolos. Mas, antes de mais nada, ele era nosso príncipe. Nós lhe devíamos obediência. Barristan Selmy não podia discutir a verdade daquilo. Passar a maior parte da vida obedecendo ordens de bêbados e loucos. Ele chegou tarde demais. Ele ofereceu a ela seu coração, Sor Gerris disse novamente. Ela precisava de espadas, não de corações. Ele lhe teria dado as lanças de Dorne também. Isso ele teria. Ninguém queria que Daenerys tivesse olhado com favorecimento para o príncipe dordense, mais do que Barristan Selmy. Ele chegou tarde demais, no entanto. E essa loucura, contratar mercenários, soltar dois dragões na cidade, isso foi loucura e pior do que loucura. Isso foi traição. O que ele fez, fez por amor à rainha Daenerys, Gerris Drinkwater insistiu, para provar-se digno da mão dela. O velho cavaleiro já ouvir o bastante. O que o príncipe Quentin fez, ele fez por Dorne. Você me toma por algum avô apaixonado? Eu passei minha vida ao lado de reis, rainhas e príncipes. Lança Solar pretende levantar armas contra o trono de ferro. Não, não se incomode em negar isso. Doran Martel não é homem que convoque suas lanças sem esperança de vitória. O dever trouxe o príncipe Quentin aqui. Dever? Honra? Sede de glória? Nunca amor. Quentin estava aqui pelos dragões, não por Daenerys. Você não o conhecia, Sor? Ele... ele está morto, Drink. Ironwood ficou em pé. Palavras não o trarão de volta. Letos e Will estão mortos também. Então cale sua maldita boca antes que eu enfie meu punho nela. O grande cavaleiro se voltou para Selmy. O que pretende fazer conosco? Escarraz, cabeça raspada, quer vocês enforcados. Vocês mataram quatro de seus homens. Quatro dos homens da rainha. Dois eram libertos que haviam seguido sua graça desde Astapor. Ironwood não parecia surpreso. Os homens bestas, sim. Eu matei apenas um, o da cabeça de Basilisco. Os mercenários fizeram o resto. Mas isso não importa, eu sei. Estávamos protegendo o Quentin, disse Drinkwater. Nós fique quieto, Drink. Ele sabe. Para Sor Barristan, o grande cavaleiro disse. Não seria necessário vir e conversar conosco se pretendesse nos enforcar. Então, não é isso, é? Não, esse aí pode não ter o espírito tão obtuso quanto parece. Eu tenho mais utilidade para vocês, vivos, do que mortos. Servam-me. E depois de tudo acabado, arranjarei um navio para levá-los de volta a Dorne e devolver os ossos do seu príncipe Quentin para o senhor seu pai. Sor Arquibaldo fez uma careta. Por que são sempre navios? Alguém precisa levar Quentin para casa, no entanto. O que quer de nós, senhor? Suas espadas. Você tem milhares de espadas. Os libertos da rainha ainda são inexperientes. Nos mercenários eu não confio. Os imaculados são bravos soldados, mas não são guerreiros. Não são cavaleiros. Fez uma pausa. O que aconteceu quando vocês tentaram pegar os dragões? Contem-me. Os dornenses trocaram um olhar. Então Drinkwater disse. Quentin disse ao príncipe esfarrapado que poderia controlá-los. E estava em seu sangue, disse. Ele tinha sangue Targaryen. Sangue do dragão. Sim. Os mercenários deveriam nos ajudar a acorrentar os dragões para que pudéssemos levá-los para as docas. O esfarrapado arranjou um navio, disse Ironwood. Um grande, para o caso de conseguirmos os dois dragões. E Quentin ia montar em um deles. Olhou para suas mãos enfaixadas. No momento em que entramos, no entanto, dava para ver que nada daquilo ia funcionar. Os dragões eram muito selvagens. As correntes. Havia pedaços de correntes quebradas em todos os lugares. Grandes correntes. Elos do tamanho da sua cabeça. Misturados com todos aqueles ossos partidos e estilhaçados. E Quent, que os sete os salvem. Parecia que ia cagar nas calças. Cago e Meris não estavam cegos. Veram isso também. Então, um dos besteiros disparou. Talvez eles pretendessem matar os dragões todo o tempo e estivessem apenas nos usando para chegar até eles. Nunca se sabe com farratos. De qualquer maneira que você o rasga, nunca é a forma mais inteligente. A confusão apenas deixou os dragões zangados e eles não estavam de muito bom humor desde o começo. Então, então as coisas ficaram feias. E os soprados pelo vento fugiram, disse Sor Gerris. Quent estava gritando, coberto em chamas. E eles se foram. Cago, Bela Meris, todos, exceto o morto. E o que você esperava, Drink? Um gato matará um rato. Um porco fuçará na lama e um mercenário fugirá quando mais precisarmos dele. Não podem ser culpados. É apenas a natureza da besta. Ele não está errado, Sor Barristan disse. O que o príncipe Quentin prometeu ao príncipe esfarrapado em troca de sua ajuda? Não teve resposta. Sor Gerris olhou para Sor Archibald. Sor Archibald olhou para as mãos, para o chão, para a porta. Pentos, disse Sor Barristan. Ele lhe prometeu, Pentos. Digam. Nenhuma de suas palavras podem ajudar ou ferir o príncipe Quentin agora. Sim, disse Sor Archibald, infeliz. Foi, Pentos. Fizeram marcas no papel, os dois. Há uma oportunidade aí. Ainda temos os soprados pelo vento nos calabouços. Aqueles desertores fingidos. Eu me lembro, disse Ironwood. Valdefome, Palfino, aquele grupo. Alguns deles não eram tão maus para mercenários. Outros, bem, poderiam ficar um pouco perto da morte. O que tem eles? Pretendo enviá-los de volta ao príncipe esfarrapado. E vocês com eles. Vocês serão dois entre milhares. Sua presença no acampamento e um caíta deve passar despercebida. Quero que entreguem uma mensagem ao príncipe esfarrapado. Digam a ele que eu os enviei. E que eu falo com a voz da rainha. Digam a ele que pagarei seu preço, se ele nos entregar nossos reféns, ilesos e inteiros. Sor Archibald fez uma careta. É mais provável que Farrapos dê nós dois para Bela Meris. Ele não fará isso. Por que não? A tarefa é bem simples, comparada a roubar dragões. Uma vez tirei o pai da rainha de Valdocaso. Aquilo era Westeros, disse Jerry's Drinkwater. Isto é Meren. Ark não pode segurar uma espada com essas mãos. Ele não deve precisar. Vocês terão os mercenários com vocês. A menos que eu tenha errado os homens. Jerry's Drinkwater empurrou para trás um punhado de seus cabelos riscados pelo sol. Podemos ter algum tempo para discutir isso entre nós? Não, disse Selmy. Eu farei isso, ofereceu-se Sor Archibald. Desde que não haja nenhum maldito barco envolvido. Drink fará também, sorriu. Ele ainda não sabe, mas fará. E aquilo estava feito. A parte simples, pelo menos, pensou Barristan Selmy, enquanto fazia a longa escalada de volta ao topo da pirâmide. A parte difícil ele deixara nas mãos dos dornenses. Seu avô teria ficado chocado. Os dornenses eram cavaleiros, pelo menos no nome, embora apenas Ironwood o tivesse impressionado por ter aço verdadeiro. Drinkwater tinha o rostinho bonito, uma língua louquaz e um belo cabelo. Quando o cavaleiro retornou aos aposentos da rainha no topo da pirâmide, o cadáver do príncipe Quentin havia sido removido. Seis dos jovens copeiros estavam brincando com algum jogo infantil, sentados em um círculo no chão, enquanto giravam uma adaga. Quando o giro parava, eles cortavam um pouco do cabelo de quem quer que a adaga apontasse. Sor Barristan participara de um jogo similar com os primos, quando era apenas um garoto em solar da colheita, embora em Westeros, pelo que se lembrava, beijar estava envolvido também. — Bacass, chamou. — Uma taça de vinho, por gentileza. — Grazá, Azak, a porta é de vocês. Estou esperando a graça verde. Tragam-na imediatamente quando ela chegar. De outro modo, eu não quero ser perturbado. Azak ficou em pé. — Como ordenar, senhor irmão? Sor Barristan saiu para o terraço. A chuva parara, embora uma parede cinza de nuvens cor de ardósia escondesse o sol poente que fazia sua descida na Baía dos Escravos. Alguns tufos de fumaça ainda se erguiam das montanhas escurecidas de Asdar, como fitas torcidas pelo vento. Ao longe, no leste e além das muralhas da cidade, viu asas claras movendo-se acima da linha distante de montanhas, Viserion, caçando talvez ou voando apenas por voar. Perguntava-se onde estaria Raigal. Até agora, o dragão verde tinha se mostrado mais perigoso do que o branco. Quando Bacaz trouxe o vinho, o velho cavaleiro tomou um longo gole e enviou o garoto para buscar água. Algumas taças de vinho podiam ser exatamente a coisa de que precisava para ajudá-lo a dormir, mas precisaria de seu juízo quando Galasa Galari retornasse das negociações com o inimigo. Então bebeu o vinho bem aguado enquanto o mundo ficava mais escuro ao redor dele. Estava muito cansado e cheio de dúvidas. Os Dornenses, Isdar, Resnac, Oataque, estava fazendo as escolhas certas? Estava fazendo o que Daileris teria querido? Não fui feito para isso. Outros guardas reais haviam servido como mão antes dele. Não muitos, mas alguns. Leu sobre eles no livro branco. Agora se encontrava perguntando a si mesmo se eles haviam se sentido tão perdidos e confusos quanto ele estava. Senhor mão, Grazar estava parado na porta, uma vela na mão. A Graça Verde chegou. Você pediu para ser avisado? Traga-a aqui e acenda algumas velas. Galasa Galari estava acompanhada por quatro graças rosa. Uma aura de sabedoria e dignidade parecia envolvê-la e Sor Bairstan não podia deixar de admirar. Essa é uma mulher forte e tem sido uma amiga fiel de Daenerys. — Senhor mão — ela disse, o rosto escondido atrás de brilhantes véus verdes. — Posso sentar? Estes ossos estão velhos e cansados. — Grazar, uma cadeira para a Graça Verde. As graças rosas se arrumaram atrás dela, com olhos baixos e mãos entrelaçadas na frente do corpo. — Posso lhe oferecer um refresco? — perguntou Sor Bairstan. — Isso seria muito bem-vindo, Sor Bairstan. Minha garganta está seca de tanto falar. Um suco, talvez. — Como quiser. Fez um sinal para a quesmia e pediu que buscasse para a sacerdotisa uma taça de suco de limão adoçado com mel. Para beber, a sacerdotisa teve que tirar o véu e Selmy se lembrou de quão velha ela era. Vinte anos mais velha do que eu, ou mais. Se a rainha estivesse aqui, ela se juntaria ao meu agradecimento por tudo que tem feito por nós. — Sua magnificência sempre foi muito graciosa. Galasa Galari terminou a bebida e prendeu o véu novamente. — Teve alguma outra notícia da nossa doce rainha? — Nenhuma ainda. — Rezarei por ela. E quanto ao rei Isdar, se posso ser ousada, posso ter a permissão de ver seu iluminado? — Em breve, espero. Ele está ileso. Tem minha palavra. — Me agrada ouvir isso. Os sábios mestres de Yunkai perguntaram por ele. Não o surpreenderia saber que eles desejam que o nobre Isdar seja restaurado imediatamente ao seu lugar de direito. — Ele será. — Se puder ser provado que não tentou matar nossa rainha. Até então, Meren será governado por um conselho de leais e justos. Há um lugar para você neste conselho. Sei que tem muito a nos ensinar vossa benevolência. Precisamos de sua sabedoria. — Temo que me lisonjei com cortesias vazias, senhor irmão. A graça verde disse. Se realmente me achasse sábia, me atenderia agora. Solte o nobre Isdar e restaure-o no trono. — Apenas a rainha pode fazer isso. — Sob seus véus, a graça verde suspirou. — A paz que trabalhamos tão duramente para forjar tremula como uma folha ao vento de outono. Estes são dias terríveis. — A morte espreita em nossas ruas, cavalgando a égua descorada, da três vezes amaldiçoada a Astapor. Dragões são vistos com frequência nos céus, banqueteando-se de carne de crianças. — Centenas estão pegando navios, navegando para Yunkai, para Tolos, para Karte, para qualquer refúgio que possam ter. A pirâmide de Rascar desmoronou em uma ruína esfumaçada. E muitos da antiga linhagem morreram sob as pedras enegrecidas. As pirâmides de Ulesi e Erizã se tornaram covis de monstros. Seus mestres são pedintes sem teto. — Meu povo perdeu toda a esperança e se virou contra os próprios deuses, passando as noites na embriaguez e na fornicação. — E assassinato? Os filhos da Árpia mataram trinta esta noite. — Lamento ouvir isso. Mais uma razão para libertar o nobre Isdar Zolorak, que parou tais mortes uma vez. — E como ele conseguiu isso, a menos que ele mesmo seja Árpia? — Sua graça deu sua mão para Isdar Zolorak. O fez seu rei e com sorte. Estaurou a arte mortal, como ele lhe havia implorado. Em troca, ele deu a ela gafanhotos envenenados. — Em troca, ele lhe deu paz. — Não jogue isso fora, Sor. Eu lhe imploro. — A paz é uma pérola sem preço. — Isdara é de Lorak. Nunca sujaria as mãos com veneno. Ele é inocente. — Como pode ter certeza? A menos que conheça o envenenador. — Os deuses de Giz me disseram. — Meus deuses são os sete. E os sete ficaram em silêncio sobre esse assunto. — Vossa sabedoria apresentou minha oferta? — Para todos os senhores e capitães de Yunkai, como você me ordenou. Mesmo assim, temo que não gostará da resposta. — Eles recusaram? — Recusaram. Nem todo ouro comprará seu pessoal de volta, me disseram. — Apenas o sangue dos dragões pode libertá-los. Era a resposta que Sor Baistan esperava, não a que desejava. Sua boca se apertou. — Sei que essas não eram as palavras que desejava ouvir. — Disse Galás a Galari. — No entanto, de minha parte, eu entendo. Esses dragões são bestas terríveis. Yunkai as teme e com boas razões não pode negar. — Nossas histórias falam de senhores dos dragões da horrível Valíria e da devastação que causaram sobre o povo da antiga Gis. Mesmo sua jovem rainha, a bela Daenerys, que chamava a si mesma de mãe de dragões, nós a vimos queimando naquele dia na arena. Nem mesmo ela estava a salvo da ira do dragão. — Sua graça não está... Ela... — Está morta. — Que os deuses lhe garantam um doce sono. Lágrimas brilharam atrás dos véus. — Deixe os dragões morrerem também. Selmy estava tateando em busca de uma resposta quando ouviu o som de passos pesados. A porta se abriu com força para dentro e escarrasmou Kandaki e rompeu com quatro bestas de bronze atrás de si. Quando Grazar tentou bloquear seu caminho, ele empurrou o garoto de lado. Sor Barristan levantou-se imediatamente. — O que é isso? — As catapultas! O cabeça raspada rosnou. — Todas as seis! Galaz a galar e se ergueu. — Eis Ionkai respondendo sua oferta, Sor. Eu avisei que não gostaria da resposta deles. — Escolheram a guerra, então. Que assim seja, Sor Barristan sentiu-se estranhamente aliviado. De guerra ele entendia. — Se acham que vão quebrar merenha tirando pedras. — Não pedras! A voz da mulher estava cheia de lamento, de medo. — Cadáveres! Pasta 71 Daenerys O morro era uma ilha de pedra em um mar verde. Duny levou metade da manhã para descê-lo. Quando chegou ao fim, estava sem fôlego. Seus músculos doíam e sentia-se como se estivesse com um início de febre. As rochas haviam deixado suas mãos em carne viva. — Estão melhores do que estavam, pensou, enquanto cutucava uma bolha estourada. Sua pele estava rosada e macia e um claro líquido leitoso vazava das rachaduras nas palmas, mas as queimaduras estavam sarando. O morro era maior dali. Duny começara a chamá-lo de Pedra do Dragão por causa da antiga citadela onde nascera. Não tinha lembranças daquela Pedra do Dragão, mas não esqueceria dessa tão cedo. Um matagal de gramíneas e arbustos espinhosos cobria-as em costas inferiores. Mais acima, um emaranhado irregular de rochas nuas se erguia íngreme e repentinamente para o céu. Lá no alto, entre pedregulhos quebrados, cumes afiados e pináculos finos, Drogon fizera seu covil em uma caverna rasa. Ele morava lá havia algum tempo. Duny percebeu na primeira vez em que viu o morro. O ar cheirava a cinzas, cada pedra e árvore à vista estava queimada e enegrecida, o chão repleto de ossos queimados e partidos. Mesmo assim, era um lar para ele. Duny conhecia a atração de um lar. Dois dias atrás, subindo em um pináculo de pedra, vislumbrara a água ao sul, uma linha tênue que brilhara brevemente enquanto o sol se punha. Um córrego, Duny reconheceu. Pequeno, mas poderia levar a um riacho maior. E esse riacho poderia desaguar em algum rio pequeno. E todos os rios nessa parte do mundo eram vassalos do Escarrazadã. Uma vez que encontrasse o Escarrazadã, precisaria apenas seguir a Jussante até a Baía dos Escravos. Preferia ter retornado para Meireen nas asas do dragão, é claro, mas aquele era um desejo que Drogon não parecia partilhar. Os senhores de dragões da antiga Valíria controlavam suas montarias com feitiços de ligação e cornos mágicos. Da Eleris fizera com uma palavra e um chicote. Montada nas costas do dragão, frequentemente se sentia como se estivesse aprendendo a montar novamente. Quando chicoteava sua égua prateada no flanco direito, a égua ia para a esquerda, por causa do instinto primitivo dos cavalos de fugir do perigo. Quando acertava o chicote do lado direito de Drogon, ele desviava para a direita, pois o primeiro instinto do dragão é sempre atacar. Mas algumas vezes parecia não fazer diferença onde ela o acertava. Algumas vezes ele ia para onde queria e a levava consigo. Nem chicote, nem palavras podiam virar Drogon, se ele não quisesse ser virado. O chicote mais irritava o animal do que o feria, ela viera a perceber. Suas escamas haviam ficado mais duras do que um chifre. E não importava o quão longe o dragão voasse cada dia, chegando a anoitecer, algum instinto levava-o para casa em pedra do dragão. A casa dele, não a minha. Sua casa estava em Beren, com seu marido e seu amante. Era o local ao qual pertencia, certamente. Continuar andando. Se olhar para trás, estarei perdida. As lembranças caminhavam com ela. Nuvens vistas de cima. Cavalos tão pequenos quanto formigas andando pela grama. Uma lua prateada, quase perto o suficiente para ser tocada. Rios correndo brilhantes e azuis embaixo, resplandecendo ao sol. Verei essas coisas novamente? Nas costas de Drogon, ela se sentira inteira. Lá em cima, no céu, os infortúnios do mundo não podiam tocá-la. Como poderia abandonar aquilo? Já era tempo, no entanto. Uma garota passaria a vida nessa brincadeira, mas ela era uma mulher crescida, uma rainha, uma esposa, mãe de milhares. Seus filhos precisavam dela. Drogon se dobrara diante do chicote, e ela também devia. Tinha que vestir sua coroa novamente e retornar para seu banco de ébano e para os braços de seu nobre marido. Estar dos beijos tépidos. O sol estava quente naquela manhã e o céu azul e sem nuvens. Aquilo era bom. As roupas de Duny eram dificilmente mais do que trapos e forneciam muito pouco calor. Uma de suas sandálias escorregara durante a luta selvagem em Meerem e deixara outra na caverna de Drogon, preferindo andar descalça do que meio calçada. O tocar e os véus ela abandonara na arena. Sua roupa de baixo, de linho, não fora feita para enfrentar os dias quentes e as noites frias do mar d'Otraki. Suor, grama e sujeira a mancharam, e Duny havia rasgado uma faixa da bainha para fazer uma bandagem para sua canela. Devo parecer uma coisa esfarrapada e faminta, pensou. Mas se os dias permanecerem quentes, não congelarei. A jornada dela fora solitária e, na maior parte do tempo, estivera machucada e com fome. Mesmo assim, apesar de tudo, sentira-se estranhamente feliz ali. Algumas dores, uma barriga vazia, frio à noite, o que isso importa quando você pode voar? Eu faria tudo novamente. Jiki e Henri deviam estar esperando no topo da pirâmide em Merem, disse para si mesma. Sua doce escriba, Missandei, também, e seus pequenos páginas. Eles lhe trariam comida e ela poderia se banhar na piscina sob o caquizeiro. Seria bom sentir-se limpa novamente. Duny não precisava de um espelho para saber que estava imunda. Estava faminta, também. Em uma manhã, encontraram algumas cebolas selvagens crescendo a meio caminho da encosta sul e, mais tarde, naquele mesmo dia, um frondoso vegetal avermelhado que podia ser algum tipo estranho de repolho. O que quer que fosse, não a deixara doente. Além daquele, de um peixe que pegara na lagoa temporária, do lado de fora da caverna de Drogon, tivera que sobreviver da melhor maneira possível dos restos do dragão, ossos queimados e pedaços de carne esfumaçada, meio torradas e meio cruas. Precisava demais, sabia? Um dia chutou o crânio partido de uma ovelha com a lateral do pé descalço e a mandou saltando pela beira do morro. Enquanto observava o crânio rolar pela encosta íngreme até o mar de grama, percebeu que poderia seguir por ali. Dani partiu pela grama alta em um ritmo acelerado. A terra estava quente entre os dedos de seus pés. A grama era tão alta quanto ela. Não parecia tão alta quando eu estava montada na minha prata, cavalgando ao lado do meu sol e estrelas na frente de seu calazar. Conforme andava, batia em suas coxas com o chicote do mestre da arena. Aquilo e os trapos em suas costas era tudo o que trouxera de Meren. Embora caminhasse entre um reino verde, não era o profundo e rico verde do verão. Mesmo aqui, o outono marcava sua presença e o inverno não estava muito longe. A grama era mais clara do que ela se lembrava, um verde abatido e doentio em vias de se tornar amarelo. Depois disso, viria o marrom. A grama estava morrendo. Da Enelis Targaryen não era estranha ao mar Dothraki, o grande oceano de grama que se estendia da floresta de Coor até a mãe das montanhas e o ventre do mundo. Vira-o pela primeira vez quando ainda era uma garota, recém-casada com Khal Drogo, e a caminho de Vais Dothraki para ser apresentada às anciãs do Dosh Kalen. A visão de toda aquela grama se espalhando diante dela lhe tiraram o fôlego. O céu era azul, a grama era verde e eu estava cheia de esperanças. Sor Jorah estava com ela, seu velho urso rude. Tinha Iri, Jiki e Doréa para cuidar dela, seu sol e estrelas para abraçá-la à noite, seu filho crescendo dentro de si. Raigo. Eu ia chamá-lo de Raigo e o Dosh Kalen disse que ele seria o garanhão que monta o mundo. Nunca, desde aqueles dias de poucas lembranças em Bravos, quando vivera na casa com a porta vermelha, havia sido tão feliz. Mas no deserto vermelho toda a sua alegria se transformara em cinzas. Seu sol e estrelas caíram do cavalo. A maia de Imiri Masduur matara Raigo em seu útero e Dani asfixiara a casca vazia de Cal Drogo com as próprias mãos. Depois, o grande calazar de Drogo fora aniquilado. Copono nomeara-se Cal Pono e levara muitos cavaleiros consigo e muitos escravos também. Co Jaco nomeara-se Cal Jaco e cavalgara com muitos mais. Mago, companheiro de sangue de Cal Jaco, estuprara e matara Eroé, uma garota que Daenerys salvara dele. Apenas o nascimento dos dragões entre o fogo e a fumaça da pira funerária de Cal Drogo poupara Dani de ser arrastada de volta a Vais Dothraki para viver o restante de seus dias entre as anciãs do Dosh Kaleen. O fogo queimou meu cabelo, mas fora isso, não tocou em mim. Aconteceram o mesmo na arena de Dasnak. Disso ela se lembrava, embora muito do que se seguiu estivesse obscuro. Tantas pessoas gritando e empurrando. Lembrava-se de cavalos empinando, de uma carroça de comida espalhando melões quando tombou. Por baixo, uma lança veio voando, seguida por flechas de bestas. Uma passou tão perto que Dani sentiu raspar em sua bochecha. Outras escorregaram pelas escamas de Drogon, alojaram-se entre elas ou atravessaram a membrana de suas asas. Lembrava-se do dragão torcendo-se embaixo dela, estremecendo aos impactos, enquanto ela tentava desesperadamente se agarrar às costas do animal. Os ferimentos soltavam fumaça. Dani viu uma das flechas queimando em chamas súbitas. Outra caiu, soltando-se com a batida das asas. Embaixo, via homens girando, envoltos em chamas, mãos para cima, como se apanhados em alguma dança louca. Uma mulher em um tocar verde alcançou uma criança que chorava, puxando-a para seus braços para protegê-la das chamas. Dani viu a cor vividamente, mas não o rosto da mulher. Pessoas apisotearam enquanto se enroscavam nos tijolos. Alguns estavam em chamas. Então tudo aquilo desaparecera, os sons ficando mais baixos, as pessoas encolhendo, as lanças e flechas caindo embaixo deles, conforme Drogon arranhava seu caminho para o céu. Para cima, para cima, e para cima ele a levara, bem acima das pirâmides e das arenas, as asas estendidas para pegar o ar quente que se erguia dos tijolos da cidade, cozidos pelo sol. Se eu cair e morrer, mesmo assim terá valido a pena, ela pensara. Voaram para o norte além do rio, Drogon deslizando com asas rasgadas e esfarrapadas através de nuvens que se moviam como os estandartes de algum exército fantasmagórico. Dani vislumbrara a costa da Baía dos Escravos e a antiga estrada valiriana que corria ao lado por areia e desolação até desaparecer no oeste. o caminho para a casa. Então não havia nada sob eles além de grama ondulando ao vento. Esse primeiro voo foi há mil anos? Algumas vezes parecia que sim. O sol ficava mais quente conforme se levantava no céu e em pouco tempo a cabeça dela latejava. O cabelo de Dani estava crescendo de novo mas lentamente. Preciso de um chapéu, disse em voz alta. No alto da pedra do dragão tentara fazer um tecendo hastes de grama como vira as mulheres do traqui fazendo durante seu tempo com drogo mas estava usando o tipo errado de grama ou simplesmente não tinha a habilidade necessária. Seus chapéus desfaziam seus pedaços em suas mãos. Tente novamente, dizia para si mesma. Você fará melhor da próxima vez. Você é o sangue do dragão. Você pode fazer um chapéu? Tentou e tentou mas sua última tentativa não fora mais bem sucedida do que a primeira. Só à tarde Dani encontrou o córrego que vislumbrara do alto do morro. Era um ribeirinho, um regato, um fio d'água, não mais que seu braço e seu braço emagrecera cada dia que passara em pedra do dragão. Dani pegou um punhado de água e jogou no rosto. Quando colocou as mãos em concha na água, os nós de seus dedos se afundaram na lama no meio do regato. Ela desejara a água mais fria e mais limpa, mas não. Se tivesse que se prender a esperanças e desejos, desejaria um resgate. Ainda se agarrava a esperança de que alguém viria atrás dela. Sor Barristan poderia vir procurá-la. Ele era o primeiro de sua guarda da rainha, jurado a defendê-la com a própria vida. Seus companheiros de sangue não eram estranhos ao mar do Traki e as vidas deles estavam ligadas à dela. Seu marido, o nobre Isdar Zolorak, devia enviar pessoas para buscá-la e Daril... Daniel imaginava cavalgando na direção dela através da grama alta, sorrindo, seu dente de ouro brilhando com a última luz do sol poente. Só que Daril fora enviado para os Yuncaítas, um refém para garantir que nenhum mal acontecesse aos capitães de Yuncai. Daril, herói, Jogo e Groleu e três dos parentes de Isdar. Agora, certamente, todos os reféns deviam ter sido libertados. Mas... Ela se perguntava se as lâminas de seu capitão ainda estavam penduradas na parede ao lado de sua cama, esperando que Daril voltasse para reivindicá-las. Deixarei minhas garotas com você, ele dissera. Mantenha-as a salvo para mim, amada. E elas se perguntaram quantos Yuncaítas sabiam sobre o tanto que seu capitão significava para ela. Fizeram aquela pergunta a Sor Barristan na tarde em que os reféns foram enviados. Eles devem ter ouvido boatos, ele respondera. Naaris pode até mesmo ter se gabado da grande estima de vossa graça por ele. Se me perdoa dizer isso, a modéstia não é uma das virtudes do capitão. Ele tem muito orgulho de sua... de sua habilidade na espada. Ele se gaba de dormir comigo, você quer dizer. Mas Daril não seria tão tolo de vangloriar-se disso entre seus inimigos. Não importa. neste momento os yuncaítas devem estar marchando para casa. Fora por isso que ela fizera tudo o que fizera. Pela paz. Virou-se para o caminho de onde tinha vindo, para onde pedra do dragão se erguia sobre as terras de grama como um punho cerrado. Parece tão perto. Estive andando por horas e mesmo assim parece que eu poderia alcançá-la e tocá-la. Não era muito tarde para voltar. Havia peixes no lago temporário na caverna de Drogon. Pegaram um no primeiro dia ali, podia pegar mais, e haveria ossos despedaçados e carbonizados, com pedaços de carne ainda neles, os restos das matanças de Drogon. Não, Dani disse para si mesma, se olhar para trás estou perdida. Podia viver anos entre as rochas cozidas pelo sol de pedra do dragão, montando nas costas de Drogon durante o dia e roendo suas sobras todo entardecer, enquanto o grande mar de grama passava de dourado para laranja, mas essa não era a vida para a qual nascera. Então, mais uma vez, virou as costas para o morro distante e fechou os ouvidos para a canção de voos e liberdade que o vento cantava enquanto brincava entre os cumes de pedra do morro. O córrego corria para sul e sudeste tanto quanto podia dizer. Ela seguiu o curso. Leve-me para o rio, é tudo o que peço. Leve-me para o rio e farei o resto. As horas passavam lentamente. O córrego dobrava por aqui e por ali e Dani seguia, marcando o tempo em sua perna com o chicote, tentando não pensar sobre quão longe tinha que ir ou no latejar em sua cabeça ou em sua barriga vazia. Dê um passo. Dê o seguinte. Outro passo. Outro. O que mais poderia fazer? Estava quieto em seu mar. Quando o vento soprava, a grama suspirava como se os caules roçassem uns nos outros, sussurrando em uma língua que apenas os deuses podiam entender. Agora e novamente o pequeno córrego borbulhava onde fluía ao redor de uma pedra. A lama saía em jatos entre seus dedos dos pés. Insetos zumbiam em volta dela, preguiçosas libélulas, brilhantes vespas verdes e mosquitos quase pequenos demais para se ver. Ela os golpeava distraídamente quando pousavam em seus braços. Uma vez foi para cima de um rato que bebia do córrego, mas ele fugiu quando ela apareceu, correndo entre os caules e desaparecendo na grama alta. Algumas vezes ouvia pássaros cantando. O som fazia sua barriga roncar, mas não tinha redes para fazer uma armadilha e até agora não vira nenhum ninho. Uma vez sonhei que estava voando, ela pensou, e agora já voei e sonho em roubar ovos. Aquilo a fez gargalhar. Homens são loucos e deuses são mais loucos, disse para a grama e a grama murmurou concordando. Por três vezes naquele dia ela avistou Drogon. Da primeira vez ele estava tão longe que poderia ter sido uma águia, deslizando para dentro e para fora das nuvens distantes, mas Dani o reconhecia agora, mesmo quando não era mais do que um pontinho. Da segunda vez ele passou diante do sol, as asas negras estendidas e o mundo escureceu. Da última vez ele voou bem sobre ela, tão perto que pôde ouvir o som de suas asas. Por meio segundo Dani pensou que ele a estivesse caçando, mas ele voou sem tomar qualquer conhecimento dela e desapareceu em algum lugar no leste. Ainda bem, ela pensou. A noite a pegou quase desprevenida. Enquanto o sol dourava os pináculos distantes de pedra do dragão, Dani tropeçou em um muro de pedra baixo, quebrado e coberto de mato. Talvez tivesse sido parte de um templo ou o salão do senhor do vilarejo, mas ruínas estavam além. Um velho poço e alguns círculos na grama que marcavam os locais onde os casebres estiveram. Haviam sido construídos de lama e palha, ela julgou, mas longos anos de vento e chuva os desgastaram completamente. Dani encontrou oito antes que o sol desaparecesse, mas poderia haver mais por ali, escondidos na grama. O muro de pedra durara mais que o resto. Embora não tivesse mais do que noventa centímetros de altura, o ângulo onde ele se encontrava com outra parede mais baixa ainda oferecia algum abrigo dos elementos, e a noite chegava rapidamente. Dani encolheu-se em um canto, fazendo um ninho com vários tipos de grama que cresciam ao redor das ruínas, arrancados aos punhados. Estava muito cansada, e novas bolhas haviam aparecido em seus pés, incluindo um conjunto combinado em cima dos seus dedos rosados. Deve ser do jeito que ando, pensou, dando uma risadinha. Quando o mundo escureceu, Dani se instalou e fechou os olhos, mas o sono se recusava a vir. A noite estava fria, o chão duro, sua barriga vazia. Pegou-se pensando em Meren, em Dario, seu amante, e Isdar, seu marido, em Hiri e Jiqui na doce Missandei, em Sor Barristan, em Resnak e em Escarraz, cabeça raspada. Será que temem que eu esteja morta? Eu voei nas costas de um dragão. Eles pensarão que ele me comeu? Ela se perguntava se Isdar ainda era rei. A coroa dele vinha dela. Ele poderia mantê-la em sua ausência? Ele queria droga um morto. Eu o ouvi. Matem ele, ele gritava. Matem a besta. E o olhar em seu rosto era lascivo. E Belas, o forte, estava de joelhos, arfando e estremecendo. Veneno. Tinha que ser veneno. Os gafanhotos no mel. Isdar insistiu que eu os provasse, mas Belas comeu todos eles. Ela fizera de Isdar, seu rei, levou-o para sua cama, abriu as arenas por ele. Ele não tinha razão para querê-la morta. No entanto, quem mais poderia ter sido? Resnak, seu senescal perfumado? Os iuncaídas? Os filhos da árpia? Ao longe, um lobo oivou. O som a fez se sentir triste e sozinha, mas não menos faminta. Quando a lua se ergueu sobre as terras da grama, Dani mergulhou finalmente em um sono agitado? Ela sonhou. Todas as preocupações a deixaram, assim como todas as dores, e parecia flutuar em direção ao céu. Estava voando mais uma vez, rodopiando, rindo, dançando, enquanto as estrelas giravam em torno dela e lhe sussurravam segredos ao ouvido. Para ir para o norte, você deve viajar para o sul. Para alcançar o oeste, você deve ir para o leste. Para ir adiante, você precisa ir para trás. Para tocar a luz, você precisa passar sob a sombra. — Quai-te? Dani chamou. — Onde está você, Quai-te? Então ela viu. Sua máscara é feita da luz das estrelas. — Lembre-se de quem você é, Daenerys, as estrelas sussurraram em uma voz de mulher. — Os dragões sabem. Você sabe? Na manhã seguinte, despertou dura, ferida e com dores, com formigas rastejando em seus braços, pernas e rosto. Quando percebeu que estavam ali, chutou de lado os gravetos e a grama marrom seca que haviam lhe servido de cama e lençol e fez um grande esforço para ficar de pé. Tinha mordidas por todo o corpo, pequenos inchaços vermelhos, inflamados e coçando. — De onde vieram todas essas formigas? Dani se esfregou para tirá-las dos braços, das pernas e da barriga. Passou a mão pelo couro cabeludo, onde seu cabelo havia se queimado e sentiu mais formigas na cabeça e uma delas rastejando para baixo pelo seu pescoço. Jogou-as no chão e as esmagou com seus pés descalços. Havia tantas. Descobriu que o formigueiro estava do outro lado da sua parede. Perguntava-se como as formigas conseguiram escalar tudo aquilo para encontrá-la. Para elas, essas pedras em ruínas deviam parecer tão grandes quanto a muralha de Westeros. A maior muralha em todo o mundo, seu irmão Viserys costumava dizer, tão orgulhoso como se ele mesmo a tivesse construído. Viserys contava para ela histórias de cavaleiros tão pobres que tinham que dormir sob as antigas sebes que cresciam ao longo dos caminhos secundários dos sete reinos. Dani teria dado muito e ainda mais por uma bela e grossa sebe. De preferência, uma sem um formigueiro. O sol estava apenas nascendo. Algumas estrelas brilhantes permaneciam no céu cobalto. Talvez uma delas seja Caldrogo, sentado em seu garanhão de fogo nas terras da noite e sorrindo para mim. Pedra do Dragão ainda estava visível sobre as terras da grama. Parece tão perto. Devo estar a quilômetros de distância agora, mas é como se eu pudesse estar de volta em uma hora. Ela queria se deitar, fechar os olhos e entregar-se ao sono. Não. Preciso continuar. O córrego. Apenas siga o córrego. Dani levou um momento para se assegurar da direção. Não podia ir pelo caminho errado e perder seu córrego. Meu amigo, disse em voz alta, se permanecer perto do meu amigo, não me perderei. Teria dormido ao lado da água se ousasse, mas alguns animais iam ao córrego para beber durante a noite. Vira os rastros deles. Dani daria uma refeição minguada para um lobo ou um leão, mas mesmo uma refeição minguada era melhor do que nenhuma. Assim que teve certeza de qual lado era o sul, contou os passos de volta. O córrego apareceu no oito. Dani colocou as mãos em concha para beber. A água fez sua barriga se contrair, mas cólicas eram mais fáceis de suportar do que a sede. Ela não tinha outra bebida que não um orvalho da manhã que brilhava na grama alta e absolutamente nenhuma comida, a menos que gostasse de comer grama. Eu podia tentar comer formigas. As amarelinhas eram pequenas demais para garantir qualquer tipo de sustento, mas havia formigas vermelhas na grama e aquelas eram maiores. Estou perdida no mar, disse enquanto mancava ao lado do regato sinuoso. Então, talvez, encontre alguns caranguejos ou um belo e gordo peixe. O chicote batia suavemente contra sua coxa. Tap, tap, tap. Um passo por vez e o riacho a levaria para casa. Um pouco depois do meio-dia chegou a um arbusto que crescia ao lado do córrego, seus galhos retorcidos cobertos com duras bagas verdes. Dani olhou para elas com desconfiança, então pegou uma e a mordiscou. Sua polpa era azeda e mastigável, com um gosto residual amargo que lhe pareceu familiar. No calazar, eles usavam estas begas para temperar os assados, lembrou-se. Dizer isso em voz alta a fez ter mais certeza daquilo. Sua barriga roncava e Dani pegou a si mesmo arrancando as bagas com as duas mãos e enfiando-as na boca. Uma hora mais tarde, seu estômago começou a se contrair tão violentamente que não pôde continuar. Passou o resto do dia vomitando gosma verde. Se ficar aqui, morrerei. Posso estar morrendo agora? Será que o deus-cavalo dos dothraquis partira a grama e a rei vindicara para seu calazar estrelado para que pudesse cavalgar nas terras da noite com o caldrogo? Em Westeros, os mortos da casa Targaryen eram dados às chamas, mas quem acenderia uma pira para ela ali. Minha carne alimentará os lobos e os corvos carniceiros, pensou tristemente, e vermes cavarão o meu ventre. Seus olhos se voltaram para a pedra do dragão. Parecia menor. Podia ver fumaça se erguendo do cume esculpido pelo vento a quilômetros de distância. Drogon retornou de sua caçada. O pôr do sol a encontrou de cócoras na grama, gemendo. Cada uma de suas fezes era mais solta do que a anterior e cheirava pior. Quando a lua chegou, estava evacuando água marrom. Quanto mais bebia, mais evacuava, mas quanto mais evacuava, sua sede aumentava, e a sede a fez rastejar até o córrego para sugar um pouco de água. Quando finalmente fechou os olhos, Dani não sabia se teria forças suficientes para abri-los novamente. sonhou com seu irmão morto. Viserys parecia exatamente como era da última vez que o vira. Sua boca estava retorcida de angústia, o cabelo estava queimado e o rosto estava negro e esfumaçado, onde o ouro derretido escorrera por sua testa, bochechas e pelos olhos. Você está morto, Dani falou. Assassinado. Embora os lábios dele não se movessem, de alguma forma podia ouvir sua voz sussurrando no ouvido dela. Você nunca me velou, irmã. É duro morrer sem ser velado. Eu o amei uma vez. Uma vez, ele disse, tão amargamente que a fez estremecer. Você devia ter sido minha esposa, me dar filhos, com cabelos prateados e olhos cor de púrpura. manter o sangue do dragão puro. Tomei conta de você. Ensinei quem você era. Eu a alimentei. Vendi a coroa da nossa mãe para mantê-la alimentada. Você me machucava. Você me assustava. Apenas quando você acordava o dragão. Eu amava você. Você me vendeu. Você me traiu. Não. Você é a traidora. Você se virou contra mim. Contra seu próprio sangue. Eles me trapacearam. Seu marido cavalo e seus bárbaros fedorentos eram trapaceiros e mentirosos. Me prometeram uma coroa de ouro e me deram isso. Ele tocou o ouro derretido que se espalhara por seu rosto e a fumaça se levantou de seu dedo. Você podia ter tido sua coroa. Dani lhe disse. Meu sol e estrelas a teria conquistado para você se você tivesse esperado. Eu esperei tempo demais. Esperei minha vida inteira. Eu era rei deles. O legítimo rei. Eles riram de mim. Você devia ter ficado em pentos com o magíster e lírio. Kaldrogo teria me apresentado para o Dosh Kaleen. Mas você não tinha que ir conosco. Essa foi sua escolha. Seu erro. Quer acordar o dragão, sua putinha estúpida. O calazar de Drogo era meu. Eu comprei dele mil gritadores. Paguei por eles com sua virgindade. Você nunca entendeu. Dothraquiz não compram e vendem. Eles dão presentes e os recebem. se você tivesse esperado. Eu esperei. Por minha coroa, por meu trono, por você. Todos esses anos e tudo que consegui foi um pote de ouro derretido. Por que deram os ovos de dragão para você? Eles deviam ter sido meus. Se eu tivesse um dragão, teria ensinado ao mundo o significado do nosso lema. Viserys começou a rir até que sua mandíbula caiu de seu rosto soltando fumaça e sangue e ouro derretido escorreram de sua boca. Quando ela acordou ofegante, suas coxas estavam escorregadias de sangue. Por um momento não percebeu o que era aquilo. O mundo apenas começava a clarear e a grama alta farfalhava suavemente ao vento. Não, por favor, deixe-me dormir mais, estou tão cansada. Tentou se enterrar sob a pilha de grama que havia feito quando foi dormir. Alguns dos talos estavam molhados. estava chovendo novamente? Sentou-se com medo de ter se sujado enquanto dormia. Quando levou os dedos da mão ao rosto, pôde sentir o cheiro de sangue neles. Estou morrendo. Então viu a pálida lua crescente flutuando alta sobre a grama e percebeu que aquilo não era nada mais do que sangue da lua. Se não estivesse tão doente e assustada, poderia ter sido um alívio. Em vez disso, começou a tremer violentamente. Esfregou os dedos na terra e agarrou um punhado de grama para secar entre as pernas. O dragão não chora. Estava sangrando, mas era apenas sangue de mulher. A lua ainda está crescente, no entanto. Como pode ser? Tentou se lembrar da última vez que havia sangrado. Na última lua cheia? Na anterior? Na anterior ainda? Não, não pode ter sido há tanto tempo assim. Sou o sangue do dragão, disse para grama em voz alta. Antes a grama sussurrou de volta, até que você acorrentou os dragões na escuridão. Drogon matou uma garotinha. O nome dela era... seu nome... Dani não conseguia se lembrar do nome da criança. Aquilo a deixou tão triste que teria chorado se todas as suas lágrimas não tivessem sido queimadas. Nunca terei uma garotinha. Eu era mãe dos dragões. Sim, a grama disse, mas você se virou contra seus filhos. Sua barriga estava vazia, os pés doloridos e com bolhas, e parecia que suas cólicas estavam ficando piores. Suas entranhas estavam cheias de Pegou um punhado de lama e água com as mãos trêmulas. Ao meio-dia a água estaria tépida, mas no frio do amanhecer era quase gelada e a ajudaria a manter os olhos abertos. Quando molhou o rosto, viu sangue fresco nas coxas. A bainha esfarrapada de sua túnica de baixo estava manchada com ele. A visão de tanto vermelho a assustou. sangue da lua é apenas meu sangue da lua, mas não se lembrava de ter um fluxo tão intenso. Poderia ser a água? Se fosse a água estava condenada. Tinha que beber ou morrer de sede. Ande, Dany ordenou a si mesma, siga o riacho e ele o levará ao escarrasadã. É onde Daril encontrará você. Usou toda a força que tinha para ficar em pé e quando conseguiu tudo o que pôde fazer foi ficar parada ali, febril e sangrando. Ergueu os olhos para o céu azul vazio olhando o sol. Metade da manhã já se foi, percebeu, consternada. Obrigou-se a dar um passo, depois outro, e então estava caminhando novamente, seguindo o pequeno riacho. O dia ficava mais quente e o sol batia sobre sua cabeça e queimava o que restava de seus cabelos. A água espirrava contra a sola de seus pés. Estava caminhando no riacho. Por quanto tempo estava fazendo aquilo? A suave lama marrom era agradável entre os dedos e ajudava a aliviar as bolhas. No riacho ou fora dele, tenho que continuar andando. A água segue a jussante. O riacho me levará para o rio e o rio me levará para casa. Só que não, não realmente. Meirem não era a casa dela e nunca seria. Era uma cidade de homens estranhos, com deuses estranhos e cabelos estranhos, de senhores de escravos enrolados em Tokars, onde a graça era obtida pela prostituição, a matança era uma arte e cachorro era uma iguaria. Meirem sempre seria a cidade da árpia e Daeneres não podia ser uma árpia. Nunca, disse a grama, no tom rude de Jorah Mormont. Você foi advertida, vossa graça. Deixe a cidade, eu disse. Sua guerra é em Westeros, eu lhe falei. A voz não era mais do que um murmúrio. Mesmo assim, de algum modo, Daeneres sentia que ele estava andando bem atrás dela. Meu urso, ela pensou. Meu doce, velho urso, que me amou e me traiu. Sentia tanta falta dele. Queria ver seu rosto feio, enrolar os braços em torno dele e se apertar contra seu peito, mas sabia que se virasse para trás. Só Jorah teria partido. Estou sonhando, disse. Um sonho acordada, um sonho acordada. Estou só e perdida. perdida porque permaneceu em um lugar que não era para ser, murmurou Jorah mormon, tão suavemente quanto o vento. Sozinha porque me expulsou do seu lado. Você me traiu. Você dava informações sobre mim, por ouro. Pelo lar. Lar era tudo o que sempre quis. E a mim, você me queria. Dani vira isso em seus olhos. Queria, a grama sussurrou com tristeza. Você me beijou. Eu nunca disse que podia, mas você fez. Você me vendeu aos meus inimigos, mas foi a sério que me beijou. Eu lhe dei bons conselhos. Consegui suas lanças e espadas para os sete reinos. Eu lhe disse, deixe Meirem para os meireneses e vá para o oeste. Eu falei, você não ouviu. eu tinha que tomar Meirem ou ver meus filhos morrerem de fome ao longo da marcha. Dani ainda podia ver a trilha de cadáveres que deixara para trás quando cruzaram o deserto vermelho. não era uma visão que desejava ter novamente. Tive que tomar Meirem para alimentar meu povo. Você tomou Meirem, ele retrucou, e mesmo assim permaneceu. Para ser uma rainha. Você é uma rainha, seu urso disse, em Westeros. É um caminho muito longo, ela reclamou. Eu estava cansada Jorah, estava farta da guerra, queria descansar, rir, plantar árvores e vê-las crescer. Sou apenas uma garota jovem. Não, você é o sangue do dragão. O sussurro estava ficando mais baixo, como se Sor Jorah estivesse ficando para trás. Dragões não plantam árvores. Lembre-se disso. Lembre-se de quem você é. Para o que você foi feita. lembre-se do seu lema. Fogo e sangue, Daenerys disse para a grama que balançava. Uma pedra virou embaixo de seu pé. Tropeçou, caiu sobre um joelho e gritou de dor, na esperança de que seu urso viesse até ela e a ajudasse a ficar em pé. Quando virou a cabeça para olhá-lo, tudo o que viu foi a água corrente marrom. E a grama, ainda se movendo um pouco. O vento disse para si mesma. O vento agita os caules e os fazem balançar. Só que nenhum vento estava soprando. O sol estava pino, o mundo rimóvel e quente. Mosquitos invadiam o ar e uma libélula voava sobre o riacho, pousando aqui e ali. E a grama se movia quando não havia motivo para se mover. Tateou na água, encontrou uma pedra do tamanho de seu punho, tirou-a da lama. Era uma arma frágil, mas melhor do que uma mão vazia. Do canto do olho, Dani viu a grama se mover novamente bem à sua direita. A grama balançava e se inclinava como se estivesse diante de um rei, mas nenhum rei apareceu para ela. O mundo estava verde e vazio. O mundo estava verde e silencioso. O mundo estava amarelo, morrendo. Eu devia me levantar, disse a si mesma. Tenho que andar, tenho que seguir o riacho. Através da grama veio um suave tilintar de prata. Sinos, Dani pensou sorrindo, lembrando-se de caldrogo, seu sol e estrelas e os sinos trançados em seus cabelos. Quando o sol nascer no ocidente e se puser no oriente, quando os mares secarem e as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas, quando meu ventre voltar a ganhar vida para dar à luz um filho vivo, caldrogo retornará para mim. Mas nenhuma daquelas coisas acontecera. Sinos, Dani pensou novamente. Seus companheiros de sangue a haviam encontrado. Água, murmurou. Jogo, Hacaro. Dario teria vindo com eles? O mar de grama se abriu. Um cavaleiro apareceu. Sua trança era negra e brilhante, a pele tão escura quanto cobre polido, os olhos no formato de amêndoas amargas. Sinos tocavam em seu cabelo. Ele vestia um cinto de medalhões e um colete pintado. Tinha um araque em um quadril e um chicote no outro. Um arco de caça e uma aljava de flechas estavam pendurados em sua cela. Um cavaleiro e sozinho, um batedor, era quem cavalgava diante do calazar para encontrar a caça e a grama bem verde e farejar inimigos onde quer que pudessem estar escondidos. se a encontrasse ali, ele a mataria, a estupraria ou a escravizaria. Na melhor das hipóteses, ele a mandaria de volta para as anciãs do Dosh Kaleen, aonde supunha-se que as boas Kaleesi deveriam ir depois que seus caos morriam. Ele não a vira, no entanto. A grama a escondeu e ele estava olhando para outro lado. Dani seguiu seu olhar e a sombra voou com suas asas estendidas. O dragão estava a quilômetros de distância e, mesmo assim, o batedor congelou até que seu garanhão começou a relinchar de medo. Então despertou como se estivesse sonhando, virou sua montaria e correu pela grama alta a galope. Dani o observou partir. Quando o som dos cascos tinham sumido no silêncio, começou a gritar. Gritou até que sua voz ficou rouca e Drogon veio bufando nuvens de fumaça. Dani saltou em suas costas. Ela fedia sangue, fedor e medo, mas nada disso importava. Para seguir em frente, tenho que voltar para trás, disse. Suas pernas nuas se apertaram no pescoço do dragão. Ela o chutou e Drogon atirou-se no céu. Seu chicote se perdera, então usou as mãos e os pés para virá-lo para o noroeste, o caminho que o batedor tomara. Drogon foi com suficiente boa vontade. Talvez tivesse sentido medo do cavaleiro. Em uma dúzia de segundos ultrapassaram o Dothraki, que galopava bem abaixo. Para a direita e para a esquerda, Dani vislumbrava lugares em que a grama havia sido queimada e transformada em cinzas. Drogon já veio por este caminho, percebeu. Como uma corrente de ilhas cinzentas, as marcas de suas caçadas pontilhavam o mar de grama verde. Um vasto rebanho de cavalos apareceu embaixo deles. Havia cavaleiros também, um grupo ou mais, mas eles se viraram e fugiram ao primeiro sinal do dragão. Os cavalos pararam e fugiram quando a sombra passou sobre eles, galopando através da grama até que suas laterais ficassem brancas de espuma, rasgando o chão com seus cascos. Mas, por mais velozes que fossem, não podiam voar. Logo, um cavalo começou a ficar para trás. O dragão desceu sobre ele, rugindo, e, imediatamente, a pobre besta estava em chamas, mas, de passo, até que Drogon pousou sobre ele e quebrou seu pescoço. Dani agarrou o pescoço do dragão com todas as suas forças para não escorregar. A carcaça era muito pesada para que pudesse levar para sua toca, então Drogon consumiu sua caça ali, rasgando a carne carbonizada enquanto a grama queimava ao redor deles, o ar grosso com a fumaça que subia e com o cheiro desceu de suas costas e comeu com o dragão, arrancando pedaços de carne defumada do cavalo morto com as mãos queimadas e nuas. Em Merém eu era uma rainha, em sedas, mordiscando tâmaras e cordeiro no mel, lembrou-se. O que meu nobre marido pensaria se pudesse me ver agora? Isdar ficaria horrorizado, sem dúvida, mas Dario... Dario daria risada, tiraria um pedaço de carne de cavalo com seu araque e se agacharia para comer ao lado dela. Quando o céu no ocidente ficou com a cor de um hematoma sangrento, ouviu o som de cavalo se aproximando. Dani se levantou, limpou as mãos na túnica esfarrapada e foi para o lado do dragão. Foi como Caljaco a encontrou, quando meia centena de guerreiros montados emergiram das duvens de fumaça. Pasta 72 Epílogo Não sou um traidor, o cavaleiro de poleiro do grifo declarou. Sou homem do rei Tommen e seu. Um constante pinga-pinga pontuava suas palavras enquanto a neve derretida escorria de seu manto para empossar no chão. A neve caíra em Porto Real a maior parte da noite. Do lado de fora, os montes estavam na altura do tornozelo. Sor Kevin Lannister puxou o manto contra o corpo. Assim você diz, Sor. Palavras são vento. Deixe-me provar a verdade delas com minha espada. A luz das tochas transformava em chama a barba e os cabelos compridos vermelhos de Hornet Connington. Envie-me contra meu tio e eu lhe trarei a cabeça dele e a cabeça desse falso dragão também. Lanceiros Lannister com mantos carmezins e meios elmos com leões em cima estavam parados ao longo da parede ocidental da sala do trono. Guardas Tyrell em mantos verdes estavam de frente para eles na parede oposta. O frio da sala do trono era palpável. Embora nem a rainha Cersei nem a rainha Margairie estivessem entre eles, a presença de ambas podia ser sentida envenenando o ar como fantasmas em um banquete. Atrás da mesa onde os cinco membros do pequeno conselho do rei estavam sentados, o trono de ferro se acocorava como uma grande besta negra, suas farpas, garras e lâminas semi-ocultas na sombra. Kevin Lannister podia senti-lo em suas costas, uma coceira entre as homoplatas. Era fácil imaginar o velho rei Ares empoleirado lá, sangrando por algum corte recente, olhando furiosamente para baixo. Mas hoje o trono estava vazio. Não via razão para Tommen se juntar a eles. Era mais gentil deixar o menino ficar com a mãe. Apenas os sete sabiam quanto tempo filho e mãe teriam juntos antes do julgamento de Cersei e possivelmente sua execução. Mace Tyrell estava falando. Vamos lidar com seu tio e esse garoto forjado em seu devido tempo. A nova mão do rei estava sentado em um trono de carvalho esculpido no formato de uma mão. Uma vaidade absurda que sua senhoria apresentara no dia em que Sor Kevan concordar em lhe conceder o cargo tão cobiçado. Você esperará aqui até que estejamos prontos para marchar. Então terá a oportunidade de provar sua lealdade. Sor Kevan não tinha nenhum problema com isso. Escolta em Sor Honneth de volta aos seus aposentos disse. E garantam que permaneça lá ficou sem ser dito. Apesar de seus altos protestos o cavaleiro do poleiro do grifo continuava sendo suspeito. Supostamente os mercenários que haviam desembarcado no sul eram comandados por um de seu próprio sangue. Quando os ecos dos passos de Connington desapareceram, grande mestre Picelli sacudiu pesadamente a cabeça. Certa vez o tio dele ficou parado bem ali onde o garoto estava agora e disse ao rei Ares que lhe entregaria a cabeça de Robert Baratio. É isso que acontece quando um homem fica tão velho quanto Picelli. Tudo o que vê ou escuta ou recorda de algo que viu ou escutou quando era jovem. Quantos homens em armas acompanharam o Sor Honneth a cidade? Sor Kevin perguntou. Vente, disse Lorde Randill Tarly. A maioria deles do antigo grupo de Gregor Clegane. Seu sobrinho Jaime os deu a Cornington para livrar-se deles, aposto. Eles não tinham estado em Lagoa da Donzela um dia antes de matar um homem e outro ser acusado de estupro. Eu tive que enforcar o primeiro e castrar o segundo. Se fosse por mim, enviaria todos eles para a Patrulha da Noite e Cornington com eles. A muralha é o lugar ao qual essa escória pertence. Um cão faz o que seu mestre manda, declarou Macy Tyrell. Quantos negros cairiam bem neles, concordo. Não suportaria tais homens na Patrulha da Cidade. Uma centena de homens do jardim de cima havia sido tomada aos mantos dourados. Mesmo assim, claramente, sua senhoria pretendia resistir a qualquer tipo de equilíbrio com os homens do oeste. Quanto mais do, mais ele quer. Kevin Lannister começara a entender por que Cersei ficara tão ressentida com os Tyrell. Mas esse não era o momento de provocar uma disputa aberta. Randall Tarly, Mace e Tyrell tinham ambos trazido exércitos a Porto Real, enquanto a melhor parte da força da Casa Lannister permaneceram nas terras fluviais, desaparecendo rapidamente. Os homens da montanha sempre foram lutadores, disse em tom conciliatório. E podemos precisar de cada espada contra esses mercenários. Se esta realmente é a companhia dourada, como os murmuradores de Keyborn insistem, chame-os como quiser, disse Randall Tarly. Ainda não são mais do que aventureiros. Talvez, Sor Kevan falou. Mas quanto mais ignoramos esses aventureiros, mais fortes eles ficam. Temos um mapa preparado, um mapa de incursões. Grande mestre? O mapa era bonito, pintado pelas mãos de um mestre em uma folha do mais fino papel vegetal, tão grande que cobria a mesa. Aqui, Pisseli apontou com a mão manchada, onde a manga de sua túnica se ergueu, uma aba de carne pálida pôde ser vista dançando sob seu antebraço. Aqui e aqui, ao longo de toda a costa e nas ilhas, tarde, passo pedra e até mesmo estermonte. E agora temos relatos de que Connington se dirige para a ponta tempestade. Se for mesmo John Connington, comentou Randall Tarly. Ponta Tempestade, Lord Mace grunhiu as palavras. Ele não pode tomar Ponta Tempestade, nem se fosse Aigon o conquistador. E se tomar, e daí? Stanis mantém o lugar agora? Deixa o castelo passar de um pretendente para outro. Por que isso deveria nos incomodar? Eu o recapturarei depois que a inocência de minha filha for provada. Como você pode recapturá-lo se, para começar, não o capturou? Eu entendo, meu senhor, mas Tyrell não o deixou terminar. Essas acusações contra minha filha são mentiras imundas. Eu pergunto novamente, por que devemos encenar essa farsa de pantomimeiros? Que o rei tomen declare a inocência da minha filha só, e colocaremos um fim a essa loucura, aqui e agora? Faça isso, e os murmúrios acompanharão Margaire o resto de sua vida. Nenhum homem duvida da inocência de sua filha, meu senhor, Sor Kevin mentiu, mas sua alta santidade insiste em um julgamento. Lord Hand o bufou. Ai, o que nos tornamos quando reis e grandes senhores precisam dançar conforme o piado de Pardais? Temos inimigos por todos os lados, Lord Tarly, Sor Kevon o recordou. Estanes no norte, homens de ferro no oeste, mercenários no sul. Desafie o alto septão e teremos sangue correndo nas sarjetas de Porto Real também. Se formos vistos indo contra os deuses, isso apenas levará os piedosos para os braços de um ou de outro desses aspirantes ao usurpador. Messe Tarly permaneceu impassível. Assim que Paxter Redwine varrer os homens de ferro para os mares, meus filhos retomarão os escudos. As neves cuidarão de Stannis ou Bolton fará. E quanto a Connington? Se for ele, Lord Randall disse. Quanto a Connington, Tarly o repetiu. Que vitórias ele já conquistou, para que o temamos? Ele podia ter acabado com a rebelião de Robert no sépto de pedra. Falhou. Exatamente como a Companhia Dourada tem sempre falhado. Alguns podem correr para se juntar a ele, sim. É bom para o reino se livrar de tais tolos. Sor Kevin desejava poder partilhar dessas certezas. Conhecer a John Connington ligeiramente. Um jovem orgulhoso, o mais teimoso do bando de jovens fidalgotes Garion, competindo pelo favor real. Arrogante, mas capaz e enérgico. Aquilo e sua habilidade com as armas fizeram com que o rei louco Aires o nomeasse mão. A inércia do velho Lord Meriwether havia permitido que a rebelião se enraizasse e se espalhasse. E Aires queria alguém jovem e vigoroso para enfrentar a juventude e o vigor do próprio Robert. Muito cedo, Lord Tywin Lannister declarara quando a notícia da escolha do rei chegara a roxê do Casterly. Corley então é muito jovem, muito ousado, muito sedento de glória. A batalha dos sinos provara a verdade daquilo. Sor Kevin esperara que depois disso Aires não tivesse outra escolha que não convocar Tywin mais uma vez. Mas o rei louco se voltara para os Lordes sua coroa. Mas isso foi há muito tempo. Se este é realmente John Connington ele será um homem diferente. Mais velho, mais duro, mais experiente, mais perigoso. Connington pode ter mais do que a companhia dourada. Dizem que tem um pretendente Targaryen. Um menino forjado é o que ele é, disse Randall Tarly. Pode ser que sim, ou não. Kevin Lannister tinha estado ali, naquele mesmo salão, quando Tinwin colocara o corpo dos filhos do príncipe Heigar aos pés do trono de ferro e enrolara-os em mantos carmezins. A garota era reconhecidamente a princesa Hainis, mas o menino, um horror de ossos, cérebro e sangue coagulado, sem rosto, poucas meadas do belo cabelo. Nenhum de nós olhou por muito tempo. Tinwin disse que era o príncipe Aegon e confiamos em sua palavra. Temos essas histórias vindas do leste também, uma segunda Targaryen e uma cujo sangue nenhum homem pode questionar, Daenerys nascida da tormenta. Tão louca quanto o pai, declarou Lord Mace Tyrell, que seria o mesmo pai que Jardim de Cima e a Casa Tyrell apoiaram até o amargo fim e muito além. Ela pode ser louca, Sor Kevin disse. Mas com tanta fumaça a deriva no oeste, certamente há algum fogo queimando no leste. Grande mestre Picelli balançou a cabeça. Dragões, essas mesmas histórias alcançaram Vila Velha, demasiadas para não serem levadas em conta. Uma rainha de cabelos prateados com três dragões. Do outro lado do mundo, falou Mace Tyrell. Rainha na baía dos escravos, sim. Seremos gratos se ficar por lá. Nisso concordamos, disse Sor Kevin. Mas a garota é do sangue de Aigon, o conquistador, e não acho que ficará satisfeita em permanecer em Meerem para sempre. Se ela alcançar essa costa e unir forças a Lorde Cornington e esse príncipe dele, falso ou não, devemos destruir Cornington e seu pretendente agora, antes que Daenerys, nascida da tormenta, venha para o oeste. Mace Tyrell cruzou os braços. Pretendo fazer exatamente isso, Sor? Depois dos julgamentos. Mercenários lutam por dinheiro, declarou o grande mestre Pselle. Com ouro suficiente, podemos persuadir a companhia dourada a entregar Lorde Connington e o pretendente. Sim, se tivéssemos ouro, Sor Hales e Swift disse. Ai de mim, meus senhores, nossos cofres têm apenas ratos e baratas. Escrevi novamente para os banqueiros de Mir. Se eles concordarem em assumir a dívida da coroa com os bravozis e nos estender um novo empréstimo, talvez não tenhamos que aumentar os impostos. Caso contrário, os magísteres de pentos são conhecidos por emprestar dinheiro também, lembrou Sor Kevin. Tente com eles. Os pentoxis gostariam ainda menos de prestar ajuda, mas o esforço devia ser feito. A menos que um novo recurso de dinheiro fosse encontrado ou o banco de ferro persuadido a ceder, ele seria obrigado a pagar a dívida da coroa com ouro Lannister. Não se atreveria a recorrer a novos impostos, não com os sete reinos se arrastando em rebelião. Metade dos senhores do reino podia não distinguir tributação de tirania e se agarraria ao usurpador mais próximo em um piscar de olhos se isso lhe salvasse uns cobres cortados. Se isso falhar, você deve ir a bravos, negociar pessoalmente com o banco de ferro. Sor Harris fraquejou. Devo? Você é o mestre da moeda, Lord Randall disse rispidamente. Sou. O tufo de cabelo branco na ponta do queixo de Swift tremeu de indignação. Devo lembrar ao meu senhor que este problema não é feito meu? E nem todos nós tivemos a oportunidade de reabastecer nossos cofres com os saques da lagoa da donzela e pedra do dragão. Eu me ressinto de sua insinuação, Swift, Macy Tyrell disse enfurecido. Nenhuma riqueza foi encontrada em pedra do dragão, eu lhe garanto. Os homens do meu filho procuraram em cada centímetro daquela ilha úmida e triste e voltaram com não mais do que uma simples pedra preciosa ou uma pitada de ouro. Nenhum sinal daquele fabuloso tesouro escondido de ovos de dragão. Kevin Lannister vira pedra do dragão com os próprios olhos. Duvidava muito que Loras Tyrell tivesse procurado em cada centímetro da antiga fortaleza. Os valirianos a tinham erguido, afinal de contas, e todas as suas obras cheiravam a feitiçaria. E Sor Loras era jovem, propenso a todos os juízos temerários da juventude, e, além disso, fora gravemente ferido no assalto ao castelo. Mas isso não faria Tyrell recordar que seu filho era falível. — Se houvesse alguma riqueza em pedra do dragão, Stannis a teria encontrado, declarou Sor Kevin. — Vamos em frente, meus senhores. Temos duas rainhas para julgar por alta traição, como devem se lembrar. Minha sobrinha escolheu julgamento por combate, segundo me informou. Sor Robert Forte será seu campeão. — O gigante silencioso, Lord Handel fez uma careta. — Diga-me, Sor, de onde veio esse homem? exigiu saber Macy Tyrell. — Por que nunca ouvimos seu nome antes? Ele não fala, não mostra seu rosto, nunca é visto sem sua armadura. Sabemos com certeza que é mesmo um cavaleiro? — Não sabemos nem se está vivo. Meryn Trunt afirmava que Forte nunca comia ou bebia, e Boris Blount ia além, dizendo que nunca vira o homem usar a latrina. — Por que deveria? Mortos não cagam. Kevin Lannister tinha uma forte suspeita de quem este Sor Robert realmente era embaixo daquela reluzente armadura branca. Uma suspeita que Macy Tyrell e Rand o Tarly sem dúvida partilhavam. Qualquer que fosse o rosto escondido atrás do elmo do forte devia permanecer oculto por enquanto. O gigante silencioso era a única esperança de sua sobrinha. E rezemos para que seja tão formidável quanto parece. Mas Macy Tyrell não conseguia ver além da ameaça à sua própria filha. — Sua graça nomeou Sor Robert para a guarda real, Sor Kevan o recordou. — E Caborn atesta pelo homem também. — Seja como for. Precisamos que Sor Robert prevaleça, meus senhores. Se minha sobrinha for considerada culpada por essas traições, a legitimidade de seus filhos será colocada em questão. — Se tomem deixar de ser rei, Margaire deixará de ser rainha. Deixou Tyrell remoer aquilo por um momento. — O que quer que Cersei tenha feito, ainda é uma filha do rochedo e do meu próprio sangue. Não deixarei que morra como traidora, mas me assegurarei de remover suas presas. Todos os guardas dela foram dispensados e substituídos pelos meus homens. No lugar de suas antigas damas de companhia, ela passará a ser atendida por uma septã e três novisas escolhidas pelo alto septão. Não tem mais voz no governo do reino nem na educação de Tomen. Pretendo que ela retorne a rochedo Casterly depois do julgamento e vou garantir para que permaneça lá. É o suficiente. O resto deixou sem ser dito. Cersei era mercadoria suja agora. seu poder se acabara. Todo padeiro e pedinte na cidade havia visto sua vergonha e cada vendedor de tortas e curtidor da baixada da pulga à curva do mijaguado vira sua nudez, seus olhos ansiosos se arrastando por seus seios, barriga e partes femininas. Nenhuma rainha esperava governar novamente depois daquilo. Em ouro, seda e esmeraldas, Cersei for uma rainha, a coisa mais próxima de uma deusa. Nua era apenas uma mulher, uma mulher de idade com estrias na barriga e tetas que começavam a ceder, como as megeras na multidão haviam ficado felizes em apontar para seus maridos e amantes. Melhor viver na vergonha do que morrer orgulhosa, Sor Kevin disse a si mesmo. Minha sobrinha não causará mais nenhum mal, prometeu para Macy Tyrell. Tem minha palavra nisso, meu senhor. Tyrell deu um aceno relutante. Como quiser. Minha Margaire prefere ser julgada pela fé. Então o reino inteiro poderá testemunhar sua inocência. Se sua filha é tão inocente quanto você quer que acreditemos, por que precisa ter seu exército presente quando ela encarar seus acusadores? Sor Kevin podia ter perguntado. em breve espero, disse em vez disso antes de se virar para o grande mestre Picelli. Há mais alguma coisa? O grande mestre consultou seus papéis. Devíamos endereçar a herança de Rosby. Seis petições foram colocadas. Podemos tratar de Rosby em alguma data futura. O que mais? Preparativos devem ser feitos para a princesa Mircella. É isso que dá em se tratar com os dornenses, Mace Tyrell disse. Certamente um partido melhor pode ser encontrado para a garota. Como seu próprio filho Willas, talvez? Ela desfigurada por um dornense, ele aleijado por outro? Sem dúvida, Sor Kevin disse. Mas temos inimigos suficientes sem ofender Dorne. Se Doran Martel unir suas forças às de Connington e apoiar esse falso dragão, as coisas ficarão feias para todos nós. Talvez possamos persuadir nossos amigos dornenses a lidar com Lord Connington, Sor Harry de Swift sugeriu com um irritante riso manso. Isso pouparia um tanto de sangue e problemas. Pode ser, Sor Kevin disse cansado. Era hora de colocar um fim naquilo. Obrigado, meus senhores. Nos reuniremos novamente daqui a seis dias, após o julgamento de Cersei. Como quiser. Que o guerreiro dê forças aos braços de Sor Robert. As palavras eram de má vontade, a inclinação de queixo que Macy Tyrell deu ao senhor regente, a mais superficial das mesuras. Mas era algo, e por esse tanto, Sor Kevin Lannister estava grato. Randall Tarly deixou o salão com seu senhor sucerano, os lanceiros de mantos verdes atrás deles. Tarly é o perigo real, Sor Kevin refletiu enquanto via a partida dos dois. Um homem estrito, mas de vontade férrea e astuto, e tão bom soldado quanto a campina pode se gabar. Mas como posso ganhá-lo para nosso lado? Or de Tarly não gosta de mim, o grande mestre Picelli disse em tom sombrio quando a mão partiu. Essa questão do chá da lua, eu nunca devia ter falado sobre isso, mas a rainha viúva me ordenou. Se for do agrado do senhor regente, eu dormiria mais profundamente se pudesse me emprestar alguns de seus guardas. Lord Tarly pode levar a mal. Sor Helles de Swift puxou a barba do queixo. Também preciso de guardas para mim. Esses são tempos perigosos. Sim, pensou Kevin Lannister, e Picelli não é o único membro do conselho que nossa mão gostaria de substituir. Mace Tarly tinha seu próprio candidato para mestre do tesouro. Seu tio, senhor Senescal de Jardim de aquele a quem os homens chamavam de Gart, o Grosso. A última coisa que preciso é de outro Tyrell no pequeno conselho. Ele já estava em desvantagem. Sor Harris era pai de sua esposa, e Picelli podia ser contado ao seu favor também. Mas Tarly era juramentado ao Jardim de Cima, assim como Paxter Redwine, senhor almirante e mestre dos navios, atualmente navegando com sua frota ao redor de Dorne para lidar com os homens de Euron Greyjoy. Uma vez que Redwine retornasse a Porto Real, o conselho ficaria três a três, Lannister e Tyrell. A sétima voz seria da mulher dornense que agora escoltava Mircella para casa. A senhora Nin, que não é nenhuma senhora, se metade do que Ciburn relatou for verdade. Uma filha bastarda da víbora vermelha, quase tão famosa quanto o pai e com a intenção de reivindicar o assento no conselho que o próprio víbora vermelha ocupara tão brevemente. Sor Kevin ainda não julgar adequado informar Mace Tyrell da chegada dela. A mão, ele sabia, não ficaria satisfeita. O homem que precisamos é mindinho. Petir Baelish tem o dom de conjurar dragões do ar. Contrate os homens da montanha, Sor Kevin sugeriu. Honet Vermelho não terá mais utilidade para eles. Não achava que Mace Tyrell seria tão tosco para tentar matar Picelli ou Swift, mas se guardas os fariam se sentir melhor que tivessem guardas. Os três homens saíram juntos da sala do trono. Do lado de fora, a neve estava rodopiando na ala externa, uma besta enjaulada oivando para ser libertada. — Já sentiram tal frio? perguntou Sor Harris. — A hora para falar do frio, disse o grande mestre Picelli. Não é quando estamos parados nele. Cruzou lentamente a ala externa de volta a seus aposentos. Os outros permaneceram um momento nos degraus da sala do trono. — Não coloco fé nesses banqueiros de mir, Sor Kevin disse para o sogro. — É melhor você se preparar para ir a Bravos. Sor Harris não pareceu feliz com a perspectiva. — Se eu devo, mas digo novamente, esse problema não é feito meu. — Não, foi Cersei quem decidiu que o banco de ferro esperaria pelo que lhes é devido. — Devo mandá-la para Bravos? Sor Harris piscou. — Sua graça, isso... — Isso... Sor Kevin nos salvou. Era uma brincadeira, uma péssima brincadeira. — Vai e encontre uma fogueira quente. pretendo fazer o mesmo. Puxou as luvas e começou a cruzar o pátio, inclinando-se com dificuldade contra o vento, enquanto seu manto batia e rodopiava atrás dele. O fosso seco que cercava a fortaleza de Maegor tinha quase um metro de neve, e as pontas de ferro que se alinhavam nele brilhavam com a geada. O único meio de entrar ou sair de Maegor era cruzando a ponte levadiça que passava por cima do fosso. Um cavaleiro da guarda real estava sempre postado na outra extremidade. Esta noite o dever havia ficado com Sor Merrin Trant, com Balon Swan caçando o desonesto cavaleiro estrela negra em Dorne, Loras Tyrell gravemente ferida em pedra do dragão, Jaime desaparecido nas terras fluviais, apenas quatro das espadas brancas permaneciam em Porto real e Sor Kevin jogara Osmund Gittleblack e seu irmão Osfrid nos calabouços na mesma hora em que Cersei confessara que tomara os dois homens como amantes. Aquilo deixava apenas Trant, o fraco Boris Blount e o monstro mudo de Kiborn, Robert Forte, para proteger o jovem rei e a família real. Preciso encontrar algumas espadas novas para a guarda real. Tomain devia ter sete bons cavaleiros com ele. No passado, a guarda real servia a vida toda, mas aquilo não impedira Joffrey de dispensar Sorbaristan Selmy para conseguir um lugar para seu cão, Sandor Clegane. Kevin podia se utilizar desse precedente. Poderia colocar Lancel em um manto branco, ele refletiu. Há mais honra nisso do que ele jamais encontrará nos filhos do guerreiro. Kevin Lannister pendurou a capa encharcada pela neve dentro de seu solar, tirou as botas e ordenou ao seu servo que buscasse um pouco de lenha fresca para o fogo. Uma taça de vinho quente com especiarias também cairia bem, disse, enquanto se acomodava ao lado da ladeira. Providencie isso. O fogo logo o descongelou e o vinho aqueceu suas entranhas agradavelmente. Também o deixou com sono, então não ousou tomar outra taça. Seu dia estava longe de acabar. Tinha relatos para ler, cartas para escrever e cear com Cersei e o rei. Sua sobrinha tinha estado subjugada e submissa desde a caminhada de expiação graças aos deuses. As noviças que a atendiam relatavam que ela passava um terço de suas horas desperta com o filho, outro terço em oração e o resto na banheira. Estava se banhando quatro ou cinco vezes ao dia, esfregando-se com escovas de crina de cavalo e um sabão forte de lixívia, como se pretendesse arrancar a pele. Ela nunca mais tirará a mancha, não importa o quão forte se esfregue. Sor Kevin se lembrava da garota que fora, tão cheia de vida e travessuras. E quando florescera, ah, teria havido donzela mais doce de se olhar? Se Aery estivesse concordada em casá-la com Haegar, quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Cersei poderia ter dado ao príncipe os filhos que ele queria, leões com olhos púrpura e jubas prateadas. E com tal esposa, Haegar nunca teria olhado duas vezes para Laiana Stark. A garota nortenha tinha uma beleza selvagem, ele se lembrava, mas por mais brilhante que uma tocha queimasse, nunca corresponderia ao sol nascente. Mas de nada adiantava cismar com batalhas perdidas e trilhas não percorridas. Isso era um vício de velhos homens feitos. Haegar havia se casado com Elia de Dorn, Laiana Stark morrera, Robert Baratheon tomara Cersei como noiva, e aqui estavam eles. E esta noite seu próprio caminho o levaria para os aposentos da sobrinha e cara a cara com Cersei. Não tenho motivos para me sentir culpado, Sor Kevin disse para si mesmo. Tewin entenderia isso, certamente. Foi sua filha quem trouxe a vergonha para nosso nome, não eu. O que eu fiz foi para o bem da casa Lannister. Não era como se seu irmão nunca tivesse feito isso. Nos últimos anos de vida do pai deles, depois que a mãe morrera, o velho Lorde Titus tomara a formosa filha de um fabricante de velas como amante. Não era incomum que um senhor viúvo mantivesse uma garota do povo para aquecer sua cama. Mas Lorde Titus logo começara a assentar a mulher ao lado dele no salão, a cobri-la com presentes de honras e até mesmo perguntava sua opinião em assuntos de estado. Em um ano ela estava dispensando servos, dando ordens nos cavaleiros da casa, chegando a falar por sua senhoria quando ele estava indisposto. Ela ficara tão influente que se dizia em Lannisporto que qualquer homem que desejasse que sua petição fosse ouvida deveria se ajoelhar diante dela e falar em voz alta para seu colo, pois as orelhas de Titus Lannister estavam entre as pernas de sua senhora. Ela até passara a usar as joias da mãe deles. E isso fora até o dia em que o coração do senhor seu pai estourara no peito enquanto ele subia um lance íngreme de degraus para a cama dela. Todos aqueles que haviam se auto-intitulado amigos dela e cultivado seus favores a abandonaram rapidamente quando Tewin a deixou despida e a fez desfilar através de Lannisport até as docas como uma puta comum. Embora nenhum homem tivesse colocado a mão nela, aquela caminhada significava o fim de seu poder. Certamente Tewin jamais sonhara que o mesmo destino aguardava sua filha dourada. Ah, teve que ser, Sor Kevin murmurou diante do último gole de vinho. Sua alta santidade ficara satisfeita. Tommen precisava da fé ao seu lado nas batalhas que viriam. E Cersei, a menina dourada se transformara em uma mulher vaidosa, tola, gananciosa. Se deixada no governo, teria arruinado Tommen como fizera com Joffrey. Do lado de fora, o vento aumentava arranhando as janelas de seus aposentos. Sor Kevin ficou em pé. Hora suas garras. Jaime, no entanto, mas não, não ficaria remoendo isso. Vestiu um gibão velho e bem cortado, caso sua sobrinha tivesse em mente jogar outra taça de vinho em seu rosto, mas deixou o cinturão da espada pendurado na parte de trás da cadeira. Apenas os cavaleiros da guarda real tinham permissão de manter espadas na presença de Tommen. Sor Boros Blount atendia ao rei menino e sua mãe quando Sor Kevin entrou nos aposentos reais. Blount usava escamas esmaltadas, manto branco e meio elmo. Não parecia bem. Ultimamente Boros ficara notavelmente mais pesado no rosto e na barriga e sua cor não era boa. Estava apoiado contra a parede atrás dele como se ficarem em pé tivesse se tornado um grande esforço. A refeição garotas bem limpas de bom nascimento com idade entre 12 e 16 anos. Em suas suaves lãs brancas cada uma parecia mais inocente e irreal do que a anterior. Mesmo assim o alto septão insistira que cada garota não passasse mais do que sete dias a serviço da rainha para que Cersei não as corrompesse. Elas cuidavam do guarda-roupa da rainha preparavam seu banho, serviam-lhe vinho, mudavam as roupas de cama pela manhã. Uma dividia a cama com a rainha todas as noites para assegurar-se de que ela não teria outra companhia. As outras duas dormiam no quarto ao lado com a septã que as vigiava. Uma garota alta como uma cegonha e com o rosto coberto de marcas o escoltou até a presença querido tio, é tão bom que tenha vindo cear conosco. A rainha estava vestida tão modestamente quanto qualquer matrona em um vestido marrom escuro abotoado até o pescoço e um manto com capuz verde que cobria sua cabeça raspada. Antes da caminhada ela teria ostentado a calvície embaixo de uma coroa. Venha se sentar, ela disse. Gostaria de vinho? Uma taça. ele se sentou ainda cauteloso. Uma noviça sardenta encheu as taças com vinho quente com especiarias. Tommen me disse que Lord Tyrio pretende reconstruir a torre da mão, comentou Cersei. Sork Evan assentiu. A nova torre será duas vezes mais alta que aquela que você queimou, ele disse. Cersei deu uma risada gutural. longas lanças altas torres. Lord Tyrio está insinuando alguma coisa? Aquilo fez sorrir. É bom que ela ainda se lembre de como rir. Quando perguntou se ela tinha tudo que precisava, a rainha respondeu. Estou bem servida. As garotas são doces e a boa septã se assegura de que eu diga minhas orações. Mas uma vez que minha inocência seja provada, me deixaria satisfeita se Tyena Merriweather pudesse me atender novamente. Ela traria o filho à corte. Tomin precisa de outro garoto com ele, amigos de nascimento nobre. Era um pedido modesto. Sor Kevin não via nenhuma razão pela qual não pudesse ser concedido. Ele mesmo podia adotar o menino Merriweather enquanto a senhora Taena acompanhava Cersei de volta à Rochê do Casterly. Eu a buscarei após o julgamento, prometeu. A ceia começou com carne e sopa de aveia, seguidas por um par de codornos e um assado no espeto de quase noventa centímetros de comprimento, com mabos, cogumelos e diversos pães quentes e manteiga. Sor Boros provava cada prato que era enviado antes do rei. Um dever humilhante para um cavaleiro da guarda real, mas talvez tudo o que Blount fosse capaz de fazer naqueles dias, e sábio, depois da maneira como o irmão de Tommen morrera. O rei parecia mais feliz do que Kevin Lannister vira durante muito tempo. Da sopa ao doce, Tommen balbuciou sobre as façanhas de seus filhotes, enquanto os alimentava com pedaços do espeto tirados de seu prato real. O gato mal estava do lado de fora da minha janela noite passada, contou para Kevin a determinada altura. Mas Sor Salto se bilou para ele, e ele fugiu pelo telhado. O gato mal, Sor Kevin disse divertido, ele é um menino doce. Um velho gato preto com uma orelha rasgada, Cersei contou para ele. Uma coisa imunda e mal humorada. Arranhou a mão de Jof uma vez. Ela fez uma careta. Os gatos mantêm os ratos afastados, eu sei, mas esse aí, ele é conhecido por atacar os corvos no viveiro. Pedirei para os caçadores de ratos colocarem uma armadilha para ele. Sor Kevin não se lembrava de ter visto a sobrinha tão tranquila, tão submissa, tão reservada. Tudo para o bem, ele supôs. Mas aquilo também o deixava triste. Seu fogo está apagado, ela que costumava queimar tão radiante. Você não me perguntou sobre seu irmão, disse enquanto esperavam pelos bolos de creme. Bolos de creme eram os favoritos do rei. Cersei ergueu o queixo, os olhos verdes brilhando sob a luz das velas. Jaime, você teve notícias? Nenhuma. Cersei, você precisa se preparar para... Se ele estivesse morto, eu saberia. Viemos para este mundo juntos, tio. Ele não partiria sem mim. Ela tomou um gole de vinho. Tyron pode partir quando desejar. Tão pouco teve notícias dele, suponho. Ninguém tentou nos vender a cabeça de um anão ultimamente, não. Ela assentiu. Tio, posso lhe fazer uma pergunta? O que quiser. Sua esposa pretende trazê-la à corte? Não. Dorna era uma alma gentil, nunca à vontade, exceto em casa, com amigos e parentes ao redor dela. Cuidara bem de seus filhos, sonhava em ter netos, rezava sete vezes ao dia, amava bordados e flores. Em Porto Real seria tão feliz quanto um dos gatinhos de Tommen em um poço de víboras. A senhora minha esposa não gosta de viagens. O lugar dela é em Lanisporto. É sábia a mulher que conhece seu lugar. Ele não gostou de como aquilo soou. Explique o que quer dizer. Eu pensei que soubesse. Cersei pegou sua taça. A garota sardenta encheu novamente. Os bolos de creme apareceram, então, e a conversa tomou um rumo mais leve. Apenas depois que Tomen e seus gatinhos foram escoltados até o quarto de dormir real por Sor Boros, a conversa deles se voltou para o julgamento da rainha. Os irmãos de Osney não ficarão de braços cruzados vendo-o morrer, Cersei o advertiu. Nem esperava que ficassem. Eu tenho os dois presos. Aquilo pareceu surpreendê-la. Por qual crime? Fornicação com a rainha. Sua alta santidade diz que você confessou ter dormido com ambos. Você se esqueceu? O rosto dela corou. Não. O que fará com eles? A muralha. Se admitirem sua culpa. Se a negarem, podem encarar Sor Robert. Tais homens nunca deviam ter sido erguidos tão alto. Cersei abaixou a cabeça. Eu os julguei mal. Você julgou mal bons homens também, pelo que parece. Ele teria mais a comentar, mas a noviça de cabelos escuros e rosto redondo voltou para dizer. Meu senhor, minha senhora, sinto interromper, mas há um rapaz lá embaixo. O grande mestre Picelli implora o favor da presença do senhor regente imediatamente. Asas escuras, palavras escuras, Sor Kevin pensou. Será que ponta tempestade caiu? Ou será que as notícias são de Bolton, no norte? Podem ser notícias de Jaime, a rainha falou. Só havia um jeito de saber. Sor Kevin se levantou. Por favor, me dê licença. Antes de sair, apoiou-se em um joelho e beijou a sobrinha na mão. Se seu gigante silencioso falhasse, aquele poderia ser o último beijo que ela receberia. O mensageiro era um garoto de oito ou nove anos, tão empacotado em pele que parecia um filhote de urso. Trante-o deixar esperando na ponte levadiça em vez de admiti-lo no Maegor. Vá procurar uma fogueira, rapaz, Sor Kevin disse para ele, colocando uma moeda de um dinheiro em sua mão. Conheça o caminho para o viveiro, bem o bastante. A neve finalmente parara de cair. Atrás de um véu de nuvens esfarrapadas, uma lua cheia flutuava gorda como uma bola de neve. As estrelas brilhavam frias e distantes. Enquanto Sor Kevin seguia pela ala interna, o castelo parecia um lugar estranho, onde em cada fortaleza e torre haviam crescido dentes congelados, e todos os caminhos familiares haviam desaparecido sob um lençol branco. Um pingente longo como uma lança caiu para se espatifar a seus pés. Outono em Porto Real, ele meditou. Como deve ser da muralha? A porta foi aberta por uma serva, uma coisa magrela em uma túnica forrada de pele grande demais para ela. Sor Kevin sacudiu a neve de suas botas, tirou o manto e entregou à garota. O grande mestre está me esperando, anunciou. A menina acenou com a cabeça, solene e silenciosa, e apontou para os degraus. Os aposentos de Picelli ficavam embaixo quartos cheios de prateleiras de ervas e pomadas e estantes repletas de livros e pergaminhos. Sor Kevin sempre achara o local desconfortavelmente quente, não nessa noite. Uma vez atravessada a porta do aposento, o frio era palpável. Cinza negra e brasas morrendo era tudo o que restava de uma fogueira. Algumas velas tremeluzindo lançavam luzes fracas aqui e ali. O resto estava envolto em sombras, exceto sob a janela aberta, onde nuvens de cristais de gelo brilhavam à luz da lua rodopiando ao vento. No banco sob a janela um corvo perambulava, claro, imenso, com as penas eriçadas. Era o maior corvo que Kevin Lannister já vira. Maior do que qualquer falcão de caça em rochedo Casterly. Maior do que a maior coruja. Neve soprada pelo vento dançava ao redor dele e a lua o pintava de prateado. Não prateado, branco. O pássaro é branco. Os corvos brancos da cidadela não carregavam mensagens, como seus primos escuros faziam. Quando deixavam Vila Velha era apenas com um propósito, anunciar a mudança da estação. Inverno, disse Sor Kevin. A palavra formou uma névoa branca no ar. Deu as costas para a janela. Então algo acertou no peito entre as costelas, duro como o punho de um gigante. Aquilo fez perder o ar e o fez cambalear para trás. O corvo branco saiu voando, as asas claras batendo sobre sua cabeça. Sor Kevin meio sentou e meio caiu no banco sob a janela. O quê? Quem? Uma seta estava afundada quase até a altura das penas em seu peito. não, não, foi assim que meu irmão morreu. Sangue escorria em volta da haste. Picelli, murmurou confuso, ajude-me, eu... Então ele viu. O grande mestre Picelli estava sentado em sua mesa, a cabeça apoiada em um grande tomo encadernado de couro diante dele. Dormindo, Kevin pensou, até que piscou e viu o profundo corte vermelho no crânio sarapintado do velho e o sangue empossado sobre sua cabeça manchando as páginas do livro. Ao redor de sua vela havia pedaços de ossos e cérebro, ilhas em um lago de cera derretida. Ele queria guardas, Sir Kevin pensou. Eu devia ter enviado guardas para ele. poderia ser sei e estar certa o tempo todo? Isso seria trabalho de seu sobrinho? Tyron chamou. Onde? Muito longe, uma voz meio familiar respondeu. Ele estava parado na sombra de uma estante de livros, gordo, rosto pálido, ombros redondos, segurando uma besta nas suaves mãos empoladas. chinelos de seda envolviam seus pés. Vários? O eunuco abaixou a besta. Sir Kevin, perdoe-me se puder, não lhe tenho nenhum ressentimento. Isso não foi feito com maldícia. Foi pelo reino, pelas crianças. Eu tenho crianças, tenho uma esposa. Oh, Dorna. A dor o encobriu. Fechou os olhos e os abriu novamente. Ah, há centenas de guardas lãnister neste castelo. Mas nenhum neste quarto, felizmente. Isso me dói, meu senhor. Você não merece morrer sozinho em uma noite escura e fria como esta. Há muitos como você, bons homens, a serviço de causas más. Mas você estava tramando para desfazer todo o bom trabalho da rainha. Queria reconciliar jardim de cima e rochedo castelí, ligar a fé ao seu pequeno rei, unir os sete reinos sob o governo de Tommen. Então, uma rajada de vento soprou. Sor Kevan tremeu violentamente. Está com frio, meu senhor? Perguntou Vares. Oh, perdoe-me. O grande mestre se sujou enquanto morria e o fedor estava tão abominável que eu pensei que fosse asfixiar. Sor Kevan tentou se levantar, mas sua força o deixara. Não conseguia sentir as pernas. Achei a besta adequada. Você partilhou tanto com Lord Tilling, por que não isso? Sua sobrinha pensará que os Tarion o assassinaram, talvez com a conivência do duende. Os Tarion suspeitarão dela. Alguém de alguma forma encontrará uma maneira de culpar os dornenses. Dúvida, divisão e desconfiança vão roer o chão por baixo do seu rei Tommen, enquanto Aegon levanta seu estandarte sobre ponta tempestade e os senhores do reino se reúnem em torno dele. Aegon, por um momento ele não entendeu, então se lembrou. Um bebê envolto em um manto carmesim, o tecido manchado com o sangue e o cérebro dele. Morto, ele está morto. Não, a voz do eunuco pareceu mais profunda. Ele está aqui. Aegon tem sido moldado para governar desde antes que pudesse andar. Foi treinado em armas, como convém a um cavaleiro, mas esse não foi o fim de sua educação. Ele lê e escreve, fala diversas línguas, estudou história, leis e poesia. Uma septão o instruiu nos mistérios da fé, desde que teve idade suficiente para entendê-los. Viveu com pescadores, trabalhou com as próprias mãos, nadou em rios, remendou redes e aprendeu a lavar as próprias roupas na necessidade. Ele consegue pescar, cozinhar e curar uma ferida. Sabe como é sentir fome, ser caçado, sentir medo. Thoman tem sido ensinado que a realeza é o direito dele. Aegon sabe que a realeza é seu dever, que um rei deve colocar seu povo em primeiro lugar e viver e governar para eles. Kevin Lannister tentou gritar, para seus guardas, a esposa, o irmão, mas as palavras não saíram. Sangue escorreu de sua boca, estremeceu violentamente. Eu sinto muito. Varys torceu as mãos. Você está sofrendo, eu sei, e eu aqui continuando a falar como uma velha tola. Ah, é tempo de pôr um fim nisso. O eunuco franziu os lábios e deu um pequeno assobio. Sork Evan estava frio como gelo e cada respiração ofegante enviava uma nova pontada de dor por seu corpo. Ele vislumbrou um movimento, ouviu o som suave de passos de um chinelo se arrastando na pedra. Uma criança saiu de uma poça de escuridão, um garoto pálido em uma túnica esfarrapada com não mais do que nove ou dez anos. Outro se ergueu de trás da cadeira do grande mestre. A garota que abriu a porta para ele estava ali também. Estavam todos ao redor dele, meia dúzia deles, crianças de rosto branco e olhos escuros, meninos e meninas juntos. E, em suas mãos, as adagas. Pasta 73 Westeros O Rei Menino Tommen Baratheon, o primeiro de seu nome, rei dos Andalos, dos Roinares e dos primeiros homens, senhor dos sete reinos, um menino de oito anos. Sua esposa, rainha Margairi, da casa Tyrell, três vezes casada, duas vezes viúva, acusada de alta traição, mantida cativa no grande septo de Bailor. Suas damas de companhia e primas, Mega, Ala e Elinor Tyrell, acusadas de fornicação, o prometido de Elinor, Alin Ambrose, escudeiro. Sua mãe, Cersei, da casa Lannister, rainha viúva, senhora de Rochedo Casterly, acusada de alta traição, cativa no grande septo de Bailor. Seu irmão mais velho, rei Joffrey I, Baratheon, envenenado durante o banquete de seu casamento. Sua irmã mais velha, princesa Myrcella Baratheon. Uma garota de nove, protegida do príncipe Doran Martel em lança solar, prometida ao seu filho Tristaine. Seus gatinhos, Sor Saltos, senhora bigodes e botas. Sor Jaime Lannister, chamado Regicida, gêmeo da Rainha Cersei, senhor comandante da Guarda Real. Tyron Lannister, chamado Duende, um anão, acusado e condenado por regicídio e assassinato de familiares. Seus outros parentes, seu avô Tywin Lannister, senhor de Rochedo Casterly, protetor do Oeste e irmão do rei, assassinado na latrina pelo filho Tyron. Seu tio-avô, Sor Kevin Lannister, senhor regente e protetor do reino, casado com Dorne e Swift. Seus filhos, Sor Lancel Lannister, cavaleiro da Sagrada Ordem dos Filhos do Guerreiro. Willem, gêmeo de Martin, assassinado em Correio. Martin, gêmeo de Willem, um escudeiro. Janey, uma garota de três anos, sua tia-avó, Gena Lannister, casada com Sor Emon Frey. Seus filhos, Sor Cleus Frey, morto por Foras da Lei. Seu filho, Sor Tio Wyn Frey, chamado Ty. Seu filho, Willem Frey, escudeiro. Sor Lionel Frey, segundo filho da Senhora Gena. Tyon Frey, escudeiro, assassinado em Correio. Valder Frey, chamado Valder Vermelho, pagem em rochedo Castelli. Seu tio-avô, Sor Tyget Lannister, casado com Darlessa Marbran. Seu filho, Tyrek Lannister, escudeiro, desaparecido durante os tumultos da comida em Porto Real. Senhora Hermesande Hayford, a esposa infanta de Tyrek. Seu tio-avô, Geryon Lannister, perdido no mar. Joy Hill, sua filha bastarda. O pequeno concílio do rei Tommen. Sor Kevin Lannister, senhor regente. Lord Mace Tyrell, mão do rei. Grande mestre Picelli, conselheiro e curandeiro. Sor Jaime Lannister, senhor comandante da Guarda Real. Lord Paxter Redwine, grande almirante e mestre dos navios. Ciburn, mestre que caiu em desgraça e renomado necromante mestre dos sussurros. O antigo pequeno concílio da rainha Cersei, Lord Giles Rosby, senhor tesoureiro e mestre da moeda, morto de tosse. Lord Orton Merriwether, chefe de justiça e mestre das leis, fugiu para mesa longa após a prisão da rainha Cersei. Aurene Waters, o bastardo de deriva marca, grande almirante e mestre dos navios, fugiu para o mar com a frota real após a prisão de Cersei. A guarda real do rei Tommen, Sor Jaime Lannister, senhor comandante, Sor Merrin Trunt, Sor Boros Blount, afastado e depois readmitido, Sor Balon Svan, em Dorne, com a princesa Myrcella, Sor Osmund Kittle Black, Sor Loras Tyrell, o cavaleiro das flores, Sor Aris Oakheart, morto em Dorne. A curte de Tommen, em Porto Real, Rapaz Lua, Bobo Real, Peit, um garoto de oito anos, castigado no lugar do rei Tommen, Ormond de Vila Velha, Arpista Real e Bardo, Sor Osfried Kittle Black, irmão de Sor Osmund e Sor Osney, capitão na patrulha da cidade, Noho Dimitz, enviado do banco de ferro de Bravos, Sor Gregor Clegane, chamado a montanha que cavalga, morto de um ferimento envenenado, Hennifer Longwaters, chefe dos carcereiros de segunda das masmorras da Fortaleza Vermelha, Os Alegados Amantes da Rainha Margaire, Watt, cantor apresentando-se como Bardo Azul, um cativo levado à loucura pela tortura, Hamish, o harpista, cantor idoso morto no cativeiro, Sor Mark Mulendore, que perdeu um macaco e metade do braço na Batalha da Água Negra, Sor Talad, chamado o Alto, Sor Lambert Turnberry, Sor Bayard Norcross, Sor Hugh Clifton, Jalabar Cho, príncipe do Vale da Flor Vermelha, exilado das Ilhas do Verão, Sor Horace Redwine, considerado inocente e libertado, Sor Robert Redwine, considerado inocente e libertado. O principal acusador da Rainha Cersei, Sor Osney Kittleblack, irmão de Sor Osmund e Sor Osvrid, mantido cativo pela fé. As pessoas da fé, o Alto Septão, pai dos fiéis, vós dos sete na terra, um homem velho e frágil, Septão Unela, Septão Moelle, Septão Escoleira, as carcereiras da Rainha, Septão Torbert, Septão Reinhard, Septão Lucian, Septão Olidor, os mais devotos, Septão Aglantyne, Septão Relicent, servas dos sete no grande septo de Bailor, Sor Theodan Wells, chamado Theodan O'Fiel, comandante piedoso dos filhos do guerreiro, os pardais, os mais humildes dos homens, ferozes em sua piedade, as pessoas de Porto Real, Chataia, proprietária de um bordel de luxo, Alaiaia, sua filha, Dancy Marei, duas das garotas de Chataia, Tobo Mott, mestre armeiro, senhores das terras da coroa, juramentados ao trono de ferro, Renfred Hicker, senhor de Valdocaso, Sor Rufus Lick, um cavaleiro de uma perna a seu serviço, castelão no forte pardo em Valdocaso, Tanda Stuckworth, senhora de Stuckworth, morreu de uma costela quebrada, sua filha mais velha, falais, morta aos gritos nas celas negras, Sor Balman Birch, marido da senhora falais, morto em uma justa, sua filha mais nova, Lolis, fraca do juízo, senhora de Stuckworth, seu filho recém-nascido, Tyron Turner, de uma centena de pais, seu marido, Sor Bronn, da água negra, mercenário transformado em cavaleiro, mestre Franken, a serviço de Stuckworth, o estandarte do rei Tommen ostenta o veado coroado dos Baratheon, negro sobre dourado, e o leão dos Lannister, dourado sobre carmesim. Pasta 74. O rei na muralha Stannis Baratheon, o primeiro de seu nome, segundo filho de Lorde Stéphon Baratheon e da senhora Casana da casa Estermon, senhor de pedra do dragão, auto intitulado rei de Westeros. Com o rei Stannis em castelo negro, senhora Melisandre de Ashrai, chamada mulher vermelha, sacerdotisa de Hilor, o senhor da luz, seus cavaleiros e espadas juramentadas, senhor Richard Horp, seu segundo em comando, senhor Godrey Farring, chamado matador de gigantes, senhor Justin Massey, Lord Robin Peace Burry, Lord Harwood Fell, senhor Clayton Suggs, senhor Corlys Penny, homens da rainha e seguidores fervorosos do senhor da luz, senhor Willan Fox Glove, senhor Humphrey Clifton, senhor Ormond Wild, senhor Harris Cobb, cavaleiros, seus escudeiros Devon Seward e Brian Farring, seus cativos Mansi Ryder, rei paralada muralha, o filho recém-nascido de Ryder, príncipe selvagem, a ama de leite do menino, goiva, uma garota selvagem, o filho recém-nascido de goiva, a abominação gerado pelo pai dela, Craster. Em Atalaia leste do mar, rainha Celise da casa Florent, sua esposa, princesa Shireen, filha deles, uma garota de onze anos, cara malhada, o bobo tatuado de Shireen, seu tio, senhor Axel Florent, principal homem da rainha, auto-intitulado mão da rainha, seus cavaleiros e espadas e espadas juramentadas, sor Narbet Grandison, sor Benetton Scales, sor Patrick da montanha do rei, sor Dorden, o obstinado, sor Malegorn da lagoa vermelha, sor Lambert Whitewater, sor Perkin Follard, sor Bruce Buckler, sor Davos Seward, senhor da mata de chuva, almirante do mar estreito e mão do rei, chamado Cavaleiro das Cebolas, Saladar Saan, de Liz, pirata e mercenário, dono do Valiriana e de uma frota de Galés, Ticho Nestores, emissário do Banco de Ferro de Bravos. Stanis escolheu para estandarte o coração incandescente do senhor da luz, um coração vermelho cercado por chamas laranjas sobre fundo amarelo. No interior do coração está o veado coroado da casa Baratheon, em negro. Pasta 75 Rei das Ilhas e do Norte Os Greyjoy de Pike afirmam descenderem do rei cinzento da era dos heróis. As lendas dizem que o rei cinzento governava o próprio mar e que tinha uma sereia como esposa. Aegon, o conquistador, encerrou a linhagem do último rei das Ilhas de ferro, mas permitiu que os homens de ferro retomassem o antigo costume e escolhessem quem teria a primazia entre eles. O escolhido foi Lorde Vicon Greyjoy de Pike. O símbolo dos Greyjoy é uma lula gigante dourada sobre fundo negro. Seu lema é Nós não semeamos. Euron Greyjoy o terceiro de seu nome desde o rei cinzento rei das ilhas de ferro e do norte rei do sal e da rocha filho do vento marinho e senhor ceifeiro de Pike capitão do silêncio chamado olho de corvo seu irmão mais velho Balon rei das ilhas de ferro e do norte o nono de seu nome desde o rei cinzento morto em uma queda senhora Alanis da casa Harlow viúva de Balon seus filhos Roderick assassinado durante a primeira rebelião de Balon Maron assassinado durante a primeira rebelião de Balon e conquistadora do bosque profundo casada com Eric Iron Maker Theon chamado pelos nortenhos de Theon vira casaca cativo no forte do pavor seu irmão mais novo Victarion senhor capitão da frota de ferro mestre do vitória de ferro seu irmão caçula Iron chamado cabelo molhado sacerdote do deus afogado seus capitães e espadas juramentadas Torwald dente castanho John cara sumida Mayer Roderick Freeborn o remador vermelho Lucas mão esquerda Cod Callum Humble Harren meio Roari Kemet Pike o bastardo Carl o servo mão de pedra Ralph o pastor Ralph de Fidalporto sua tripulação Gregor que soprou o berrante do inferno e morreu seus senhores vassalos Eric Iron Maker chamado Eric quebra Bigorna e Eric o justo senhor intendente nas ilhas de ferro castelão de Pike um velho outrora famoso casado com Asha Greyjoy senhores de Pike Germund Botley senhor de Fidalporto Valdon Winch senhor de Bosque de Ferro senhores da Velha Wick Dunstan Drum o Drum senhor da Velha Wick Norn Good Brother de Pedra Esmagada Stanley House Senhores da Grande Wick Gorold Good Brother senhor de Cornartelo Triston Farwind senhor de Ponta de Pelifoca Spar Meldred Merlin senhor de Seixeira senhores de Montrasgo Alin Orkwood chamado Orkwood de Montrasgo Lord Ballon Towney senhores de Salésia Lord Donor Southcliffe Lord Sunderly senhores de Harlow Roderick Harlow chamado o leitor senhor de Harlow senhor das dez torres Harlow de Harlow Siegfried Harlow chamado Siegfried Cabelo de Prata seu tio avô mestre de solar de Harlow Roto Harlow chamado Roto Corcunda da Torre Bruxuleante um primo Boremund Boremund Harlow chamado Boremund o azul mestre em Monte da Bruxa um primo senhores das ilhas e rochedos menores Gilbert Farwind senhor da luz solitária os conquistadores nascidos no ferro nas ilhas escudos Andrick o sisudo senhor de escudo sul Nutt o barbeiro senhor de escudo de carvalho Maron Volmark senhor de escudo verde Sor Haras Harlow senhor de escudo cinza o cavaleiro dos jardins cinzentos em foço kailim Ralph kenning castelão e comandante Adrak Humble sem metade de um braço Dagon Kord que não se rende a ninguém em Praça Torren Dagmer chamado Boca Fendida capitão do bebedor de espuma em Bosque Profundo Asha Greyjoy a filha da lula gigante capitão do vento negro seu amante Carl o donzel um espadachim seu antigo amante triste Fer Butley herdeiro de fidal porto despojado de suas terras sua tripulação Hogan barba enferrujada língua cruel Rolf o anão Loren machado longo dedos Hal seis dedos Dali olho torto Eor Harlow Kron Hagen o corno e sua bela filha de cabelos vermelhos Seu primo Quenton Greyjoy Seu primo Dagon Greyjoy chamado Dagon o bêbado Pasta 76 Outras Casas Grandes e Pequenas Casa Arrin Os Arrin descendem dos reis da montanha e do vale Seu símbolo é a lua e o falcão em branco sobre um campo azul celeste A casa Arrin não tomou parte na guerra dos cinco reis Robert Arrin senhor do ninho da águia defensor do vale um garoto doentio de oito anos chamado Passarinho sua mãe senhora Liza da Casa Tully viúva de John Arrin empurrada pela porta da lua para a morte seu guardião Petir Baillish chamado Mindinho senhor de Arrenhal senhor supremo do tridente e senhor protetor do vale Alaine Stone filha natural de Lord Petir uma donzela de treze anos na realidade Sansa Stark Sor Lothor Brune mercenário a serviço de Lord Petir capitão da guarda do ninho da águia Oswell homem em armas grisalho a serviço de Lord Petir algumas vezes chamado Kittly Black Sor Shedrick do vale obscuro chamado rato louco cavaleiro andante a serviço de Lord Petir Sor Byron o belo Sor Morgard o feliz cavaleiros andantes a serviço de Lord Petir o pessoal de sua casa mestre Coleman conselheiro curandeiro e tutor morde carcereiro brutal com dentes de ouro Gretchel Maddy e Mela criadas seus vassalos os senhores da montanha e do vale Yon Royce chamado Bronze Yon senhor de pedra runa seu filho Sor Andar herdeiro de pedra runa Lord Nestor Royce supremo intendente do vale e castelão dos portões da lua seu filho e herdeiro Sor Albar sua filha Miranda chamada Randa viúva mas pouco usada Mia Stone filha bastarda do rei Robert Lionel Corbray senhor de lar do coração Sor Lynn Corbray seu irmão que brande a famosa espada senhora desespero Sor Lucas Corbray seu irmão caçula Tristan Sunderland senhor das três irmãs Godric Borrell senhor de doce irmã Holland Longtorpe senhor de longa irmã Alessandor Torrent senhor de pequena irmã Ania Wainwood senhora de castelo de Ferrobles Sor Morton seu filho mais velho e herdeiro Sor Donnell o cavaleiro do portão sangrento Wallace seu filho mais novo Harold Harding seu protegido um escudeiro frequentemente chamado Harry o herdeiro Sor Simon Templeton o cavaleiro das nove estrelas Sor Linderly senhor da mata de cobras Edmund Waxley o cavaleiro de Tocalar Gerald Grafton senhor de Vila Gaivota Eon Hunter senhor de solar de Longarco recentemente falecido Sor Gilwood filho mais velho e herdeiro de Lord Eon agora chamado jovem Lord Hunter Sor Eustace segundo filho de Lord Eon Sor Harlan filho caçula de Lord Eon o pessoal da casa do jovem Lord Hunter Mestre Willamann conselheiro curandeiro tutor Horton Hedford senhor de forte encarnado três vezes casado Sor Jasper Sor Crayton Sor John seus filhos Sor Michael seu filho caçula recém sagrado cavaleiro casado com Isilla Royce de pedra runa Benedar Belmore senhor de canto forte chefes de clãs das montanhas da lua Chaga filho de Dolph dos corvos de pedra atualmente liderando um bando na mata de rei Taimet filho de Taimet dos homens queimados Shela filha de Sheik dos orelhas negras Crown filho de Kalor dos irmãos da lua o lema do Zahrin é tão alto como a honra Casa Baratheon a mais nova das grandes casas Baratheon surgiu durante a guerra da conquista quando Oris Baratheon que rumores diziam ser irmão bastardo de Aegon o conquistador derrotou e matou Argilac o arrogante o último rei da tempestade Aegon o recompensou com os castelos as terras e a filha de Argilac Oris tomou a garota como noiva e adotou o estandarte as honras e o lema da linhagem dela em 283 depois da conquista de Aegon Robert da casa Baratheon senhor de ponta tempestade derrubou o rei louco Aires segundo Targaryen e assumiu o trono de ferro sua reivindicação a coroa derivava de sua avó filha do rei Aegon quinto Targaryen embora Robert preferisse dizer que seu martelo de guerra era sua reivindicação Robert Baratheon o primeiro de seu nome rei dos ândalos dos roinares e dos primeiros homens senhor dos sete reinos e protetor do reino morto por um javali sua esposa rainha Cerceida casa Lannister seus filhos rei Joffrey Baratheon o primeiro de seu nome assassinado em seu banquete de casamento princesa Myrcella protegida em lança solar prometida ao príncipe Tristaine Martel rei Tommen Baratheon o primeiro de seu nome seus irmãos Stanis Baratheon rebelde senhor de pedra do dragão e pretendente ao trono de ferro sua filha Shireen uma garota de onze anos Ramli Baratheon rebelde senhor de ponta tempestade e pretendente ao trono de ferro assassinado em ponta tempestade no meio de seu exército seus filhos bastardos Mia Stone donzela de dezenove anos a serviço de Lord Nestor Royce nos portões da lua Jandry fora da lei nas terras fluviais ignorante de sua ascendência Edric Storm seu filho bastardo reconhecido com a senhora Delena da casa Florent escondido em Lys senhor Andrew Estermont seu primo e guardião seus guardas e protetores senhor Gerald Gower Lewis chamado Peixeira senhor Triston de Monte da Talha Omer Blackberry Barra sua filha bastarda com uma prostituta em Porto Real morta por ordem de sua viúva seus outros parentes seu tio avô senhor Eldon Estermont senhor de pedra verde seu primo senhor Aemon Estermont filho de Eldon seu primo senhor Alin Estermont filho de Aemon seu primo senhor Lomas Estermont filho de Eldon seu primo senhor Andrew Estermont filho de Lomas vassalos juramentados a ponte tempestade os senhores da tempestade Davos Seaworth senhor de mata da chuva almirante do mar estreito e mão do rei sua esposa Maria a filha de um carpinteiro seus filhos Dale Allard Matos Maric mortos na batalha da água negra o filho deles Devon escudeiro do rei Estanes seus filhos Estanes e Stefan senhor Gilbert Faring castelão em ponta tempestade seu filho Brienne escudeiro do rei Estanes seu primo senhor Godry Faring chamado matador de gigantes Elwood Middles senhor da fortaleza da campina Senescal em ponta tempestade Selwyn Tart chamado Estrela da Tarde senhor de Tart sua filha Brienne a donzela de Tart também chamada Brienne a Bela seu escudeiro Podrick Payne um garoto de dez anos Sor Honneth Connington chamado Honneth Vermelho o cavaleiro de poleiro do grifo seus irmãos mais novos Raymond e Aline seu filho bastardo Ronald Storm seu primo John Connington antigamente senhor de ponta tempestade irmão do rei exilado por Aerys segundo Targaryen provavelmente morto pela bebida Lester Morigen senhor do ninho dos corvos seu irmão herdeiro senhor Richard Morigen seu irmão senhor Goyard Morigen chamado Goyard o verde assassinado na batalha da água negra Arstan Selmy senhor de solar da colheita seu tio avô senhor Barstan Selmy Casper Wild senhor de casais de chuva seu tio senhor Armund Wild um cavaleiro idoso Harwood Fell senhor de mata caída Hugh Grandison chamado barba cinzenta senhor de vista grande Sebastion Errol senhor de solar de Monte Feno Clifford Swan senhor de Pedrelmo Beric Dondarrion senhor de Porto Negro chamado senhor do relâmpago um fora da lei nas terras fluviais frequentemente assassinado e agora dado como morto Bryce Caron senhor de Nocticanga assassinado por senhor Philip Foote na água negra seu assassino senhor Philip Foote um cavaleiro de um olho só senhor de Nocticanga seu meio irmão de baixo nascimento senhor Roland Storm chamado o bastardo de Nocticanga pretendente a senhor de Nocticanga Robin Peacebury senhor de Campovagem Mary Mertins senhora de Mata Bruma Ralph Bucker senhor de Porta Bronze seu primo senhor Bruce Bucker O símbolo dos Baratheon é um veado coroado negro em fundo dourado seu lema é Nossa é a fúria Casa Frey Os Freys são vassalos da Casa Tully mas nem sempre foram diligentes em desempenhar seu dever ao rebentar a guerra dos cinco reis Rob Stark conquistou a aliança de Lord Valder com a promessa de desposar uma de suas filhas ou netas quando em vez disso se casou com a senhora Jane Westerling conspiraram com Ruse Bolton e assassinaram o jovem lobo e seus seguidores no que ficou conhecido como Casamento Vermelho Valder Frey senhor da travessia de sua primeira esposa senhora perra da Casa Royce Sor Stavron Frey morto após a batalha de Cruz a Boi Sor Amon Frey seu segundo filho Sor Aenis Frey liderando as forças Frey no norte o filho de Aenis Aegon nascido em sangue fora da lei o filho de Aenis Heigar um enviado a Porto Branco Perriane sua filha mais velha casada com Sor Leslin Heig de sua segunda esposa senhora Sirena da Casa Svan Sor Jared Frey um enviado a Porto Branco Septão Lucian seu quinto filho e sua terceira esposa senhora Amarei da Casa Craig Hall Sor Hostin Frey cavaleiro de grande reputação Liente sua segunda filha casada com Lorde Lucias Vipren Simon Frey seu sétimo filho contador de moedas um enviado a Porto Branco Sor Danoel Frey seu oitavo filho Merret Frey seu nono filho enforcado em pedra velhas a filha de Merret Valda chamada Valda Gorda casada com Ruse Bolton senhor de forte do pavor o filho de Merret Valder chamado pequeno Valder oito anos escudeiro a serviço de Ramsey Bolton Sor Jeremy Frey seu décimo filho afogado Sor Raymond Frey seu décimo primeiro filho de sua quarta esposa senhora Alissa da Casa Blackwood Lothar Frey seu décimo segundo filho chamado Lothar Cocho Sor Jammus Frey seu décimo terceiro filho o filho de Jammus Valder chamado Grande Valder oito anos escudeiro a serviço de Ramsey Bolton Sor Wallen Frey seu décimo quarto filho Moria moria sua terceira filha casada com Sor Fleming Brax Taita sua quarta filha chamada Taita a donzela de sua quinta esposa senhora Saria da Casa Wendt nenhuma prole de sua sexta esposa senhora Bethany da Casa Rosby Sor Perwin Frey seu décimo quinto filho Sor Ben Frey Frey seu décimo sexto filho morto de um ferimento recebido no casamento vermelho Mestre Willamann seu décimo sétimo filho a serviço em solar de Longar Con Oliver Frey seu décimo oitavo filho antigo escudeiro de Rob Stark Roslyn sua quinta filha casada com Lord Edmort Tully no casamento vermelho grávida do filho dele de sua sétima esposa senhora Anara da Casa Farring Arwen sua sexta filha uma donzela de quatorze anos Wendell seu décimo nono filho um pagem em guardamar Colmar seu vigésimo filho onze anos e prometido a fé Valtir chamado Tir seu vigésimo primeiro filho dez anos Elmar seu vigésimo segundo filho e último filho varão nascido um garoto de nove anos por um breve período prometido a Arya Stark Shirei sua sétima e mais nova filha uma garota de sete anos sua oitava esposa senhora Joieus da casa Erenford atualmente grávida filhos ilegítimos de Lord Valder de mães diversas Valder Rivers chamado Valder Bastardo mestre Melwis a serviço em Rosby Jane Rivers Martin Martin Rivers Riger Rivers Ronald Rivers Melara Rivers e outros casa Lannister os Lannister de Rochedo Castelli permanecem o principal apoio da pretensão do rei Tommen ao trono de ferro orgulham-se de descender de Lann o esperto o lendário trapaceiro da era dos heróis o ouro de Rochedo Castelli de dente dourado fez dela a mais rica das grandes casas o símbolo dos Lannister é um leão dourado sobre campo carmezim seu lema é ouçam-me rugir Tewyn Lannister senhor de Rochedo Castelli escudo de Lannisport protetor do oeste irmão do rei assassinado pelo filho anão em sua latrina os filhos de Lorde Tewyn Cersei gêmea de Jaime viúva do rei Robert I Baratheon prisioneira no grande sépto de Bailor Sor Jaime gêmeo de Cersei chamado Regicida senhor comandante da guarda real seus escudeiros Josmin Piclidon Garrett Paed Lil Piper Sor Ellen Payne um cavaleiro sem língua ultimamente justiça do rei e carrasco Sor Ronet Connington chamado Ronet Vermelho cavaleiro de puleiro do grifo enviado para a lagoa da donzela com um prisioneiro Sor Adam Marbran Sor Flamand Brax Sor Alin Staxpear Sor Stefan Swift Sor Humphrey Swift Sor Lyle Craighall chamado Varrão Forte Sor John Betley chamado John Sem Barba cavaleiro servindo com as tropas de Sor Jaime em Corre Rio Tyrion Tyrion chamado duende anão e assassino de parentes fugitivo no exílio do outro lado do mar estreito o pessoal de sua casa em Rochedo Castelli mestre e Craylan curandeiro tutor e conselheiro Vilar capitão dos guardas Sor Benedict Brum mestre em armas Watt riso branco um cantor os irmãos de Lord Tewin e seus respectivos descendentes Sor Kevin Lannister casado com Dorna da casa Swift Senhora Gena casada com Sor Emon Frey atual senhor de Corre Rio o filho mais velho de Gena Sor Cleus Frey casado com Jane da casa Darry morto por foras da lei o filho mais velho de Cleus Sor Tewin Frey chamado Ty atual herdeiro de Corre Rio segundo filho de Cleus Willen Frey um escudeiro os filhos mais novos de Gena Sor Lionel Frey Tyon Frey Valder Frey chamado Valder Vermelho Sor Tygett Lannister morto de Varíola Tyrek filha de Tygett desaparecido e julgado morto Senhora Hermesandre Hayford esposa infanta de Tyrek Jerion Lannister perdido no mar Joy Hill filha bastarda de Jerion onze anos de idade Outros parentes próximos de Lord Tewin Sor Stafford Lannister primo e irmão da esposa de Lord Tewin assassinado na batalha de Cruzaboy Serena e Mirielle filhas de Stafford Sor Davin Lannister filho de Stafford Sor Damion Lannister um primo casado com Senhora Xieira Xieira O filho deles Sor Lucian A filha deles Lana casada com Lord Antario Jast Senhora Margot uma prima casada com Lord Titus Peek Vassalos e espadas juramentadas senhores do Oeste Damon Marbran senhor de Cinzamarca Roland Craig Hall senhor de Passo de Codorniz Sebastian Farman senhor da Ilha Leal Titus Brax senhor de Valcorno Quentin Beneford senhor de Forte Ruína Sor Harry Swift sogro de Sor Kevin Lannister Regenard Strand senhor de Vieleira Gawain Westerling senhor do Despenhadeiro Lord Selmond Staxpear Terence Kinning senhor de Case Lord Antario Jast Lord Robin Moreland senhora Alissane Leford Lewis Lydon senhor de Toca Funda Lord Philip Plume Lord Garrison Prester Sor Laurent Larch Cavaleiro com Terras Sor Gart Greenfield Cavaleiro com Terras Sor Lymon Vicari Cavaleiro com Terras Sor Reinhard Huttiger Cavaleiro com Terras Sor Manfred Yu Cavaleiro com Terras Sor Tybalt Hederspoon Cavaleiro com Terras Casa Martel Dorne foi o último dos sete reinos a jurar lealdade ao trono de ferro sangue, costumes, geografia e história, tudo ajuda a manter os dornenses à parte dos outros reinos. Quando rebentou a guerra dos cinco reis, Dorne não tomou partido, mas quando Mircella Baratheon foi prometida ao príncipe Tristaine, Lança Solar declarou seu apoio ao rei Tommen. O estandarte dos Martel é um sol vermelho, trespassado por uma lança dourada. Seu lema é Insubmissos, não curvados, não quebrados. Doran Naimeros Martel Senhor de Lança Solar Príncipe de Dorne Sua esposa Melario Da Cidade Livre dos Norvos Seus filhos Princesa Ariane Herdeira de Lança Solar Príncipe Quentin Cavaleiro Recém-Sagrado Educado em Paloferro Príncipe Tristaine Prometido a Mircella Baratheon Sor Gascoine Do Sangue Verde Seu escudo juramentado Seus irmãos Princesa Elia Estuprada e assassinada Durante o saque de Porto Real Sua filha Hainys Targaryen Assassinada Durante o saque de Porto Real Seu filho Aegon Targaryen Um bebê de peito Assassinado Durante o saque de Porto Real Príncipe Oberyn Chamado Víbora Vermelha Assassinado por Sor Gregor Clegane Durante um julgamento Por combate Sua amante Ellaria Sand Filha ilegítima De Lord Harmen Euler Suas filhas bastardas As serpentes de areia Obara Sua filha Com uma prostituta De Vila Velha Niméria Chamada Senhora Nim Sua filha Com uma nobre Da antiga Volantes Tayene Sua filha Com uma septa Sarela Sua filha Com uma capitã Mercante Das Ilhas do Verão Elia Sua filha Com Elaria Sand Obela Sua filha Com Elaria Sand Dorea Sua filha Com Elaria Sand Loreza Sua filha Com Elaria Sand A corte do príncipe Doran Em Jardim de Águas Áreo Rotá De Norvos Capitão dos Guardas Mestre Caleote Conselheiro Curandeiro E Tutor Em Lança Solar Mestre Miles Conselheiro Curandeiro E Tutor Ricasso Senescal Velho E Cego Sor Manfrey Martel Castelão Em Lança Solar Senhora Alize Lady Briart Senhora Tesoureira Sua protegida Princesa Myrcella Baratheon Prometida Ao príncipe Tristaine Seu escudo Juramentado Sor Aris Ockhart Assassinado Por Ário Ruta Sua Aia E companheira Rosa Mund Lannister Uma prima Distante Seus vassalos Os senhores De Dorne Anders Ironwood Senhor De Paloferro O protetor Do caminho De Pedra O sangue Real Aynes Sua filha Mais velha Casada Com Rion Alirion Sor Cletus Seu filho E herdeiro Gwyneth Sua filha Mais nova Uma garota De doze anos Harmen Euler Senhor De Toca Do Inferno Delon Alirion Senhora De Graça Divina Rion Alirion Seu filho E herdeiro Dagos Manmudi Senhor De Tumba Real Lara Blackmond Senhora De Monte Preto Nimela Tolland Senhora De Monte Espírito Quentin Gorjail Senhor De Arenito Sor Desi Aldalt O cavaleiro De Limoeiros Franklin Fowler Senhor De Alcance Leste Chamado Velho Falcão Protetor Do Passo Do Príncipe Sor Simon Santagar O cavaleiro De Mata Malhada Edric Dane Lorde De Tom Bastela Um Escudeiro Trebor Jordane Senhor Da Penha Tremond Gargalen Senhor Da Costa Do Sal Dairon Vite Senhor Das Dunas Rubras Casa Stark Os Stark traçam sua ascendência até Brandon o Construtor e os Reis do Norte Por milhares de anos governaram de Winterfell como Reis do Norte até que Thorren Stark o rei que ajoelhou decidiu jurar fidelidade a Aegon o Dragão em vez de lhe dar batalha Quando Lord Eddard Stark de Winterfell foi executado pelo rei Joffrey os Nortenhos renunciaram sua lealdade ao Trono de Ferro e proclamaram o filho de Lord Eddard Hob como rei do Norte Durante a Guerra dos Cinco Reis ele venceu todas as batalhas mas foi traído e assassinado pelos Frey e pelos Bolton nas Gêmeas durante o casamento do tio Hobb Stark rei do Norte rei do Tridente senhor de Winterfell chamado jovem lobo assassinado no casamento vermelho lobo cinzento seu lobo gigante morto no casamento vermelho seus irmãos legítimos Sansa sua irmã casada com Tyron da casa Lannister Lady sua loba gigante morta no castelo de Darry Arya uma garota de onze anos desaparecida e julgada morta Nimere a sua loba gigante que vagueia pelas terras fluviais Brandon chamado Bran um menino aleijado de nove anos herdeiro de Winterfell julgado morto verão seu lobo gigante Rikon um menino de quatro anos julgado morto Cão Felpudo seu lobo gigante negro e selvagem Oxa uma mulher selvagem outrora cativa em Winterfell seu meio irmão bastardo Jon Snow da Patrulha da Noite fantasma o lobo gigante de Jon branco e silencioso seus outros parentes seu tio Benjen Stark primeiro patrulheiro da Patrulha da Noite perdido para lá da Muralha julgado morto sua tia Lysa Arryn senhora do Ninho da Águia seu filho Robert Arryn senhor do Ninho da Águia e defensor do vale um menino doentio seu tio Edmortali senhor de Corrê-Rio tomado como cativo no casamento vermelho senhora Roslyn da Casa Frey noiva de Edmort grávida seu tio-avô Sor Brindon Tully chamado Peixe Negro antes Castelão em Corrê-Rio agora um homem caçado vassalos de Winterfell os senhores do norte John Amber chamado Grande John senhor da Última Lareira cativo nas gêmeas John chamado Pequeno John filho mais velho e herdeiro de Grande John assassinado no casamento vermelho Mars chamado Papa Corvus tio de Grande John Castelão na Última Lareira Hotter chamado Terror das Rameiras tio de Grande John também Castelão na Última Lareira Clay Serwin senhor de Serwin morto em Winterfell Jonely sua irmã uma donzela de trinta e dois anos Roose Bolton senhor de Forte do Pavor Domeric seu herdeiro morto por problemas na barriga Walton chamado Pernas de Aço seu capitão Ramsey Bolton seu filho ilegítimo chamado Bastardo de Bolton senhor de Hornwood Valder Frey e Valder Frey chamados Grande Valder e Pequeno Valder escudeiros de Ramsey Ben Ossos mestre dos canis no Forte do Pavor Fedor um homem em armas famoso por seu mau cheiro morto ao passar por Ramsey os rapazes do Bastardo homens em armas de Ramsey Caralho Amarelo Daemon dance para mim Luton a linha azedo peleiro grunhido Richard Castark senhor de Carhold decapitado pelo jovem lobo por assassinar prisioneiros Eddard seu filho morto no bosque dos murmúrios Torren seu filho morto no bosque dos murmúrios Arion seu filho cativo em Lago da Donzela Alice sua filha uma donzela de quinze anos seu tio Arnulf Castelão em Carhold Gregan filho mais velho de Arnulf Arthur filho mais novo de Arnulf Wyman Manderly senhor de Porto Branco muitíssimo gordo Sor Willis Manderly seu filho mais velho e herdeiro muito gordo cativo em Arrenhal a esposa de Willis Leona da casa Woolfield Vynafrid filha mais velha deles Vyla filha mais nova deles Sor Wendel Manderly seu segundo filho assassinado no casamento vermelho Sor Marlon Manderly seu primo comandante da guarnição em Porto Branco mestre Thelmor conselheiro tutor curandeiro Wax um garoto de doze anos antigamente escudeiro de Thelon Greyjoy mudo Sor Bartimus um velho cavaleiro com uma perna um olho e frequentemente bêbado castelão na toca do lobo Gart carcereiro e carrasco seu machado senhora Lu Terry um jovem carcereiro Mais Mormont senhora das ilhas dos ursos a mulher ursa Dessei sua filha mais velha assassinada no casamento vermelho Alissane sua filha a jovem mulher ursa Lyra Jorelli Laiana suas filhas mais jovens Geor Mormont seu irmão senhor comandante da patrulha da noite assassinado por seus próprios homens Sor Jora Mormont seu filho exilado Holland Reed senhor de Atalaia da água cinzenta um crânogmano sua esposa Jayana dos crânogmanos seus filhos Meera uma jovem caçadora Jojen garoto abençoado com a visão verde Garbart Glover mestre em bosque profundo solteiro Robert Glover seu irmão e herdeiro a esposa de Robert e Sibeli da casa Locke Dengicot Branch Ned sem nariz Woods homens da mata de lobos juramentados a bosque profundo Sor Helman Talhart mestre de praça Torren assassinado em val do caso Benfred seu filho e herdeiro assassinado pelos homens de ferro na costa rochosa Edara sua filha cativa em praça Torren Leobald seu irmão morto em Winterfell a esposa de Leobald Berena da casa Hormund cativa em praça Torren seus filhos Brandon e Beren também cativos em praça Torren Roderick Heiswell senhor dos regatos Barbary Dustin sua filha senhora de vila acidentada viúva de Lord Willan Dustin Harwood Stout seu vassalo um pequeno senhor em vila acidentada Bethany Bolton sua filha segunda esposa de Lord Ruse Bolton morreu de uma febre Roger Ryswell Richard Ryswell Ruse e Ryswell seus irracíveis primos e vassalos Laessa Flint senhora de Atalaia da viúva Ondrian Locke senhor de castelo velho um velho os chefes dos clãs das montanhas Hugo Wu chamado grande balde ou o Wu Brandon Norway chamado o Norway Brandon Norway o jovem seu filho Torren Little chamado o Little Duncan Little seu filho mais velho chamado grande Little um homem da patrulha da noite Morgan Little seu segundo filho chamado meio Little Rickard Little seu terceiro filho chamado pequeno Little Torgan Flint dos primeiros Flint chamado Flint ou velho Flint Donnell Negro Flint seu filho herdeiro Arthus Flint seu segundo filho meio irmão de Donnell Negro bastante prateada, em um fundo ondulado de azul e vermelho. O lema dos Tully é Família, dever, honra. Edmure Tully, senhor de Correio, tomado como cativa em seu casamento e mantido prisioneiro pelos Frey. Sua noiva, senhora Roslyn, da casa Frey, agora grávida. Sua irmã, senhora Catelyn Stark, viúva de Lord Eddard Stark de Winterfell, assassinada no casamento vermelho. Sua irmã, senhora Lysa Arryn, viúva de Lord John Arryn do Vale, empurrada para a morte no Ninho da Águia. Seu tio, senhor Brinden Tully, chamado Peixe Negro, antes Castelão em Correio, agora um Fora da Lei. O pessoal de sua casa em Correio, mestre Wyman, conselheiro, curandeiro e tutor, senhor Desmond Grell, mestre em armas, senhor Robin Reiger, capitão da guarda, Leo Comprido, Elwood, Delp, guardas. Uterides Vine, intendente de Correio. Seus vassalos, os senhores do tridente. Titus Blackwood, senhor de solar de Corvarbor. Brendan, seu filho mais velho e herdeiro. Lucas, seu segundo filho, assassinado no casamento vermelho. Roster, seu terceiro filho, um garoto dado aos livros. Edmund e Alin, seus filhos mais novos. Bethany, sua filha, uma menina de oito anos. Robert, seu filho caçula, morto de intestinos soltos. Jonas Bracken, senhor de barreira de pedra. Bárbara Jane, Kathleen Beth Ellison, suas cinco filhas. Hyldi, uma seguidora de acampamentos. Jason Malister, senhor de guarda-mar, prisioneiro em seu próprio castelo. Patrick, seu filho, aprisionado com o pai. Sor Dennis Malister, tio de Lord Jason, um homem da patrulha da noite. Clement Piper, senhor de castelo de Donzela Rosa. Seu filho e herdeiro, Sor Mark Piper, feito cativo no casamento vermelho. Kerry o Vance, senhor de pouso do viajante. Norbert Vance, o cego senhor de atranta. Thelmar Smallwood, senhor de solar de Bolotas. William Mouton, senhor de Lagoa da Donzela. Eleanor, sua filha e herdeira, treze anos, casada com Deacon Tarly, de Monte Chifre. Shella Wendt, a desalojada senhora de Arrenhal. Sor Halmon Paed, Lord Lymon Goodbrook. Casa Tyrell. Os Tyrell ascenderam ao poder como intendentes dos reis da Campina, embora afirmem descender de Gart Greenhand, rei jardineiro dos primeiros homens. Quando o último rei da casa Gardener foi morto no campo de fogo, seu intendente, Harlen Tyrell, entregou o jardim de cima a Aigon, no conquistador. Aigon lhe concedeu o castelo e o domínio sobre a Campina. Mace Tyrell declarou seu apoio a Ramli Baratheon no início da Guerra dos Cinco Reis e deu a ele a mão de sua filha Margaire. Após a morte de Ramli, jardim de cima fez aliança com a casa Lannister e Margaire foi prometida ao rei Joffrey. Mace Tyrell, senhor de jardim de cima, protetor do sul, defensor das marcas, supremo marechal da Campina. Sua esposa, senhora Aleri, da casa Hightower de Vila Velha. Seus filhos, Wylas, o filho mais velho, herdeiro de jardim de cima. Sor Garland, chamado Galante, o segundo filho, recentemente nomeado senhor das águas claras. A esposa de Garland, senhora Leonette, da casa Fossoway. Sor Loras, o cavaleiro das flores, o filho mais jovem, irmão juramentado da guarda real, ferido em pedra do dragão. Margaire, sua filha, três vezes casada e duas vezes viúva. Acompanhantes e damas de companhia de Margaire. Suas primas, Mega, Ala e Elinor Tyrell. O prometido de Elinor, Aline Ambrose, escudeiro. Senhora Alissane Bower, senhora Alice Graceford, senhora Taina Meriwether, Meredith Crane, chamada Mary, septã Nistérica, suas acompanhantes. Sua mãe viúva, senhora Olena, da casa Redwine, chamada Rainha dos Espinhos. Suas irmãs, senhora Mina, casada com Paxter Redwine, senhor da árvore. Seu filho, sor Horas Redwine, chamado Horror. Seu filho, sor Robert Redwine, chamado Barbeiro. Sua filha, Desmera Redwine, de dezesseis anos. Senhora Jana, casada com Sor John Fossoway. Seus tios. Seu tio, Gart Tyrell, chamado O Grosso. Senhor Senescal, de Jardim de Cima. Os filhos bastardos de Gart, Gars e Garrett Flowers. Seu tio, sor Morin Tyrell, senhor comandante da patrulha da cidade de Vila Velha. Seu tio, mestre Gormon, servindo na cidadela. O pessoal da casa de Mace, em Jardim de Cima. Mestre Lomis, conselheiro, curandeiro e tutor. Aegon Virewell, capitão da guarda. Sor Vortimer Crane, mestre em armas. Bossas de manteiga. Bobo, enormemente gordo. Seus vassalos, os senhores da Campina. Randil Tarly, senhor de Monte Chifre, comandando o exército do rei Tommen no Tridente. Paxter Redwine, senhor da árvore. Sor Horas e Sor Robert, seus filhos gêmeos. O curandeiro de Lorde Paxter, mestre Balabar. Arwyn Ockhart, senhora de Carvalho, velho. Matis Rowan, senhor de Bosque Douro. Leighton Hightower, voz de Vila Velha, senhor do Porto. Humphrey Hewitt, senhor de Escuro Roble. Falia Flowers, sua filha bastarda. Osbert Sery, senhor em Escudo Sul. Gutor Green, senhor de Escudo Gris. Mori Baldchester, senhor de Escudo Verde. Orton Meriwether, senhor de Mesa Longa. Senhora Taena, sua esposa, uma mulher de Myr. Russell, seu filho, um garoto de oito anos. Lord Arthur Ambrose. Laurent Caswell, senhor de Ponte Amarga. Seus cavaleiros e espadas juramentadas. Sor John Fosway, dos Fosway, da Maçã Verde. Sor Tanton Fosway, dos Fosway, da Maçã Vermelha. O símbolo dos Tyrell é uma rosa dourada em campo verde relva. Seu lema é Crescendo Fortes. Pasta 77. Os Irmãos Juramentados da Patrulha da Noite. John Snow, o bastardo de Winterfell, nono, centésimo, nonagésimo, oitavo, senhor comandante da Patrulha da Noite. Fantasma, seu lobo gigante branco. Seu intendente, Edson Tollet, chamado Ed doloroso. Em Castelo Negro. Mestre Aemon, Targaryen. Curandeiro e conselheiro, um cego de cento e dois anos. O intendente de Aemon, Clydas. O intendente de Aemon, Samuel Tarly, gordo e dado aos livros. Bowen Marsh, senhor intendente. Roby, três dedos, intendente e cozinheiro-chefe. Donald Noy, armeiro e ferreiro de um braço morto no portão por Maggie, o poderoso. Owen, chamado idiota. Tim, língua enredada. Mully, Cushen. Donald Hill, chamado Doce, Donald. Liu, mão esquerda. Jeren, Ty, Daniel. Wick, whistle, stick. Intendentes. Otel Yarwick, primeiro construtor. Bota Extra, Halder, Albert, Barricas, Alf de Runnmud. Construtores. Septão Selador, um devoto bêbado. Jack Negro, Bower, primeiro patrulheiro. Daewen, Cadge Olho Branco. Bedwick, chamado Gigante. Matar, Gart, pena cinza. Ulmer, da Mata de Rei. Elrond, Garret, lança verde. Folk, Apulga. Piper, chamado Pipe. Gran, chamado Auroque. Bernard, chamado Bernard Preto. Tin Stone, Horri. Ben Barbudo. Tom, grão de cevada. Goa de grande Lidl. Luck de Vila Longa. Hal Peludo. Patrulheiros. Couros, um selvagem que se tornou corvo. Sorale Sertorne, antigo mestre em armas. Lorde Janus Slint, antigo comandante da patrulha da cidade de Porto Real, por pouco tempo senhor de Aachenhall. Emmet de Ferro, antigamente de Atalaia Leste, mestre em armas. Haret, chamado Cavalo. Os gêmeos Aron e Emrig. Setim, salto de pisco, recrutas em treinamento. Na torre sombria, Sor Dennis Malister, comandante. Seu intendente e escudeiro, Wallace Massey. Mestre Mullin, curandeiro e conselheiro. Corinne Meiamão, escudeiro Dalbridge. Egan. Patrulheiros assassinados para lá da muralha. Cobra das Pedras, patrulheiro desaparecido no Paço dos Guinchos. Em Atalaia Leste do Mar, Cotter Pike, um bastardo das Ilhas de Ferro, comandante. Mestre Harmun, curandeiro e conselheiro. Velho Farrapo Salgado, capitão do Melro. Sor Maynard Holt, capitão do Garra. Russ Barleycorn, capitão do Curvo da Tormenta. Pasta 78. Os selvagens ou o povo livre. Mestre Ryder, rei para lá da muralha, cativa em castelo negro. Sua esposa, Dala, morta no parto. Seu filho, nascido durante a batalha, ainda sem nome. Val, irmã mais nova de Dala, a princesa selvagem, cativa em castelo negro. Jarl, amante de Val, morto em uma queda. Seus capitães, chefes e saqueadores. O Senhor dos Ossos, escarnecido como camisa de chocalho, saqueador e chefe de um bando de guerra, cativa em castelo negro. Ygritte, uma jovem esposa de lança, amante de Jon Snow, morta durante o ataque ao castelo negro. Rick, chamado Lança Longa, membro de seu bando. Ray Gwyle, Leniel, membros de seu bando. Tormund, rei hidromel de solar ruivo, chamado Terror dos Gigantes, alto-falante e quebrador de gelo. E ainda Punho de Trovão, esposo de ursas, falador com os deuses e pai de hostes. Os filhos de Tormund, Toreg, o alto, Torwir, de um manso, Dormund e Idrin, sua filha Munda. O Chorão, famoso saqueador e chefe de um bando de guerra. A Arma, chamada Cabeça de Cão, morta junto à muralha. Halec, seu irmão. Styr, magnar de Ten, morto durante o ataque ao castelo negro. Sigorn, filho de Styr, novo magnar de Ten. Varamir, chamado Seis Peles. Um troca-peles e Warg, chamado Lump, quando menino. Um olho manhosa perseguidor, seus lobos. Seu irmão, Bump, morto por um cão. Seu pai adotivo, Hagon, um Warg e caçador. Tistel, uma esposa de lança, rígida e acolhedora. Briar, Grisela, troca-peles, mortas há muito tempo. Borrok, chamado Javali, troca-peles, muito temido. Garry, que sangue real do sangue de Raymond, barba ruiva. Suas três filhas, Soren, quebra-escudo, um famoso guerreiro. Morna, máscara branca, a bruxa guerreira, uma saqueadora. Aigon, velho pai, chefe de clã com dezoito esposas. O grande Walrus, líder da costa gelada. Mãe toupeira, bruxa da floresta, dada a profecias. Brog, Gavin, o negociante. Harl, o caçador. Harli, o bonito. Hal, de andarilho. Cego, Doss. Kailag, dos orelha de madeira. Devin, pele de foca. Chefes e líderes entre o povo livre. Orel, chamado Orel, a águia. Troca-peles, morto por John Snow, no passo guincho. Magmar, Tum, Do, Weg, chamado Mag, o poderoso. Um gigante, morto por Donald Noy, no portão do castelo negro. Wun, Weg, Wun, Darwun, chamado Wun, Wun, um gigante. Rowan, Holly, Esquilo, Willow, olho de bruxa. Frênia, Myrtle, esposas de lança, cativas na muralha. Para lá da muralha. Na floresta assombrada. Brandon Stark, chamado Bran, príncipe de Winterfell e herdeiro do norte. Um garoto aleijado de nove anos. Seus companheiros e protetores. Meera Reed, uma donzela de dezesseis anos, filha de Lorde Howland Reed, de Atalaia da Água Cinzenta. Jojan Reed, seu irmão, treze anos, abençoado com a visão verde. Odor, um rapaz simplório de mais de dois metros de altura. O guia deles, mãos frias, vestido de negro. Talvez tenha sido antigamente um homem da patrulha da noite. Agora, um mistério. Na fortaleza de Craster, os traidores, antigamente homens da patrulha da noite. A daga, que assassinou Craster. Olo, mão cortada, que assassinou o velho urso. Olo, geor, mormon. Gart de Via Verde. Maune, grubs, Alan de Rosby, ex-patrulheiros. Cal, pé torto, órfão os, bil resmungão, antigos intendentes. Nas cavernas sob a colina, o corvo de três olhos, também chamado Último Vidente Verde. Feiticeiro, antigamente um homem da patrulha da noite, chamado Brinden, agora mais árvore do que homem. Os filhos da floresta, aqueles que cantam a canção da terra, últimos de sua raça em extinção. Folha, cinza, escamas, faca negra, trava-neve, brasas. Pasta 79 Em Braavos Ferrego Antarion, senhor do mar de Braavos, doentio e piorando. Carro Volentim, primeira espada de Braavos, seu protetor. Belegere Oteris, chamada Pérola Negra, cortesã descendente da rainha pirata de mesmo nome. A senhora velada, a rainha badejo, a sombra de lua, a filha do crepúsculo, o roxinol, a poetisa, famosas cortesãs. O homem gentil e a criança abandonada, servos do deus de muitas caras na casa do preto e branco. Uma, a cozinheira do templo. O homem bonito, o gordo, o fidalgote, o rosto severo, o vesgo e o esfomeado, servos secretos daquele de muitas caras. A área da casa Stark, o manuviça a serviço da casa do preto e branco, também conhecida como Arry, Nan, Doninha, Pombinha, Salgada e Gata dos Canais. Brusco, um peixeiro. Suas filhas, Thaléa e Brea. Meralim, chamada Mary, proprietária do Porto Feliz, um bordel próximo ao Porto do Trapeiro. A esposa do marinheiro, prostituta do Porto Feliz. Lana, sua filha, uma jovem prostituta. Rogo Vermelho, Gilouro d'Otari, Gileno d'Otari, um escriba chamado Pena, Cosomo, o prestidigitador, fregueses do Porto Feliz. Taganaro, batedor de carteira e ladrão das docas. Casso, o rei das focas, sua foca treinada. Svron, prostituta das docas com inclinações assassinas. A filha bêbada, prostituta de temperamento instável. Na antiga Volantes, os triarcas reinantes. Melaco Maegir, triarca de volantes, um tigre. Donifos Paenimion, triarca de volantes, um elefante. Niesos Vassar, triarca de volantes, um elefante. Povo de volantes. Benerro, alto sacerdote de Rilor, senhor da luz. Seu braço direito, Mocorro, sacerdote de Rilor. A viúva do cais, rica liberta da cidade, também chamada prostituta de vogarro. Seus ferozes protetores, os filhos da viúva. Merreca, uma garota anã e pantomimeira. Sua porca, porca bonita. Seu cachorro, triturador. Tostão, irmão de Merreca, um anão pantomimeiro, assassinado e decapitado. Alios Caedar, um candidato a triarca. Parkelo Vailaros, um candidato a triarca. Belicho Staegone, um candidato a triarca. Grazã Moeras, um enviado de Iuncay. Na Baía dos Escravos, em Iuncay, a Cidade Amarela. Iurkaz, zo Iunzak, supremo comandante dos exércitos e aliados de Iuncay, senhor de escravos e nobre de idade de nascimento impecável. Iezan, zo Cagaz, zombado como baleia amarela, monstruosamente obeso, doentio e imensamente rico. Babá, capataz dos escravos. Doces, escravo e hermafrodita, seu tesouro. Cicatriz, oficial e soldado escravo. Morgo, soldado escravo. Morgaz, zo Zerzim, nobre e frequentemente embriagado, zombado como o conquistador bêbado. Gorzak, zo Eraz, nobre e senhor de escravos, zombado como cara de pudim. Faezar, zo Faiz, nobre e senhor de escravos, conhecido como o coelho. Gasdor, zo Alak, nobre e senhor de escravos, conhecido como Lorde Balança-Buchecha. Paezar, zo Mirak, nobre de baixa estatura, zombado como o pombinho. Xezdas, zo Raezn. Maison, zo Raezn. Grazdan, zo Raezn. Nobres e irmãos, zombados como senhores tinidores. O cocheiro, o mestre dos animais, o herói perfumado. Nobres e senhores de escravos. Em Astapor, a cidade vermelha. Cléon, o grande, chamado rei açougueiro. Cléon II, seu sucessor, rei, por oito dias. Rei corta a garganta. Um barbeiro cortou a garganta de Cléon II para roubar sua coroa. Rainha puta, a concubina do rei Cléon II, rei vindicou o trono após sua morte. A rainha do outro lado do mar, Daenerys Targaryen, a primeira de seu nome, rainha de Meerem, rainha dos Ândalos, dos Roinares e dos Primeiros Homens, senhora dos Sete Reinos, protetora do reino, calecido, grande mar de grama, chamada Daenerys, nascida da Tormenta, a não queimada, mãe de dragões. Seus dragões, Drogon, Viserion, Raegar. Seu irmão, Raegar, príncipe de Pedra do Dragão, morto por Robert Baratheon, no Tridente. A filha de Raegar, Hainis, assassinada durante o saque de Porto Real. O filho de Raegar, Aegon, um bebê de colo, assassinado durante o saque de Porto Real. Seu irmão, Viserys, o terceiro de seu nome, chamado Rei Pedinte, coroado com ouro derretido. O senhor, seu marido, Drogo, um Caldos d'Otraquis, morreu de um ferimento gangrenado. O filho natimorto de Daenerys e Caldrogo, Raego, assassinado no ventre pela Maegi Miri Mas D'Ur. Seus protetores, Sor Barristan Selmy, chamado Barristan o Ousado, senhor comandante da guarda da rainha. Seus rapazes, escudeiros em treinamento para a cavalaria. Tuncolho, das ilhas Basilisco, Larraque, chamado o Chicote de Meirem, Ovelha Vermelha e Lhazareno Liberto. Os garotos, três irmãos de Iscares, Belas o Forte, Eunuco e antigo escravo lutador. Seus companheiros de sangue d'Otraquis, Jogo, o Chicote, sangue de seu sangue. Ago, o Arco, sangue de seu sangue. Hakaro, o Araque, sangue de seu sangue. Seus capitães e comandantes. D'Ariu Naaris, excêntrico mercenário tiroxino, capitão dos corvos tormentosos, uma companhia livre. Ben Plum, chamado Ben Mulato, mercenário mestiço, capitão dos segundos filhos, uma companhia livre. Verme Cinzento, eunuco, comandante dos imaculados, uma companhia de infantaria eunuca. Herói, um capitão imaculado, segundo em comando. Escudo robusto, um lanceiro imaculado. Molono Iosdobi, comandante dos escudos robustos, uma companhia de libertos. Simon Costas Listradas, comandante dos irmãos livres, uma companhia de libertos. Marcelen, comandante dos homens da mãe, uma companhia de libertos. Um eunuco, irmão de Missandei. Groleo de Pentos, antigo capitão da grande coca Saduleon. Agora almirante sem frota. Romo, jacarrandos d'Otraquis. Sua corte meerenesa. Resnac, mo Resnac, seu senescal, careca e adulador. Skarras, mo Kandaki, chamado Cabeça Raspada, comandante de Cabeça Raspada das Bestas de Bronze, a patrulha da cidade. Suas aias e serventes. Iri e Jiki, jovens mulheres dos d'Otraquis. Missandei, escriba na Ti e tradutora. Grazdar, Queza, Mesara, Kesmia, Azak, Bacás, Miklas, Dazar, Dracás, Jezane. Filhos das pirâmides de Meirem, seus copeiros e págens. Povo de Meirem, bem-nascidos e pessoas comuns. Gazala Galari, a Graça Verde, alta sacerdotisa no Templo das Graças. Grazdan Zogalari, seu primo, um nobre. Izdar Zolorak, rico e nobre Meiremês, de linhagem antiga. Margaz Zolorak, seu primo. Hilona Rií, mulher liberta e harpista. Razia, a filha de um fazendeiro, quatro anos de idade. Gogoro, gigante. Kras, belaco ou quebra-osso. Itoque, destemido. Gato malhado. Barsena, cabelo negro. Pele de aço. Lutadores de arena e escravos libertados. Seus aliados incertos, falsos amigos e inimigos declarados. Sor Jora, mormon, antigo senhor da ilha dos ursos. Mihi, mas do Ur, esposa do deus e maege. Uma serva do grande pastor de Ilazar. Charo, xoan, daxos, príncipe e mercador de carte. Quaite, necromante de Asrai. Ilírio, mopatiz, um magíster da cidade livre de Pentos, que intermediou seu casamento com Caldrogo. Cléon, o grande, rei assolgueiro de Astapor. Os pretendentes da rainha, na baía dos escravos. Daario, na ares, antigamente de Itirosh, mercenário e capitão dos corvos tormentosos. Isdar, zolorak, rico e nobre meerenês. Skarras, mucandaki, chamado cabeça raspada. Nobre, menor de meeren. Cléon, o grande, rei assolgueiro de Astapor. Em volantes, príncipe Quentin Martel, filho mais velho de Doran Martel, senhor de lança solar e príncipe de Dorne. Seus escudos juramentados e companheiros. Sor Cletos Ironwood, herdeiro de palo-ferro, morto por saqueadores. Sor Archibald Ironwood, primo de Cletos, chamado Grandão. Sor Jerry's Drinkwater. Sor Willan Wells, morto por saqueadores. Mestre Kedri, morto por saqueadores. No Royne, o jovem Griff, um rapaz de cabelos azuis e dezoito anos. Seu pai adotivo, Griff, um antigo mercenário da Companhia Dourada. Seus companheiros, professores e protetores. Sor Holly, pato do campo, chamado Pato, um cavaleiro. Septan Lemori, uma mulher da fé. Haldon, chamado meio-mestre, seu tutor. Yandri, mestre e capitão do Donzela Tímida. E Scylla, esposa de Yandri. Numar, Victarion Greyjoy, senhor capitão da frota de ferro, chamado Capitão de Ferro. Sua companheira de cama, uma mulher morena sem língua, presente de Euron Olho de Corvo. Seu curandeiro, mestre, Kervin, antigamente de Escudo Verde, um presente de Euron Olho de Corvo. Sua tripulação no Vitória de Ferro. Seus capitães, Roderick Spar, chamado Ratazana, capitão do Luto. Ralph Vermelho Stonehouse, capitão do Gracejador Vermelho. Manfred Merlin, capitão do Pipa. Ralph, o coxo, capitão do Lorde Kellon. Tom Cod, chamado Tom sem sangue, capitão do Lamento. Daegon Shipherd, chamado o Negro Shipherd, capitão do Adaga. Os Targaryens são o sangue do dragão, descendentes dos grandes senhores do antigo domínio de Valyria. Sua descendência é marcada por olhos lilases, índigos ou violeta e cabelos loiro prateados. Para preservar seu sangue e mantê-lo puro, a casa Targaryen frequentemente casou irmão com irmã, primo com prima e tio com sobrinha. O fundador da dinastia, Aegon, o conquistador, tomou ambas as irmãs como esposas e gerou filhos homens em cada uma delas. O estandarte Targaryen é um dragão de três cabeças, vermelho no negro, as três cabeças representando Aegon e suas irmãs. O lema Targaryen é fogo e sangue. Os mercenários, homens e mulheres das companhias livres. A companhia dourada, com uma força de dez mil soldados e lealdade incerta. Harry, sem teto Strickland, capitão-general. Watkin, seu escudeiro e copeiro. Sor Mylstoyne, chamado Coração Negro, morto há quatro anos, o capitão-general anterior. Balak Negro, ilhéu do verão de cabelos brancos, comandante da Companhia de Arqueiros. Lisono Ma'ar, mercenário que era da Cidade Livre de Lis, mestre da espionagem da Companhia. Góris Edorian, mercenário que era da Cidade Livre de Volantes, tesoureiro da Companhia. Sor Franklin Flowers, o bastardo de solar da Sidra, um mercenário da Campina. Sor Mark Mandrake, um exilado fugido da escravidão, marcado pela varíola. Sor Laswell Peake, um senhor exilado. Seus irmãos Tormann e Pikewood. Sor Tristan Rivers, bastardo fora da lei, exilado. Sor Igon Rivers, chamado Aço Amargo, filho bastardo do rei Igon IV Targaryen, fundador da Companhia. Maelis I, Blackfire, chamado Maelis o Monstruoso, capitão-general da Companhia, pretendente ao trono de ferro de Westeros, membro do Bando dos Nove, assassinado durante a Guerra dos Reis de Nove Moedas. Os soprados pelo vento, dois mil cavalos e soldados, juramentados a Ionkai. O príncipe esfarrapado, ex-nobre da Cidade Livre de Pentos, capitão e fundador. Cago, chamado Mata Cadáver, seu braço direito. Hugh Valdefome, oficial, ex-tesoureiro da Companhia, multado em três dedos por roubar. Sor Orson Stone, Sor Lucifer Long, Will da Mata, Pau Fino, Ginger Jack, mercenários Westerosi. Bela Meris, torturadora da Companhia, livros, mercenário volantino e notório leitor. Feijões, um besteiro, antigamente de Mir. Velho, osso, bio, experiente e léu do verão. Mírio Mirakis, um mercenário, antigamente de Pentos. A Companhia do Gato, com uma força de três mil homens, juramentados a Ionkai. Barba Sangrenta, capitão e comandante. As Longas Lanças, oitocentos homens a cavalo, juramentados a Ionkai. Gilo Regan, capitão e comandante. Os Segundos Filhos, quinhentos homens a cavalo, juramentados à Rainha Daenerys. Bem Mulato Plum, capitão e comandante. Caspório, chamado Caspório, o astuto, um espadachim, segundo em comando. Tibero Estarion, chamado Tinteiros, tesoureiro da Companhia. Martelo, um ferreiro bêbado e armeiro. Seu aprendiz, chamado Prego. Bocados, um oficial maneta. Ken, jovem mercenário da Baixada da Pulga. Ulã, oficial da Companhia. Os Corvos Tormentosos, quinhentos homens a cavalo, juramentados à Rainha Daenerys. Daario Naaris, capitão e comandante. O Viúvo, seu segundo em comando. Joquim, comandante da Companhia de Arqueiros. Pasta 80 Agradecimentos O último foi dos diabos. Este aqui foi três vezes do inferno e um pouco mais. Novamente, meus agradecimentos aos meus editores, que sofrem há tanto tempo. Para Jane Johnson, Joy Chamberlain, Scott Shannon, Nita Taublieb e Annie Groyal. Sua compreensão, bom humor e sábios conselhos ajudaram nos momentos mais difíceis. E nunca deixarei de ser grato por sua paciência. Agradeço também aos meus agentes, igualmente pacientes e infinitamente apoiadores. Chris Lotz, Vince Gerardes, a fabulosa Kay McCauley e o falecido Ralph Vicinansa. Ralph, eu gostaria que estivesse aqui para partilhar esse momento. E obrigado a Stephen Bolscher, o errante Alcy, que ajuda a manter meu computador lubrificado e tinindo, sempre que se deixa abalar de Santa Fé para um café da manhã com burritos, jalapeños e bacon. Aqui, no fronte do lar, agradecimentos também são devidos aos meus queridos amigos Melinda Snodgrass e Daniel Abraham, por seu encorajamento e apoio. Ao meu webmaster, Pat Nagel, por manter meu canto na internet. E a incrível Raya Golden, pelas refeições, pela arte, pela alegria inabalável que ajuda a brilhantar todos os dias sombrios em Terrapin Station. Mesmo quando tenta roubar meu gato. O tempo que levei para dançar esta dança teria sido certamente duas vezes mais longo, sem a ajuda do meu fiel e mordaz assistente e algumas vezes companheiro de viagem Ty Frank, que cuida do meu computador quando Stephen não está por perto, mantém as arrebatadoras multidões virtuais do lado de fora das minhas portas virtuais, atende meus recados, faz meus depósitos, faz o café, anda a pé e troca 10 mil dólares para mudar uma lâmpada. Tudo isso enquanto escreve seus próprios livros às quartas-feiras. Finalmente, mas não por último, todo meu amor e gratidão à minha esposa Perris, que dançou cada passo ao meu lado. Amo você, Phipps. George R. R. Martin, 13 de maio de 2011 Sobre o autor George R. R. Martin vendeu sua primeira história em 1971 e vem escrevendo profissionalmente desde essa época. Já escreveu fantasia, terror e ficção científica. E para seus pecados, passou 10 anos em Hollywood como escritor-produtor, trabalhando em The Twilight Zone, Beauty and the Beast e vários longa-metragens e pilotos para a TV. Em meados dos anos 1990, retornou à prosa, seu primeiro amor, e começou a trabalhar em sua série épica, fantástica, As Crônicas de Gelo e Fogo. Desde então, tem estado nos sete reinos. Sempre que pode, retorna a Santa Fé, Novo México, onde vive com a esposa, Perris e seus quatro gatos.